Uma espetacular aqui na Arena do Retiro, 45 mil pessoas acompanham a expectativa para esse jogo, já estão ansiosas com certeza para esse confronto que é simplesmente um dos clássicos mais respeitados e mais importantes do futebol brasileiro. Clássico das multidões, duas das maiores torcidas do Nordeste, duas das maiores torcidas do Brasil se encarando aqui no que eu estou chamando agora de Arena do Retiro, porque é a casa do esporte nos jogos até o final do ano, muito possível né, por conta dessa suspensão das obras. E como em todos os jogos, aí o lado ruim, a reclamação em relação ao trânsito, eu passei duas horas para deixar a Rádio Jornal e chegar na Arena, é muito trânsito, todo mundo que veio para cá encarou esse congestionamento. Mas em relação ao time, pouco tempo de preparação para o jogo, porque o esporte teve uma decisão contra o Muricy pela Copa do Brasil no meio de semana, já teve o primeiro jogo dessa semifinal contra o Santa no Arruda, e agora é muito na base da conversa, muito no que o técnico Mariano Sosso prepara para o jogo, porque são duas vagas com três atletas brigando pela titularidade. Alain Ruiz, Romarinho e Barleta, daí vão sair dois para o time titular e um fica no banco. Quem está no banco aqui do meu lado é o zagueiro Rafael Thierry, capitão do time que vai para o seu quarto jogo, quinto jogo, sem jogar. Ainda se recuperando de uma lombalgia, o atleta está mais uma vez fora de combate. Alisson Cassiano novamente será titular ao lado de Luciano Castan. Ao lado do Rafael Thierry, tem um outro atleta, Pedro Lima. Pedro Lima foi expulso no jogo de ida. Também está fora do jogo. E aí, Lucas Jamon, a tendência é que seja o titular. E atenção, hoje jogo de torcida única, jogo só com a presença de torcedores rubro-negros, mas o esporte na próxima segunda-feira vai entrar com recurso para pedir ao STJD a reavaliação de tudo isso, né? De toda a punição após as prisões dos bandidos que tentaram assassinar toda a delegação do Fortaleza. E mais, o esporte vai tentar colocar público já para o Clássico contra o Náutico. Na segunda-feira, o esporte vai entrar com recurso, tentando colocar a torcida aqui na Arena do Retiro contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Daqui a pouco, com a confirmação da escalação do esporte, a gente volta aqui na nossa transmissão, Marcelo. Tá certo, valeu, bom trabalho pra você, João Vitor Amorim. Infelizmente, né? Infelizmente, já tivemos relatos de violência hoje pela manhã no bairro de Setúbal, em boa viagem, por conta da torcida, das torcidas que estão proibidas de entrar nos estádios. E tem uma faixa gigantesca da organizada responsável, claro, pessoas dessa organizada fizeram aquele atentado, né? E tem uma faixa gigante aqui na Arena. Pois é, João Vitor Amorim. E as inteligências do futebol, elas permitem que, a nível nacional, não pode, tá fechado pro torcedor. Hoje tem 45 mil pessoas. Talvez sejam pessoas diferentes, né? 15 horas 41 minutos e o outro lado da história, Cobra Coral, também é destaque com o repórter Dinâmico. Um abraço, boa jornada, Igor. Grande, Marcelo. Forte abraço pra você, amigo. Ótima tarde, uma ótima jornada. Um abraço, amigo. Um abraço pra maior audiência do Norte e Nordeste do país. O Santa vai ter que enfrentar o seu arquirrival, buscando um lugar na decisão do campeonato pernambucano. E vai ter que enfrentar, também, uma pressão imensa aqui na Arena de Pernambuco. O público já é espetacular e tende a ser óbvio, muito maior do que o que estamos presenciando e vendo aqui nas cadeiras da Arena de Pernambuco. Ao contrário do esporte, como o João já disse, que teve aqui na Arena o compromisso na Copa do Brasil, O Santa teve a semana toda livre, aberta, tal qual semana passada, antes do empate em 1x1, nas Repúblicas Independentes do Arruda, onde o Santa Cruz teve sua performance muito elogiada pela torcida e pelo seu comandante, o técnico Itamar Chuli. Domingo passado, depois do jogo, o Santa deu folga geral para o elenco descansar. Na segunda teve reapresentação e, durante toda essa semana, treinos matinais para o elenco do Santa Cruz. Na quinta, a notícia ruim. O zagueiro Paulo César, ao chutar uma bola aqui mesmo, num treinamento que aconteceu na Arena de Pernambuco, sentiu uma fisgada na coxa, o que foi detectado uma lesão grau 2 na musculatura. Atleta fora do jogo de hoje e, se o Santa passar para a decisão, aí ele vira dúvida para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, que acontece no dia 30 desse mês de março. E o técnico Itamar Chuli quase tinha outro problema para armar o Santa, hoje, minutos antes da escalação oficial ser divulgada. Isso porque Caio Melo, que foi poupado em alguns treinamentos preparatórios dessa semana, o Caio Melo fez o último teste aqui com o departamento físico do Santa, com o preparador Tacão, deu dois chutes no gol, algumas pedaladas, levou voia da torcida do esporte, o que é natural, mas acenou positivamente para o Tacão. Está pronto para o jogo Caio Melo, não será mais um desfalque para o técnico Itamar Chuli, que ontem, inclusive foi uma ideia do presidente do Santa, Bruno Rodrigues, ontem, depois do treinamento que aconteceu pela manhã, depois desse treinamento, houve um almoço envolvendo comissão técnica, diretoria, elenco profissional e familiares dos jogadores. Uma confraternização, pré-decisão para o jogo de hoje, na arena apenas com torcida Rubro Negra. Na saída do Santa agora do hotel, em que o Santa ficou concentrado em Boa Viagem, mais familiares, torcedores, dando aquela última força, aquela última mensagem de apoio para essa decisão que o Santa Cruz terá pelo campeonato pernambucano. Detalhe, né Marcelo, para a gente fechar, três objetivos do Santa Cruz nesse campeonato pernambucano. O primeiro deles já foi conquistado, semifinalista do pernambucano, já tem em calendário na Série D do ano que vem. Se eliminar o esporte aqui, na arena de Pernambuco, o Santa garante para o ano que vem a Copa do Brasil. E se o Santa for campeão pernambucano, chegando a decisão, o Santa vai ter Copa do Brasil, Série D, Pernambucano e também a fase de grupos da Copa do Nordeste. Goleiros do esporte entram para o processo de aquecimento, goleiros do Santa também. Só para a gente fechar também, Marcelo, a tabela da Série D, ela será publicada a qualquer momento, mas ontem a CBF já anunciou que o regulamento específico da competição não está alterado, não será alterado. Uma notícia péssima para o Santa, que reunia esperança de jogar a Série D desse ano. Mas com a permanência do mesmo regulamento, o Santa não vai jogar a Série D, inclusive os grupos já foram divulgados pela CBF, Retro e Petrolina no A4, os dois no mesmo grupo. Marcelo, sem mais delongas, quando você quiser, já tem em mãos a escalação do Tricolor do Arruda para essa decisão. Opa, então vamos aproveitar o Série D, o esporte também está definido, vamos começar pelo mandante, 15 horas 46 minutos, o Leão, depois a Cobra Coral, João Vítor Namorim. Esporte definido e com um time extremamente ofensivo. Eu mesmo achava que estava entre, dos três, entre Alain Ruiz, entre Romarinho ou Barleta, duas vagas. Mas não, Fabrício Domingues será o lateral direito do esporte. Alain Ruiz vai fazer mais essa função, ali uma espécie de segundo volante. E o esporte vai de ofício com apenas um volante, que é o Felipe. Anote a escalação do super time da ilha para o Clássico. 22, Kaique França. Goleiro Kaique França, camisa 22. Fabrício Domingues, na direita, camisa 8. 8 para Fabrício Domingues. Alisson Cassiano mantido no time, no lugar do Thierry, camisa de número 12. Luciano Castan, camisa de número 40. Na lateral esquerda, Felipinho tem a meia dúzia. Felipe, camisa de número 94. Alain Ruiz, camisa de número 10. Lucas Lima, o maestro, camisa 19. Cristian Barleta, camisa de número 30. Custagol, o Gustavo Coutinho, camisa 9. E Romarinho, camisa de número 11. Repetindo o super time da ilha para o Clássico. Kaique França, 22. Fabrício Domingues, 8. Alisson Cassiano, 12. Luciano Castan, 40. Felipinho, meia dúzia. 94, Felipe. 10, Alain Ruiz. 19, Lucas Lima. 30, Barleta. 9, Coutinho. 11, Romarinho. Prepara o papel, prepara a caneta. Porque hoje vai ser no papel e na caneta. Nada digital, porque o 4G foi embora, Marcelo. Opa! 15 horas e 48 minutos e o outro lado da história. O visitante, a Cobra Coral com o dinâmico Igor Moura. Valeu, Marcelo. Vamos lá, então, para a escalação do Santa. Faço minhas as palavras de João. Se tiver algo urgencial para me dizer, mande carta. Não mande WhatsApp. Vamos lá, então. Telegrama serve, amigo. Chega mais rápido. Agora, a escalação do tricolor do Arruda para a decisão. 1, goleiro, William. William, goleiro, camisa 1. 2, Tote. 3, Ítalo Melo. 4, voltando o capitão Rafael Pereira. Meia dúzia, João Vitor. Permanece na lateral esquerda. Meio campo tem Lucas Siqueira. Camisa 5. 8 para Caio Melo. 10 para Matheus Melo. Voltando à titularidade, colocando João Pedro no banco. O trio ofensivo terá João Diogo, camisa de número 7. Tiaguinho, camisa de número 17. Pedro Bortoluso, camisa de número 9. De cima a baixo, tricolor do Arruda. 1, William. 2, Tote. 3, Ítalo Melo. 4, Rafael Pereira. Meia dúzia, João Vitor. 5, Lucas Siqueira. 8, Caio Melo. Voltando à titularidade, 10, Matheus Melo. 7, João Diogo. 17, Tiaguinho. 9, Pedro Bortoluso. As opções do técnico Itamar Chulli. 12, goleiro Rock Kennedy. 11, meia João Pedro. Autor da assistência para o gol do Lucas Siqueira no primeiro jogo da semifinal. 13, para o zagueiro Juan. 14, para o zagueiro Luiz Felipe. 15, para o volante Henrique Lortelo. 16, para o lateral esquerdo Juan Tavares. 18, para o volante ou ponta Claudinei. 19, para o centroavante Gilvan. 20, para o meia Felipe Cardoso. 21, para o volante Carlos. 22, para o lateral direito Elison. 23, para o centroavante Gabriel Cardoso. E 27, zagueiro ou volante Dudu Ferraz. Santa, definido para o clássico Marcelo. Tá certo, valeu Igor Moura. Oi, João Vitor. Deixa eu trazer também já o banco, para o nosso Ralf anotar. O banco do esporte. Tiago Couto, goleiro, camisa 21. O lateral direito Roberto Rosales, camisa 28. O lateral direito Lucas Ramon, camisa de número 2. O número 48 é Pedro Martins. Volante Pedro Martins, 48. O número 39 é Ítalo. Volante Ítalo, 39. Fábio Matheus, camisa de número 47. 47 para Fábio Matheus. Lucas André, camisa 55. 5, 5, Lucas André. Pedro Vilhena, opção para o meio campo, camisa 17. Arthur Kaique, opção para o ataque, camisa de número 20. 59 para Tite Ortiz. Tite Ortiz, camisa 59. Pabllo Diego, atacante, camisa 27. 27 para Pabllo Diego. E Zé Roberto, 99. Vou repetir o banco. 21, Tiago Couto. 28, Roberto Rosales. 2, Lucas Ramon. 48, Pedro Martins. 39, Ítalo. 39, Ítalo. 47, Fábio Matheus. 55, Lucas André. 17, Pedro Vilhena. 20, Arthur Kaique. 59, Tite Ortiz. 27, Pablo Diego. 99, Zé Roberto. Eu volto daqui a pouco com os palpites da galera. O palpite PixBet, Marcelo. Tá certo, valeu, João Vítor Amorim. São 15 horas e 52 minutos. Tem repórter circulando com o microfone da Rádio Jornal. Mais um extraordinário valor do Scrat de Ouro. Está chegando o garoto de ouro do Scrat. O nosso querido Raul Dinei Alves. Às 15h52. Boa tarde, Raul Dinei. Raul Dinei Alves. Um abraço, Raul Dinei. Raul Dinei com a gente. Às 15h52. Ok? Opa, um abraço, Raul Dinei. Grande Marcelo Araújo. Muito boa tarde pra você, amigo. Pra todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Jornal e na JCFM. Eu falo diretamente da entrada do setor sul da Arena de Pernambuco. E eu já adianto, Marcelo, que tem uma fila gigantesca. Fazendo curvas, inclusive, amigo, de torcedores tentando entrar na Arena de Pernambuco. Na medida em que o horário do jogo vai se aproximando, as filas naturalmente vão crescendo. A gente chegou aqui há cerca de uma hora e já tinha um fluxo de pessoas muito grande. Já tinha gente também, muitas pessoas já dentro da Arena de Pernambuco. Mas o estacionamento quase que completamente lotado. O trânsito muito intenso pra chegar até aqui. E é uma dificuldade que quem deixou pra chegar mais em cima da hora tá tendo. A fila tá maior do que antes. Tô olhando nesse exato momento. Tá uma fila maior, uma aglomeração maior de pessoas. Mas o pessoal tá entrando, o pessoal tá conseguindo chegar. A grande dificuldade, e aí eu já adianto pro torcedor ou pra torcedora que estão a caminho, tem sido o trânsito pra chegar até o estádio em si. E depois que você chega no entorno do estádio, existe um trânsito muito grande pra entrar no estacionamento, pra conseguir chegar até a entrada de fato do estádio, a entrada de fato da Arena de Pernambuco. Contando a nossa própria experiência, a gente levou cerca de duas horas da sede do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que fica no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, até aqui, a Arena de Pernambuco, até aqui em São Lourenço da Mata. Então, um tempo atípico, né? Maior do que o habitual pra chegar no estádio. Mas depois que chega, pelo menos o que os torcedores estão dizendo, as pessoas que estão entrando, estão dizendo que não estão tendo problemas com fila, nada disso não, as catracas estão funcionando tudo direitinho. Vamos ouvir algum relato de alguns torcedores? Vamos lá, Marcelo. Eu tô com um torcedor do que que tá chegando. Como é seu nome, irmão? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Anderson. Você vem de que bairro? Eu vim lá de Torrões. Foi tranquilo pra chegar aqui ou muito transo? Como é que tava a movimentação? Muito transo foi complicado também por causa do ônibus do time adversário, né, que tava vindo aí. Tinha uma escolta muito grande. Aí acabou segurando bastante lá o transo. Tá complicado. E as filas pra entrar na Arena? Como é que foi? Por enquanto ainda tá tranquilo. Tá faltando agora uma hora, né? Exatamente uma hora pra os dois iniciar. Por enquanto ainda tá tranquilo. Tem uma fila, mas tá tranquilo. Beleza. Bom jogo. Valeu. Aproveita aí. Tá certo. Valeu, Raul Dinei Alves. Quinze horas e cinquenta e cinco minutos. Daqui a pouquinho, Ralf de Carvalho. Bola de Ouro que diz todas as verdades. Também Alexandre Costa. O Explosão do Escrete. Vamos a um rápido intervalo. Faltando cinco minutos pras quatro. Rádio Jornal Pernambuco no seu rádio. Chegou o Pitu Remix. A Ice da Pitu. Vamos eleger o craquetone da partida. Que, como todo craque, também adora saborear a linha completa de produtos Tony. Salsicha, salsichão, linguiça calabresa, mortadela e o novo hambúrguer Tony. Alô, PixBet, meu amor. Vale a pena se jogar. Pode apostar. Vou te dar um palpite. Hoje vai ser pressão. Então me arrasta pra cima. Tira meus pés do chão. Me chama de avião. Vale a pena se jogar. Pode apostar. Vai ter Pix, vai ter Bet e até o Zóia. Eu tô pro jogo. Eu também tô. E vale a pena se jogar. PixBet. Vale a pena se jogar. Pode apostar. Pode apostar. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. É economia que você quer? Na Tupan tem diversas ofertas imperdíveis pra você. Se liga. Porta de alumínio oitenta por dois e dez. Pasculante vidro canelado quality por quatrocentos e quarenta e nove e noventa. Tinta acrílica fosca vinte litros rende muito coral por duzentos e sessenta e nove e noventa. Balcão inox um e vinte por cinquenta e três por treze e meio centímetros gel plus por cento e setenta e nove e noventa. Piso cinquenta e oito por cinquenta e oito tipo A em cenote por vinte e quatro e noventa. Você tem CNPJ? Então aproveite todas as vantagens da Tupan Empresas. Tupan. Aqui você é de casa. Vamos eleger o craque Tony da partida. Que como todo craque também adora saborear a linha completa de produtos Tony. Salsicha, salsichão, linguiça calabresa, mortadela e o novo hambúrguer Tony. Conheça a mini cervejeira prêmio da Fricom. Mantenha sua cerveja sempre gelada e comemore a vitória do seu time do coração. Na hora de escolher a sua cervejeira, não dê bola fora. Escolha da indústria Fricom. Campeã em refrigeração e presente em mais de cento e quinze países nos cinco continentes. Acesse frecom.com.br e saiba mais. Fricom, patrocinadora oficial da equipe de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol. Aqui a melhor cobertura do futebol. Muito mais emoção, informação e credibilidade. Agora quinze horas e cinquenta e oito minutos. O escrete de ouro é show de bola. Semifinal do Campeonato Pernambucano, jogo da volta. Até agora quarenta e nove partidas realizadas, vinte e três vitórias dos mandantes, dez empates, dez seis vitórias de visitantes. Cento e trinta e um gols marcados, média de dois vírgula sessenta e sete por partida. Giva do Retro é o artilheiro com seis gols. Seguido de Bortoluso do Santa Cruz, Emerson Galego do Petrolina, Rodrigo do Afogados e Ericles do Maguari, cada um com quatro gols marcados. Os melhores ataques, o Santa Cruz com dezoito gols em onze jogos. O Esporte com dezessete gols em dez jogos, uma partida a menos. As melhores defesas, Náutico, quatro gols sofridos em onze jogos. E o Retro, quatro gols sofridos em dez jogos, quer dizer, uma partida a menos. O torcedor já sabe, o regulamento simples, simples. Houve empate no primeiro jogo por um a um, um novo empate em qualquer placar, zero a zero, um a um, dois a dois, três a três, leva para os pênaltis. Quem vencer estará nas finais contra Retro ou Náutico que se enfrentam amanhã. Vamos à análise pré-jogo. A partir de agora, já com as duas escalas, tanto o Esporte definido pelo Solso, quanto o Santa Cruz definido pelo Itamar, às dezesseis horas. Mas vem aí, o Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Surpresa nas escalações, Ralf. Um grande abraço, boa jornada. Obrigado, Marcelo. Ralf de Carvalho com a gente, às dezesseis horas, aqui na pré-jornada esportiva. Você nos acompanhando pela Rádio Jornal e também JCFM. Onde quer que esteja, muito obrigado pelo carinho da audiência e equipe esportiva que tem a coordenação do maior gol do mundo, Haroldo Costa. Estamos acompanhando o segundo tempo de jogo na Bundesliga, Hoffenheim e Stuttgart. O Stuttgart vai vencendo por dois a zero, né? Fazendo uma bela campanha, chegando à frente na classificação. Ralf, tudo ok agora? Bom, vamos lá. Boa tarde, Ralf. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, gente. É uma surpresa. Você perguntou se tem surpresa. Digamos que sim, mas não tanto no caso do Esporte Clube do Recife. E para entender por que o Mariano Sosso está escalando Fabrício Domingues de lateral, ao invés de escalar Lucas Ramon ou Roberto Rosales, A gente precisa explicar, na hora em que o Esporte anunciou que estava contratando o Fabrício Domingues, se disse, ele joga em pelo menos três posições bem. Lateral direito, volante e meia. E sabem que ele jogou primeiro como ponta. Então, veja, coisa interessante. Uma posição que não estava, digamos, relacionada antes para o jogador. E ele jogou bem. Agora, a gente viu jogando contra o Fortaleza como volante e fazia a função dupla no jogo que todo volante, todo segundo volante faz. Quando o time tem a posse de bola, ele apoia o ataque e joga como meia. Quando não tem a posse de bola, ele se posiciona para marcar como volante. Então, veja, o Fabrício Domingues, em todas as posições que ele foi colocado para jogar, como meia, como ponta e como volante, nesse jogo contra o Fortaleza, ele foi bem. Ele foi um dos principais jogadores, principalmente no primeiro tempo do jogo com o Fortaleza. Então, agora, faltava experimentar esta posição que também ele faz bem, já fez antes, que é de lateral. Daí, eu digo, é surpresa não tanto, porque a gente sabia das qualidades deste polivalente. Nós vamos agora apenas aferir em campo. Mas já tínhamos a informação do que o Fabrício jogava na lateral direita também. O esporte, ele entra como o Santa Cruz e, por isso, o jogo deve ser muito bom e encardido mesmo, porque são equipes que precisam ganhar. A segunda partida tem que sair um vencedor. Pode ser até nos pênaltis, mas certamente que ninguém quer ir aos pênaltis, porque os pênaltis têm outros fatores além da qualidade. E aí, para não correr risco, o ideal é ganhar no tempo regulamentar. E assim vão jogar esporte Santa Cruz agora, na tarde de hoje. A escalação do esporte, então, Fabrício Domingues é uma novidade, porque neste time ele está escalado como lateral pela primeira vez. A gente sabe e percebeu já que ele sabe marcar, sabe apoiar e sabe fazer o papel de ponta. Daí, ele pode ocupar todo o corredor do lado direito, inclusive para jogar, apoiando o Barleta para tentar quebrar a última linha em cima de João Vítor da equipe do Santa Cruz. O meio campo do esporte, ele está mais rico porque, na verdade, o técnico vinha colocando o Lucas Lima de ponta. E Lucas Lima fazia a ponta, fechava para dentro, trabalhava como meia. Onde ele estivesse, ele era um municiador do ataque, botava uma bola em cima da outra para que os atacantes definissem. Agora ele vai especificamente para o meio campo. Então, o esporte está mais do que ofensivo. Está jogando, inclusive, com dois meias. Um volante, que é o Felipe, Lucas Lima e Alan Ruiz vão jogar por dentro, porque Barleta está em uma ponta, Romarinho está na outra e Gustavo Coutinho está na posição de centroavante. Aí a gente supõe, se o time acertar, o esporte vai ter construção e finalização. Depende, porque Gustavo Coutinho, no último jogo que foi contra a equipe do Murici de Alagoas, ele não estava num dia inspirado para finalizar. Perdeu até as três chances ali. Mas não é o normal. Esse cara, ele tem sete gols em quinze jogos. É um artilheiro. Então, hoje o esporte está sinalizando aí com um time ofensivo, com jogadores de qualidade na construção e com jogadores de qualidade para a finalização. O Santa Cruz, ele perdeu o Paulo César, que jogou com o Ítalo a primeira partida lá no Arruda. Mas eu acho que está minimizado o prejuízo do Santa Cruz e, por isso, não houve surpresa, porque está voltando o veterano Rafael Pereira, que jogava com o Paulo César e já jogou com o Ítalo. Só que hoje vai ser Ítalo e Rafael Pereira uma dupla de zaga. Então, dupla que também se conhece. Creio que o Santa Cruz não vai ter perdas aqui, apesar de que Paulo César mostrou ser um zagueiro muito regular. O João Vitor continua merecendo do técnico a confiança da titularidade. Tanto é que Juan Tavares está no banco e Juan Tavares era antes destas duas finais. O titular da lateral esquerda. O João Vitor ganhou a posição na hora da onça beber água, ou seja, na hora de definir a vaga para a final. Então, está aí o João Vitor. Jogou bem todas as partidas anteriores. No segundo tempo ele foi substituído pelo Juan Tavares. E tanto o João Vitor começou bem aquele jogo, como o Juan Tavares terminou bem também aquele jogo. Tem dois na posição jogando mais ou menos próximo um do outro. Lucas Siqueira, Caio Melo e Matheus Melo. A família Melo está de volta ao meio campo. No jogo passado foi o João Pedro quem fez essa função de meia. O Matheus Melo ficou no banco, entrou já no fim do jogo. Mas era o titular e acredito ser o jogador mais criativo desse meio campo da equipe do Santa Cruz. Então, em tese, o João Pedro está bem, mas o Matheus Melo tem, digamos, bons recursos técnicos. E conhece muito bem a posição e é um jogador de qualidade. Então, acho que o Santa Cruz está no ganho. Se Matheus Melo tiver que sair, João Pedro já mostrou que joga bem. E a gente vê que o Matheus Melo, de fato, era para ter sido titular até no primeiro jogo e não foi, talvez, porque voltava de contusão. Agora, ataque. Tiaguinho, Pedro Bortoluso e João Diogo. A impressão é que o Santa Cruz tem em campo o melhor ataque deste elenco. Há uma variação aí que o João Pedro também já jogou de ponta. É um jogador adaptável. É um meia que joga de ponta também, como virou uma normalidade hoje, não apenas aqui no futebol de Pernambuco, mas no futebol brasileiro. São os meias habilidosos. O chamado meio ofensivo é aquele que finaliza assim, é que finaliza. Porque tem o chamado meia central. É mais da construção. Mas o meia ofensivo seria o ponta de lança no passado. Aquele jogador que joga ao lado do centroavante ou atrás dele e que também finaliza e dialoga na base da tabelinha para tentar abrir espaço e clarear a frente do gol. Então, falando de um e de outro, nós vamos ter duas equipes em tese com a força máxima para essa decisão, para este jogo aqui. E bora para frente. Débora Cecília foi a escolhida para apitar esta partida. Débora Cecília é FIFA. Apitou o jogo anterior, o anterior dela que eu vi apitar. Havia uma queixa de que ela parava muito o jogo. Ao contrário, nessa partida ela fez o jogo fluir. Estava dando aquela vantagem na hora das faltas, em que o time conseguia que a bola fosse recuperada por outro jogador e seguia em frente. Ela acompanhava aquelas pequenas faltas que alguns árbitros não dão para não matar a velocidade do jogo. Falta que depende da interpretação do juiz. Ela também deixou fluir e correr. Ou seja, nós tivemos um jogo sem ser fracionado com a Débora Cecília e foi uma arbitragem boa. Daí, ela ficou recomendada para novamente voltar a apitar. E eu acho que ninguém vai ter susto com relação à escalação ao nome dela. Francisco Chaves Bezerra e José Romão. Dois assistentes que já têm estrada. Então, creio que a arbitragem pode dar tranquilidade hoje à Esporte Santa Cruz na condução do jogo. E vamos esperar. Aquela história de favorito que a gente sempre costuma dizer, olha, o jogo se define quando o juiz apita e a partida termina. Mas o favorito é esse? Hoje, eu vou me abster de dar favoritismo, que seria para o Esporte, pelo elenco que tem, pelo investimento que fez. Mas em razão do primeiro empate, onde até o Santa Cruz jogou melhor, em razão do jogo com o Muricy, que o Esporte estava jogando diante de uma equipe modesta do futebol do Nordeste e não conseguiu ganhar no tempo regulamentar, o Esporte perdeu as prerrogativas e o status de favorito. Ele vai ter que suar. Agora, com o time que o Esporte tem, na hora que acertar, ele tem uma probabilidade de fazer um bom jogo. Mas o Santa Cruz ganhou confiança. O Santa Cruz jogou uma partida determinada, atacando, sendo ofensivo, jogando com intensidade, em profundidade e voltando na recomposição e se defendendo bem naquele jogo primeiro com o Esporte. O gol de empate foi um gol de falta. Numa bola que passou ao lado da barreira e encaixou junto ao posto direito, o goleiro não conseguiu alcançar. Então, o Santa Cruz acabou cedendo o empate no finalzinho. Mas aquela partida chegou a jogar melhor que o Esporte. Isto tira do Esporte o favoritismo, mas também não dá o Santa Cruz, porque o Esporte tem um eleco forte. Um eleco nitidamente de jogadores de boa qualidade. Então, é prudente se dizer ao torcedor, vamos deixar o juiz apitar. E aí, dentro de campo, repito aqui, vou parodiar Iata Júnior. Dentro de campo, quem tem garrafa vazia para vender, vai faturar. Então, é isso aí que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, o que se apresenta é um jogo de grande intensidade, até pela necessidade de sair um vitorioso. É um jogo hoje de times que estão com confiança, os próprios times estão confiantes e os torcedores estão confiando neles. O Santa Cruz colocou quase 35 mil, aliás, quase 40 mil torcedores no primeiro jogo. O Esporte botou mais de 45 mil, já que vendeu antecipado para o jogo de hoje. Então, isto mostra que as duas torcidas confiam nos seus times, nos seus elencos. Cabe a nós aqui, da Rádio Jornal, conferir Marcelo Araújo. Tá certo, valeu, bom trabalho, Ralf de Carvalho. São 4 horas 13 minutos, um breve intervalo. Ainda tem mais na pré-jornada do Escratch. Faltam 17 minutos para a bola rolar na Arena de Pernambuco. 4 e 13 agora. Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. Conheça a Mini Cervejeira Prêmio da Fricom. Mantenha a sua cerveja sempre gelada e comemore a vitória do seu time do coração. Na hora de escolher a sua cervejeira, não dê bola fora. Escolha da indústria Fricom, campeã em refrigeração e presente em mais de 115 países nos cinco continentes. Acesse fricom.com.br e saiba mais. Fricom, patrocinadora oficial da equipe de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar. Pitu Remix, bora arrasar. Convito Remix, limão ou abarca, chica um pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. É economia que você quer? Na Tupan tem diversas ofertas imperdíveis pra você. Se liga. Porta de alumínio oitenta por dois e dez. Pasculante vidro canelado quality por quatrocentos e quarenta e nove e noventa. Tinta acrílica fosca vinte litros rende muito coral por duzentos e sessenta e nove e noventa. Balcão inox um e vinte por cinquenta e três por treze e meio centímetros. Gal Plus por cento e setenta e nove e noventa. Piso cinquenta e oito por cinquenta e oito tipo A em cenote por vinte e quatro e noventa. Você tem CNPJ? Então aproveite todas as vantagens da Tupan Empresas. Tupan, aqui você é de casa. Vamos eleger o craque Tony da partida. Que como todo craque, também adora saborear a linha completa de produtos Tony. Salsicha, salsichão, linguiça calabresa, mortadela e o novo hambúrguer Tony. PIXBET, vale a pena se jogar. Pode apostar. Aqui a melhor cobertura do futebol. Muito mais emoção, informação e credibilidade. Agora dezesseis horas e dezesseis minutos. O Escrete de Ouro é show de bola. Marcelo Araújo. Pré-jornada do Escrete de Ouro, semifinal do Campeonato Pernambucana. Um chamado. Isso. Fala aí, Igor. Um problema, um problema envolvendo a diretoria do Santa, Marcelo. Ah. É, deram um camarote para a diretoria do Santa, inclusive o presidente Bruno Rodrigues, diretor de comunicação e há quinze minutos atrás, aproximadamente, me mandaram uma mensagem dizendo, Igor, colocaram a gente aqui e não tem polícia perto. Sem policiamento. Aí agora começou uma discussão e alguns torcedores do esporte começaram a jogar copo com líquido, água, cerveja, refrigerante, tentando atingir esses membros da diretoria do Santa que estavam do lado de fora do camarote. O que é que aconteceu? Agora os membros da diretoria do Santa entraram, estão numa parte interna, com vidro protegendo de possíveis objetos arremessados e a polícia estava sem agir até pouco tempo atrás, até que um jogou um copo em direção a essa diretoria do Santa, um policial viu e recolheu esse torcedor. Olha, Marcelo, eu estou recebendo aqui uma imagem de um espancamento a um torcedor, supostamente do Santa Cruz, por membros da torcida jovem do esporte. Você vê que esse negócio de torcida única não evita violência. Isso está ocorrendo nas ruas do Recife. Eu vou identificar a rua aqui direitinho, mas estou aqui com o vídeo e a gente vê o espancamento. Então, você note que, será que vão querer responsabilizar um clube por estar havendo agora um espancamento de torcedor no Recife e o jogo é lá na arena, a 22 quilômetros ou 20 quilômetros de distância? Então, não sei. Mas torcida única, minha gente, não resolve a violência, lamentavelmente. Então, está havendo violência. O jogo nem sequer começou, porque vai começar às quatro e meia. E a torcida jovem, que está banida de estádio, ela continua fazendo estrago na rua. Lamentavelmente, este é um registro com vídeo. É um registro com imagem. Infeliz demais. Oi, Raul Dinei. Não, eu estou dando uma olhada no lado de dentro do estádio e no lado de fora também. Eu estou tentando fazer esse trânsito até para saber como é que está o movimento nas duas partes. Dentro do estádio, o cenário, o panorama que a gente tem é de quase todos os setores cheios. Quase todos os setores lotados. Mas ainda muitas filas, tá? Na parte de fora, ainda muita gente para entrar. O panorama é o seguinte. O acesso até chegar, de fato, na arena de Pernambuco está complicado. Tem muito trânsito. É dificuldade para estacionar. Tem um fluxo grande de pessoas, o que é natural, né? A expectativa aí de 45 mil pessoas indo para um lugar só. Só que as filas, apesar de estarem grandes, elas estão andando. Não está tendo nenhum problema, pelo menos onde eu circulei, que foi no lado sul e no lado oeste da arena, não tem nenhum problema em relação a catraca, a entrada, a leitura de ingressos. Não, nada disso. O pessoal está chegando e está conseguindo entrar. Mas é um fluxo grande de pessoas que ainda está entrando no estádio e ainda está tendo que enfrentar uma longa fila até conseguir chegar nas cadeiras da arena. Tá certo. Obrigado, Raul. 4 horas e 19. Vamos dar uma passadinha muito rápida com ele, que vai narrar as emoções da segunda semifinal, do jogo da volta, das semifinais do campeonato pernambucano. Esporte Santa Cruz na arena de Pernambuco. Está chegando a explosão do escrete. Grande abraço. Boa jornada, Alexandre. Grande Marcelo, um abraço para você, para o nosso Igor Moura, João Vitor, Ralf de Carvalho, toda a equipe envolvida aqui neste grande jogo da semifinal do campeonato pernambucano entre Esporte e Santa Cruz aqui na arena de Pernambuco. Bonita, Marcelo. Está linda, com um público espetacular para esta tarde ensolarada na capital pernambucana e na região metropolitana do Recife, já que a arena fica situada aqui em São Lourenço na Mata. O trajeto, Marcelão, esse é outra história. A gente contava aqui com o Tony Araújo por volta de uma hora e cinquenta minutos, duas horas. Porque só o acesso para chegar aqui à arena foi de uma hora e cinquenta. Só que chegando aqui, há batedores do batalhão de trânsito, da polícia militar e desviaram a entrada da imprensa fazendo com que a gente fizesse uma volta na arena, um tour na arena para estacionar. Mas chegamos cedo, a Radional sai cedo para um jogo como esse e sem dúvida um espetáculo do futebol pernambucano. Aqui, Marcelo, na bola, a gente espera um grande clássico envolvendo duas grandes camisas do futebol pernambucano, nordestino e brasileiro. Já se encontraram por muitas vezes e evidentemente que a gente sabe da rivalidade do grande jogo, de grandes jogadores, de marcas que tiveram aqui e que vem acompanhando esse clássico ao longo dos anos, é o clássico das multidões, sem a presença de um torcedor, no caso visitante que é o torcedor do Santa Cruz, semana passada os tricolores colocaram mais de trinta e cinco mil no Arruda, aqui o esporte deu uma resposta e vai com mais de quarenta e cinco mil torcedores os ingressos, a carga máxima esgotada, esses ingressos foram vendidos de forma antecipada e aí a gente espera que na bola seja realmente um espetáculo, um jogaço que a Rádio Jornal e a JCFM vão transmitir. Tá tudo pronto Marcelão, a gente vai rolar a bola aqui com o Scrat, grande abraço pra todo mundo, boa jornada, um ótimo jogo que vença o melhor, tamo junto o grande Marcelo Araújo. Grande abraço, ótima jornada Alexandre Costa, vamos direto pra João Vitor Amorim, tá chegando às quatro e vinte e um, fala João. Marcelo, estamos voltando aqui da Arena de Pernambuco pra trazer agora o palpite Pixbet. PIXbet, você vai tentar adivinhar aqui o placar do jogo e aposta na Pixbet com apenas um real, o saque é o mais rápido do mundo, é muito fácil pra você apostar, tem muita credibilidade e facilidade e claro o saque mais rápido do mundo. Deixa eu conversar com você primeiro, como é seu nome? Vinícius. Vinícius veio de onde? De Campo Grande. Muito trânsito? Muito trânsito mesmo. Quanto tempo de Campo Grande pra Arena? Vixe, eu acho que eu demorei umas duas horas e meia. Duas horas e meia, eu tirei daqui duas horas, é muito ruim vir pro jogo na Arena desse jeito, né? Mas vai valer a pena. Vai valer a pena? O que vale a pena é apostar na Pixbet, o teu um real que você pode apostar na Pixbet vai ser em que placar? 2x0, fácil, fácil. Agora o pessoal tá no rádio, né? 2x0 pra quem? Pro esporte. Gols de quem? Gols de Romarinho e... Zé do Bolo. Zé do Bolo. Zé de quem? Zé do Bolo, Zé Roberto. Zé do Bolo, por que Bolo? Porque ele faz muito gol. É mesmo? É muito gol. É gol também. Obrigado, meu amigo. Bom jogo pra você. Você e seu nome? Olinda. Giliard Feríssimo. Pensei que seu nome era Olinda, aí eu já ia dizer, pô, admiro esse bicho. Eu sou de Olinda, João. E de onde? Moro ali em Águas Compridas. Ah, então é meu conterrâneo. É, então. Hoje é 3x1 pro esporte. 3x1? 2x1 de Barleta e 1 de Coutinho. E tem gol no primeiro tempo, segundo tempo, como é que vai ser? 1x0 no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo. Me tira uma dúvida. Quanto tempo você passou? Você veio de onde de Olinda ali? De Olinda, Águas Compridas. Águas Compridas. Do Alto da Conquista pra cá, quanto tempo? Eu gastei, João, porque eu vim pela BR ali na 101. Eu gastei uns 30 minutos. Foi tranquilo. Não, foi rápido. Agora você saiu que horas? Ontem foi? Eu saí do meu dia. Ah, por isso. Porque tem gente que chegou ontem, né? Quem chegou aqui, se você ver uma pessoa dizendo, ah, eu cheguei aqui em 20 minutos, é porque ela já veio faz dois dias, viu? Deixa eu pegar aqui, tem o palpite. Como é seu nome, amigo? É, Nilson. Nazaré da Mata. Nazaré da Mata. É pertinho, né? Uns 60 quilômetros somente. Quanto tempo daqui pra... de lá pra Arena? 3x0. Uns 40 minutos. 40 minutinhos só, né? A estrada tava boa. Que hora você saiu de casa? Umas... 1h30 da tarde. 1h30. Qual é o teu palpite? A gente tá fazendo aqui, a aposta na Pixbet. Com 1 real você aposta. A partir de 1 real, né? Não é só 1 real, não. Você pode apostar 1 milhão. Você que é um homem que tem uma cara e tem muito dinheiro, né? Pouco. Pouco? Pouco. Pouco de muito? Pouco de dinheiro mesmo. Entendi. Qual o seu palpite pra hoje, meu amigo? Diga aí. Esporta 2x0. Gols de quem? Lucas Lima. E de... do atacante... Se esquecer o nome do homem gol, vai ter que voltar pra Nazaré, viu? É verdade. Qual é o nome dele? Fui esquecido. Rapaz, Gustavo Coutinho. É, Gustavo Coutinho. Quero mandar um abraço também pra Ciro. Ciro, que eu escuto Ciro de manhã, toda manhã, viu? Boa. Ciro já começa logo cedo. O homem trabalha demais, viu? Tá ganhando dobrado. E você, amigo? Como é seu nome? Você veio de onde? Beto Nazaré da Mata. Chegou que horas aqui? 1h30. Então saiu quando? Faz três dias que saiu pra chegar na... Saí hoje pela manhã. Chegou tão cedo, né? Nazaré da Mata. Qual o seu palpite pra aposta aqui na PixBet? Lembrando que na PixBet você joga com 1 real. O saque é o mais rápido do mundo. Inclusive a PixBet tá mudando a plataforma, tá melhorando, dando mais segurança, dando mais agilidade. Você vai apostar quanto na PixBet no teu time hoje com o esporte? 20 reais. Só, rapaz? Que confiança é essa? Isso é medo, né? Medo não. E que confiança é essa? Bota mais dinheiro. Ei. 3x0. Dois gols de Gustavo Coutinho. Você tá muito confiante. Tá muito confiante. Então bota mais dinheiro. Tá 50 reais. Dobrou. Já dobrou a aposta. Aí já pode ter um lucro maior, não é verdade? Quais são os gols que eu lhe cortei na hora, perdão? 3x0. Um de Lucas Lima e dois de Gustavo Coutinho. Bom jogo pra você, viu? Obrigado, meu irmão. Um abraço a todos da TV Jornal e... Na Rádio Jornal também. Rádio Jornal. Valeu. Na TV Jornal, quarta-feira que vem, Esporte Náutico, viu? No Canal 2. Ligue no 2. Valeu. Um abraço. Valeu. Aposta aí na PixBet. Pra você apostar é muito fácil. Aposta a partir de um real e o saque é o mais rápido do mundo. Valeu, João Vitor Amorim. 4 horas, 26 minutos e assumindo o comando da grande jornada esportiva. Tá chegando o Explosão do Escrete. Alexandre Costa. Boa tarde, meus amigos do Brasil. Tudo pronto. Arena de Pernambuco, São Lourenço, na mata semifinal do Campeonato Pernambuco. Em destaque pra você na Jornal e na JC. Ótima tarde de sábado, dia 16 de março de 2024. Estamos juntos. Você ligado aqui na sua Rádio Jornal Recife FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru 91.3. Rádio Jornal Garanhuns 107.5. Conosco também na JCFM na faixa estendida do seu rádio em 76.1. JCFM Limoeiro 99.5. JCFM Pesqueira 90.9. JCFM Petrolina 90.5. Estamos juntos com você aqui pela internet para todo o Brasil. E todo mundo no aplicativo da Jornal, baixado em plataformas iOS e Android. E também no rádiojornal.com.br. Nosso endereço virtual na Rede Mundial de Computadores para todo o Brasil e todo mundo. Você também que se liga nas redes sociais no arroba rádiojornal.pe. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no Twitch, no TikTok. Os canais de comunicação com a sua Rádio Jornal. E emissoras do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Você também no canal do YouTube. Obrigado, torcedor, torcedora. Em qualquer parte de Pernambuco, do Norte e Nordeste do Brasil, pelo mundo. No canal do YouTube, inscreva-se. Seja mais um inscrito. Ative o sininho. Receba as notificações e acompanhe jornadas e programas esportivos. Produzidos com a marca e a credibilidade no escrete de ouro. Rádio Jornal. Liderança absoluta no futebol de Pernambuco, do Norte e Nordeste do Brasil. Linha de frente do Rádio Esportivo Pernambucano Nordeste. Tire brasileiro. Rádio Jornal. E equipe técnica trabalhando pra você nesta tarde de sábado. Eu abraço os amigos da técnica do Rádio Esportivo do Brasil. Ligados aqui na Jornal, aqui na cabine esportiva. Arena de Pernambuco. Rafael Albuquerque com Eldi Soares. Também estúdios da Jornal e da JC. Emílio Bezerra. Na nave mãe da Jornal pra todo o Brasil e todo mundo. E no Master Internacional, presença do Edilson Lima. Tá tudo pronto, torcedor pernambucano e brasileiro. Passadinha no gramado, ele tem um destaque do time do esporte pra você. Na voz do João Vitor. Alô João, um abraço. Boa tarde, bom trabalho pra você, João Vitor. Boa tarde, um abraço Alexandre, clássico das multidões 569. Estamos vivendo o maior público da história da Arena de Pernambuco. Com mais de 45 mil e 400 torcedores. Esporte sem Fabinho, sem Thierry, sem Pedro Lima. Mas com um time ofensivo, Leão com Kaique França 22, Fabrício 8, 12 Alisson, 40 Castan, Meia dúzia Felipinho, 94 Felipe, 10 Alain Ruiz, 19 Lucas Lima, 30 Barleta, 9 Coutinho e 11 Romarinho. Bom trabalho Alexandre. Obrigado João Vitor Amorim, com destaque pra você. O da verdade, João Vitor. É o Leão em destaque aqui na voz do João Vitor. O outro lado, o time tricolor, que vem do empate no Arruda, placar de 1x1. Acompanhamento do dinâmico do Scrat. Abraço Igor Moura, boa tarde, bom trabalho pra você Igor Moura. Grande Alexandre Costa, forte abraço. Uma ótima jornada, o Santa Cruz, que vem pra esse jogo credenciado pela boa apresentação, pela boa performance no primeiro jogo. Jogo de ida no Arruda, onde o Santa teve uma superioridade perante ao esporte, só levou o gol de empate numa falta do Filipinho, aos 47 do segundo tempo. Com o seu padrão número 2, com predominância na cor branca, mas com as tradicionais listras verticais, perdão, horizontais, na altura do peito, em preto, branco e vermelho. O Santa não ganha um clássico desde 2020. E naquele ano, venceu o esporte, eliminando o esporte do pernambucano, com o Itamachule no comando técnico. Se vencer aqui, o Santa classifica pra Copa do Brasil da próxima temporada. Sem Paulo César e com Caio Melo. William 1, Tote 2, Italo Melo 3, Rafael Pereira 4, João Vitor 6, Lucas Siqueira 5, Caio Melo 8, Matheus Melo 10, João Diogo 7, Tiaguinho 17, Pedro Bortoluso, camisa 9. Boa jornada, um abraço, Alexandre. Obrigado, Igor Moura, dinâmico do Scrat, a dupla de repórteres da Jornal e da JC aqui na Arena. Pois não, João Vitor. A arbitragem do jogo é comandada por Débora Cecília, auxiliada por Francisco Chaves e José Romão, quarto árbitro Anderson Marques, quinto árbitro Ricardo Nunes, vá, José Washington e auxiliar de vídeo, Clóvis Amaral. E tem muita gente ainda acessando a Arena, né, João? Muita gente entrando na Arena ainda, viu, João Vitor? Pois é, meus amigos do Brasil, está sendo cantado aqui o Cazá Cazá, chamado aqui pelo torcedor Rubro Negro na Arena de Pernambuco, que é, hoje, o palco do espetáculo onde o esporte manda seus jogos. A Ilha do Retiro está passando por reformas, e aí o esporte manda os jogos da temporada aqui na Arena e vai colocar um público espetacular, já está colocando nesta tarde de sábado, porque na sequência de 2024 não terá a presença daquele verdadeiro torcedor. O que quer fazer a festa, o que quer incentivar o time, vai começar, mexe na bola, o esporte começa o jogo! Alexandre Costa Primeiros movimentos aqui na Arena de Pernambuco. Bola colocada na entrada da Reganagéria pela peste esquerda, vinha na enfiada, a bola passando aqui pelo comando de ataque, foi embora para fora. Levantamento lá para o ataque, vinha no setor direito da Reganagéria, o Lucas Lima passa errado, ela vai embora para a última linha, está marcado o tiro de meta. O primeiro para o time tricolor fazer a cobrança. Primeiro minuto do futebol para você ligado aqui na Jordão e na JC, para esporte Santa Cruz clássico das multidões do futebol pernambucano, nordestino e brasileiro. Bola dominada aqui pela intermediária, rebotei o bolo pela esquerda, vem para de cabeça agora para desear o Luciano Cassan, caindo pela esquerda na volta, a volta para o círculo central, tenta dominar a bola, o time do Santa Cruz perde no combate, já dominou, Matheus Belo dominou aqui pela esquerda, fez o toque na esquerda da Reganagéria, vem para a bola agora para o Botos, os lados na bola pela esquerda, tentou na entrada da Reganagéria, pediu uma falta, não marcou a bola, segue, segue aqui pela atleta, rebotei o bolo caindo pela intermediária, vem para o time de esporte, na saída do jogo, ela foi deseada, caindo aqui na linha, lateral está marcado, arremesso, pertence ao time de esporte, na direita está caído, o jogador tricolou, pois não, Igor Moura. Matheus Belo, no carrinho, Alisson Cassiano, atingiu, só bola, na queda, Matheus Belo caiu de mau jeito, com o joelho, está sentindo dores no joelho esquerdo, deve precisar de atendimento, segue 0 a 0. Amanhã, aqui mesmo na arena, retro e náutico na outra, semifinal do campeonato, Perdo Bucano, é só ficar ligado aqui na Jornal e na JC, Haroldo Costa, Igor Moura, João Vitor, Raul de Alves e Marcelo Araújo, futebol é na Jornal. Futebol é unir um monte de gente, num só propósito, de ver seu time ganhando, e o adversário levando lapada, com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu no Instagram. Ralf de Carvalho, meu, boa tarde para você, bom jogo também, Ralf, primeira entrada aqui meio ríspida, para cima do Matheus Melo, está caído aí, viu Ralf, boa tarde Ralf. Boa tarde Alexandre, boa tarde aos companheiros, olha, a grande verdade, é que o Alisson foi na bola, não pegou nas pernas, ele veio na corrida, e botou a chuteira por baixo da perna do Alisson, e aí teve que cair por cima, mas se ele já contundiu, justamente nessa primeira jogada, é porque é um jogador que não vem bem, ele está tendo esses problemas, então vamos ver, se o Matheus Melo está em pé, está pronto. está voltando para o jogo, bola dominada aqui pela intermediária, vem pela peça direita no campo de defesa, abertura de bola pela intermediária, caindo por dentro, largando aqui pela esquerda, ela vem solta, é no campo de defesa, vai embora o time do Sport, para o campo de ataque na esquerda, ela vem solta aqui na peça intermediária, vem para a bola, Alan Ruiz, tapinha solta por dentro, solta aqui na sua intermediária, Alisson Cassiano, devolve bola para Alan Ruiz, largando pela esquerda, ela volta, volta aqui na intermediária, trabalha por dentro, solta a bola para a sua intermediária, pela esquerda, ela vem para a Luciano Castan, volta o jogo, recomeça pela intermediária, Alisson Cassiano dominando pela vereda, fez a abertura de bola para a linha, lateral do gramado, tenta passar para o campo de ataque, largando a bola para Alan Ruiz, já colocou aqui na entrada da grandeira, a bola de graça para o João Vitor, fecha a porta, está jogando pela intermediária, a bola com o Ítalo Melo, rasga de qualquer maneira, intercepta, tiro do perigo, rebota a bola com o time do esporte, ela volta para Alan Ruiz, coloca a bola de novo aqui para Castan, Castan inverteu a bola para o campo de ataque, no comando aqui na entrada da grandeira, domina o trabalho, dema tapinha, rolou aqui na esquerda, ela vem solta agora para a Felipinho, recolheu, trabalhou, escapou do marcador, vai colocar na grandeira, rola a bola para trás para Alan Ruiz, dominou, tentou passar o garotão no campo de ataque, rola a bola de volta aqui na esquerda, ela vem para a Felipinho, largando a bola no comando de ataque, mais uma vez, bola trabalhada, vem Lucas Lima, apoia a movimenta, bola para a esquerda, devolve aqui para Felipinho, lateral de entrada da grandeira, tentou o cruzamento, afasta, trava lá atrás, tira a bola, Tiaguinho para a última linha, intercepta a bola para Escanteio, para o time do esporte, na cobrança o primeiro do jogo, João! Uma ótima troca de passes, entre Lucas Lima e Felipinho, Felipinho tentou o cruzamento, foi muito bem na jogada, Alan Ruiz agora vai para a cobrança do Escanteio, foi muito bem na jogada, o Tote, Escanteio para o esporte, é uma arma do time na temporada, Alain Ruiz, tomando a posição para a cobrança, agora de um Escanteio, Alain Ruiz, autorizado para a batida, placar do jogo está marcando, aqui na arena, 0x0, lá vem ele, garotão Aleu Reis, prepara-se para a cobrança, prepara-se para a batida, lá da esquerda, o comando de ataque, ele bate com a esquerda, também levantamento de bola, para a entrada da pequena área, bola desviada, no meio do caminho, rebote de bola para o time do esporte, no meio da rua, um tiro para o alto, para fora, tentativa do Felipinho, pegou na primeira, ela foi embora para o alto, descalibrada, tiro de meta, futebol é na Jornal, na Tupã, você é de casa, cumpre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas, para construir ou reformar, são 4 minutos jogados, este é o primeiro tempo, aqui na arena, 0x0 para a esporte, Santa Cruz, clássico das multidões, do futebol, perda, no pequeno nordeste, tiro e brasileiro, bola dominada pela intermediária, João Vitor bateu, travado, perdeu o combate, ele voltou aqui na direita, roubou a bola para o time do esporte, ele voltou na direita, vinha agora para Fabrício Domingo, e perdeu o bola, voltou a cana caindo aqui pela esquerda, Matheus Mello trabalhou a bola por dentro, vem para Caio Mello, rola a bola para a centro intermediária, e começa o lance aqui pela péssima de defesa, Lucas Siqueira, põe para trás para Itano Mello, largando pela direita, ela vem e solta para Rafael Pereira, dominou e trabalhou, agora está no demanda a pinha, soltando a bola pela avenida, rapidamente ela vem e solta agora para a toque, dominando aqui na péssima intermediária, é acossado e apertado pelo Romarinho, volta para Rafael Pereira, escorregou na hora do passe, se descolou aqui na direita da grande área, Tiaguinho dominou, vai embora para a linha de fundo, e lindo drible, rolou para o meio, bola batida travada, passa a desviada para escanteio, jogada trabalhada do Santa Cruz, na direita da grande área, quase o toque na boca do gol do Kaique França, Igor Moura, lance mais perigoso do jogo até aqui, numa falha do Felipinho, a bola passou debaixo do pé do Felipinho, o próprio Felipinho foi pintado na ponta direita, pelo Tiaguinho que tentou tocar voltando para o João Diogo, o chute foi mascado, interceptado, escanteio para o Santa lá do direito, Matheus Melo. Também na posição para a cobrança, agora Matheus Melo largou a bola para a grande área, bola de cabeça, passa de volta, Matheus Melo, é botando a bola aqui pela direita, e colocou na grande área de esquerda, a bola pegou uma curva, foi embora para fora, para o alto, o tiro do meta pertence ao time do esporte, vem para a cobrança, atenção torcedor do Brasil, olha o tempo, oferecimento, feijão turquesa, são seis minutos jogados, este é o primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco, Campeonato Pernambucano, semifinais da competição, o segundo jogo, o primeiro foi 1x1 no Arruda, Arena, esporte Santa Cruz, 0x0 mais uma vez, um abraço bom, trabalho para você, grande Marcelo, segura, bola dominada aqui pela esquerda, na grande área vai embora o time tricolor, tentativa do João Diogo na estrada, na grande área, travado, perdeu o combate, ela voltou e tem alguém caído aí do time do Santa Cruz, é o Lucas Siqueira, e está pintando o amarelo aí, aplicado pela Débora Cecília, pois não na sua área, Igor. Oi Alexandre, foi um carrinho dado, me parece pelo Ruiz, você pode me ajudar, foi, o carrinho que acabou atingindo, pede apoio do Lucas Siqueira, está sentindo muitas dores nesse momento, primeiro amarelo do jogo dado. Olha aí, o Alan Ruiz está tomando portanto cartão amarelo, Ralf de Carvalho, acertadamente aí a Débora Cecília ou não, hein Ralf? Acertado, ela foi em cima, ela está sendo até tolerante, mas a grande verdade é que ela deu no Alan Ruiz, que prendeu, inclusive o pé do jogador do Santa Cruz. E está caído o jogador do Santa Cruz, o jogo está parado, e rapaz, o Castan está se estranhando ali, com o Bortoluso, o jogo está parado aqui na arena, 0x0 para a Esporte Santa Cruz, e giro do placar do Escrata, para você ligado aqui na Jornal e na JC, Alô Marcelo! Valeu Alexandre, um abraço para você também, semifinal do Campeonato Alagoano, gol do CRB, Léo Pereira, CRB 1, Muricy 0, no Baiano também semifinal, primeiro tempo de Bahia e Jequié, 0x0. Alexandre Costa! Anunciando, amanhã, a bola vai ser movimentada aqui na arena, Retro e Náutico, semifinais, e o Campeonato Perdo da Bucano, semana passada, o time do Náutico venceu, placar de 1x0, no Eladio, Barros Carvalho, jogo da volta aqui na arena, Retro e Náutico, 4 da tarde, você vai ouvir, Haroldo Costa, Igor Moura, João Vítor, Raul de Ney Alves, e Marcelo Araújo, e quarta-feira, aqui na arena de Pernambuco, na tela da TV, Jornal SBT, Esporte Náutico, fique ligado em, Copa do Nordeste, Esporte Náutico, clássico dos clássicos do nosso futebol, lamentavelmente, sem a presença do torcedor, teremos uma arena vazia, mas você não vai perder nada, vai acompanhar tudo, aqui na sua Rádio Jornal, na JCFM, e na tela da TV, Jornal SBT, Futebol é na Jornal, Urquês Alimentos, a melhor qualidade, em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz, Turquês é do Nordeste, é da gente, pode confiar, Vinha o time do Esporte, para campo de ataque, travado aqui no meio do caminho, reboteando a bola aqui pela direita, vem na roubada da bola, Alan Ruiz, trabalhou, dominou, meotou na perna, direita no setor de entrada da cana de área, vai para a bola para a Barleta, dominou, rola a bola de volta aqui na direita, na lateral de entrada da cana de área, Fabrício rolou, agarra o goleiro William, na pequena área, Fabrício Domingues, da investida pela direita da cana de área, vai embora o time do Santa Cruz, lá da esquerda, ela vem agora para João Diogo, emendor de cabeça, essa bola correu demais, foi para o alto, cabeceia para a linha lateral, RDB, se pertence ao time do Esporte, a área direita na sua intermediária, já para a cobrança, futebol é na Jornal, e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa, que tal agora, Salsichão Tony, para vibrar com seu time do coração, Tony, toda hora é hora, e vem o time do Esporte da defesa, para o ataque, bola colocada, trabalha daqui pela intermediária, Felipinho, Alisson Cassiano, domina a bola para a sua intermediária, deu uma tapinha de bola para Kaique, Fretz dominando aqui pela péssima de defesa, tendo toque na distribuição, aqui na linha de intermediária, pé esquerdo na bola, lança aqui para a ponta esquerda, ela vem viajando, círculo central, vinha para o domínio tentativo do Gustavo Coutinho, atropelado na saída de jogo, a árbitra já pegou a falta, é falta que pertence ao time do Esporte, no círculo central do gramado, diga aí João, se você e Ralf me permitem, só uma colocação, perceba que o Santa está forçando, a marcação no Alisson, o Filipe inclusive agora, saiu da lateral e foi construir, porque o Santa está marcando a saída de Alisson, que é quem mais erra, na saída de bola do Esporte, desde o início do ano. A meu time do Esporte, no campo de ataque, ela vem para a Barleta, rola a bola de volta, aqui na intermediária, aqui na pela direita, ela vem para a Felipe, larga a bola por dentro, solta aqui na intermediária, para Alain Ruiz, vem de volta na peça direita, no setor de entrada da grande área, vai para o combate, levantamento da bola, para a entrada da grande área, Coutinho, emendouro de cabeça, ela sobrou, afasta, nos juntam para o alto, Tiaguinho, intercepta, tira do perigo de qualquer maneira, é, aqui na intermediária, tricolou de cabeça, Totti, emendouro, bola caindo pela esquerda, vem para a Felipe, emendouro para a sua intermediária, recomeça tudo aqui pela esquerda, Castan, largando a bola para Alain Ruiz, colocando pela ponte da esquerda, ele vem na ascensão, aqui na entrada da grande área, solta rapidamente a bola para Romarinho, rolando a bola de volta para Alain Ruiz, colocando a bola da esquerda, para a direita, ela viajou, para a Barleta, entrada da grande área, dominou Barleta, chamou para a perna, esquerda, vai bater, bateu, rasteira, a bola sobrou na grande área, o chute, afasta, tira dali, Rafael Pereira, entrada na marca do pênalti, na pequena área, salva o time tricolor, safa-se como pode, é, botando a bola pela direita, vem agora para Tiaguinho, soltou para Bortoluso, no comando de ataque, travado pelo meio do caminho, pelo Castan, é, falta, falta do Castan, para cima do Bortoluso, falta para o time tricolor, fazer a cobrança aqui pela direita, atenção, torcida brasileira, olha o tempo, oferecimento, feijão turquesa, são 11 minutos jogados, na primeira etapa, 11 minutos decorridos, esse é o primeiro tempo, aqui na arena de Pernambuco, semifinais do campeonato, pernambucano, esporte e Santa Cruz, é o jogo da volta, no Arruda, foi um a um placar do jogo, aqui está 0 a 0, grande Marcelo, alô Alexandre, campeonato gaúcho, semifinal, primeiro tempo de Caxias e Grêmio, 0 a 0, semifinal do primeiro, do Mineiro, primeiro tempo de Cruzeiro e Tombense, 0 a 0, campeonato pernambucano, é na jornal, Alexandre Costa, falta para o time Tricolor, fazer a cobrança aqui pela direita, vai tentar colocar a cena, bola lá para o interior de grande área, falta ensaiada, já cobrou o rolo-bola para Matheus Melo, enfiado, bola para a esquerda, grande área para João Diogo, passou na bola, e passou no pé esquerdo dele, vai embora para fora, tiro de meta para o esporte, fazer a cobrança, anunciando, amanhã, aqui mesmo na arena, a bola rola, 4 da tarde, fique ligado, torcedor, torcedora pernambucano, pernambucana, bola solta, para retroináutico, outra semifinal do campeonato, pernambucano, você vai ouvir, Haroldo Costa, Igor Moura, João Vítor, Raul Dinei Alves e Marcelo Araújo, e quarta-feira, na tela da TV, Jornal SBT, Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos é aqui, Sport Náutico, na quarta-feira, fique ligado, na TV, Jornal SBT, bola dominada, aqui pela intermediária, embora o time do esporte, para o campo de ataque, bola colocada pela direita, ela vem para Alisson Tassiano, dominou, trabalhou, rola a bola por dentro, soltando aqui para Barleta, Cristian Barleta, coloca a bola na entrada da grande área, Coutinho, rolou para Fabrício Domingues, da ponta direita, ele vai cruzar na grande área, preparou o toque de bola, chamou para a perna esquerda, não deu para cruzar, prendeu o trabalho, dominou, deu para a bola mais atrás, recomeça o lance com Felipe, aqui na intermediária, colocando para Castanho, largando pela esquerda, ele vem para o domínio, avança para o campo de ataque, novamente vem para a linha lateral, de entrada da grande área, Romarinho é habilitado, salta a bola por dentro, vem aqui pela esquerda, largando para Alain Ruiz, Alain Ruiz emendor, deu a bola mais atrás, agora para Alisson Cassiano, emendor para Cristian Barleta, vai embora Barleta, aqui na linha lateral, de entrada da grande área, volta o jogo aqui na boca do gol, volta o jogo aqui na direita, para Alisson Cassiano, recomeça tudo, bola dominada pela interna, vem para Felipe, volta o jogo na direita, ela vem para Alisson Cassiano, recolheu, tapinha na bola pela direita, serve o comando de ataque, mais uma vez, vai tentar ingressar na grande área, volta tudo Lucas Lima, futebol é na jornal, Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar, Pixbet, Castanho avança para o ataque, largando aqui pela esquerda, encontrou Alain Ruiz, vai tentar colocar a cena, bola para a grande área, fez o toque da bola para a direita, gira o jogo, entregando aqui para a peça direita, ela vem agora para Alisson Cassiano, manda a bola para o Lucas Lima, Lucas Lima, esticou para a linha lateral, tenta passar o comando de ataque, agora Cristian Barleta, demontar para a bola agora, para Fabrício Domingues, foi travado no meio do caminho, rebota a bola sobre daqui pela direita, ela se oferece para o time do esporte, mais uma vez, bola dominada pela direita, vai embora agora para Felipe, colocando a bola mais atrás, ela vem solta agora na lateral, de entrada da grande área, vem para o combate mais uma vez, o esporte colocado na boca, entregou o Lucas Lima, dominou, trabalhou, chamou para a perna esquerda, bateu de longe, agarra o William, entrada da grande área, pela ponta direita, reforçada no time do esporte, o arremate João Vitor, jogada individual bonita, agora de Lucas Lima, que puxou para dentro, e mandou com a perna canhota, bola perigosa, foi forte, goleiro do Santa, pegou sem soltar, uma 0x0 o jogo, futebol é na Jornal, conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time, acesse fricom.com.br, e saiba mais, e bem, o time do esporte, aqui na esquerda da grande área, pediu uma falta, a árbitra disse que não, não foi nada, e o Lucas Lima na esquerda da grande área, foi nada né João, se jogou, bola dominada, aqui pela intermediária, agora o time do Santa Cruz, na direita, ela vem solta aqui na peça, intermediária, domina a bola câmera, batuta travada, ela voltou, caindo aqui pela direita, vence, oferece para Totti, Totti deu um chute, um proto, vem para o desvio, afasta de qualquer maneira, rebote na bola da cabeça, enfiado na bola do Bortoluso, caindo pela direita, vem para Tiaguinho, emendou para o meio do caminho, trabalhou, Matheus Belo fez uma tabela mais atrás, com o Lucas Siqueira, emendou para Matheus Belo, vai caminhando aqui na esquerda da grande área, solta a bola rapidamente, ela vem para João Diogo, lateral, setor esquerda da grande área, tentou passar, foi travado no meio do caminho, Fabrício Dominguez, intercepta, tira do perigo, rebote na bola pela direita, vem para Barleta, emendou, deu no comando de ataque, ela vem solta, agora para Gustavo Coutinho, dominou, trabalhou, tentou escapar, marcadora, vai embora com a bola dominada, aqui pela esquerda, foi travado, Tambino, rebote na bola, caindo pela esquerda, ela voltou, volta pela direita da grande área, roubada na bola para o time do Sport, caindo para a linha lateral, vai embora, peça direita no comando de ataque, Lucas Lima dominou, vai tentar o cruzamento, na bola para a boca do gol, cruzou na grande área, toque de cabeça, passou, sobrou aqui na esquerda, arremate, Spalmo Williams, sobrou na pequena área, arremate, passa, vai embora para fora, o Romarinho tentou a finalização, bateu travado, aí João Vitor, começando uma pressão, o time do Sport, jogada pela direita, cruzamento na área, a bola sobrou para o Lucas Lima, ele bateu fraco, goleiro do Santa, soltou a bola, e Romarinho, cheirou na hora da finalização, gol perdido no Sport, que ainda ganhou o escanteio, Lucas Lima na cobrança, torcedor levantou, torcedor ficou feliz, aí com a chegada do Lucas Lima, o arremate no Romarinho, escanteio para o time do Sport, e vem para a cobrança, da esquerda para a direita, vem para levantamento de bola, para o interior de grande área, 0 a 0 é o placar do jogo, são 16 minutos jogados, já cobrou o Lucas Lima, colocou na grande área, bola de cabeça, tentativa do Alisson Cassiano, sobrou na pequena área, afasta Tote, rebote da bola com o Romarinho, bateu travado, era voltou aqui por dentro, João Diogo bateu travado, era voltou para o time do Santa Cruz, tentou se jogando, perdeu o combate, era voltou para o time do Sport, Felipinho levantou na grande área, boa bola, sobrando para a baleta, vai arrematar, driblou o marcador, tentou a batida, gira para lá e para cá, rolou na entrada da pequena área, Romarinho, espalma o goleiro William, defesaça no arremate do Romarinho, João Vitor, Felipinho deu um passe bom para o Romarinho agora, depois da roubada de bola, agora na minha visão, houve uma falta no início da jogada, no Atlético do Santa, é isso que os jogadores tricolores, estão reclamando, ótima, excelente defesa de William, que fechou o gol nessa bola, foi buscar no cantinho, o chute do Romarinho, escanteio para o Sport, mudou o batedor, Alan Ruiz na cobrança, a jogada, defesaça do goleiro William aí, pois não, Ralf de Carvalho, jogada de Barleta, uma combinação por dentro, Alan Ruiz cobrou, entregou para o Romarinho, aqui na esquerda da grande área, o Romarinho trabalhou, bateu travado, voltou aqui na entrada da grande área, rasguei de qualquer maneira, vem na interceptação, o Bortoluso, jogou do zagueiro, deu uma seapatada, bola desenhando aqui para a última linha, novo escanteio, é da esquerda para a direita, vem para a cobrança agora, novo batedor, não, é o mesmo, é o Alan Ruiz, tomando posição para a cobrança agora, de um escanteio, placar está marcando aqui na arena, 0x0, Sport Santa Cruz, clássico das multidões do futebol, perda bucano nordestino e brasileiro, vale vaga na finalíssima do campeonato, perda bucano, Alan Ruiz, lá vem o garotão para a cobrança, agora de um escanteio, no 0x0, placar do jogo aqui na arena, vem para a bola pela perna, esquerda levanta, bola para a grande área, agarra o goleiro William, atenção torcedor do Brasil, antes o Ralf de Carvalho fazia a observação, diga aí Ralf, não, já passou, foi na pressão, aquela finalização de Romarinho, foi uma jogada combinada, perfeita pelo meio, com Barleta, Futebol é na Jornal, Futebol é unir um monte de gente, num só propósito, de ver seu time ganhando, e o adversário levando lapada, com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu no Instagram, João Diogo, trabalhava aqui pela esquerda, o ganho de área, foi desarmado lá atrás pelo Castan, bola deseada, foi embora para a escanteio, está marcado, vem para a cobrança, para o time tricolor, fazer a batida, é o próprio João Diogo, que confabulava uma jogada, com o Bortoluso, aí Gormoura, isso, numa reposição do goleiro William, houve falha de marcação do esporte, porque o João Vitor chegou, recebendo a bola na intermediária, com total liberdade, e a jogada foi construída, escanteio, lado esquerdo de ataque, João Diogo com a direita, ou Matheus Melo com a canhota? Tomando posição para a cobrança, agora de um escanteio, lá vem João Diogo, ou Matheus Melo, rola a bola para Matheus Melo, João Diogo colocando para Matheus, rolou para a gana de área, de graça, intercepta, tira do perigo, sai jogando o time do esporte, peça intermediária, rebotando aqui pela direita, ela vinha para Lucas Lima, e escapou da marcação, rolou bola pelo meio, tentativa do toque, tem bola para a direita, ela vinha para os pés do Barleta, bola afastada de qualquer maneira, intercepta, manda a bola para a linha lateral, chega na interceptação, aí o Melo, manda a bola para a lateral do gramado, está marcado o arremesso, pertencendo ao time do Santa Cruz, porque desviou por último, era um ataque do esporte, arremesso pertence ao time, triculou, vem para a cobrança, lado esquerdo do comandante de ataque, vem para a batida, João Vitor já colocou aqui na esquerda, na gana de área, levinha para a bola, agora pela esquerda, João Diogo, tropeçou, não foi nada para cima dele, proteção da zaga, roubo no negro, a bola foi embora para a última linha, tiro de meta, futebol é na Jornal. Na Tupã, você é de casa, cumpre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas, para construir ou reformar. E atenção, torcedor do Brasil, olha o tempo. Oferecimento, Feijão Turquesa, são 20 minutos cravados, e espetáculo, 20 minutos decorridos, o meu time do esporte no ataque, Romarinho rolou para Alan Ruiz, preparou o toque na entrada da grande área, o arremate de longe, espalma ao goleiro William, que bolada do Coutinho, uma sapatada de esquerda, e João Vitor, disparado, sendo o grande nome, do primeiro tempo, o goleiro do Santa William, com a perna canhota, Gustavo Coutinho, deu um foguete na entrada da área, a bola vinha no ângulo esquerdo, o William fez mais uma defesaça, escanteio para o esporte, Alan Ruiz. Tomando posição para cobrança, agora de um escanteio, é da direita para a esquerda, já já o giro do placar, com o nosso grande Marcelo, segura aí Marcelão, Alan Ruiz, levantamento da bola para a grande área, afasta de cabeça, vem para conter o avanço, queira dali o Bortoluso, jogou do zagueiro, é, bota a bola para a direita, ela voltou, se ofereceu para Alan Ruiz, rola a bola para o dentro, só aqui na direita, ela vem para Fabrício Domingues, recomeça tudo, sai dele de jogo, da defesa para o ataque, mais uma vez, aqui para o time do esporte, vem com bola dominada, aqui pela intermediária, confirmando para você, 21, no oferecimento do feijão turquesa, esporte Santa Cruz, clássico das multidões, semifinal do campeonato, perda bucano, aqui está 0x0, o grande Marcelo. O Alexandre tem gol no campeonato gaúcho, é gol do Grêmio, primeiro tempo de Caxias, 0, Grêmio 1, tem gol do Baiano, Estupinhã abre o placar, Bahia 1G que é 0. Já já vou com o Ralf de Carvalho, saber como é que está o jogo, de quem é o jogo no momento, o Ralf fala já já, bola dominada pela intermediária, Totti Laguna pela direita, vem a coçada na marcação, vem para cima dele, tentativa de derrubar, da bola do Barleta, ficou no meio do caminho, sobrando aqui pela direita, ela sobra agora para o Botoloso, rola bola para Camel, colocando bola mais atrás, Lucas Siqueira, recole por dentro, observa quem está no setor de ataque, lança bola para João Vítor, habilitando-se aqui na esquerda, da grande Aripóte, coloca na boca do gol, passou João Diogo, pediu, João Vítor trabalhou, dominou, deu uma tapinha na bola, rolou aqui pela esquerda, ela vem para Caio Melo, colocando bola para João Diogo, para João Vítor, João Vítor na esquerda da grande Aripóte, coloca na boca do gol, rola bola para João Diogo, entrada da grande Aripóte, para lá e para cá, o garotão balançou, trabalhou, deu bola mais atrás, Lucas Siqueira, rola bola de volta, João Vítor aqui na esquerda da grande Aripóte, colocaram com o mando de ataque, rolou bola para João Diogo, vai rondando aqui na entrada da grande Aripóte, Caio Melo, domina, trabalha por dentro, é muito marcado, é cercado, rolou bola de volta, aqui na esquerda, ela vem solta, agora para Lucas Siqueira, levantou na grande Aripóte, toque de cabeça, para o alto, para fora o Tiaguinho, tiro de meta, e me parece que não valia mais nada aí, né Igor Moro, estava valendo, hein Igor? Não, não valia mais nada Alexandre, você está certo, o Francisco Chaves já marcava impedimento do Tiaguinho, após o cruzamento de canhota do Caio Melo, depois de uma troca de passes pela esquerda, segue 0 a 0. Ralfri Carvalho, para quem vai ligando o rádio agora, na Jornal e na JC, de quem é o jogo Ralf? Por enquanto do esporte, você note que em seis chutes a gols, três foram defendidos a escanteio pelo goleiro William, e o esporte na verdade chutou mais três, o Santa Cruz chutou duas certas, e uma por cima para fora, a melhor jogada do Santa Cruz, foi pelo lado direito, em cima de Filipinho, aquela tinha possibilidade de prosperar com o Tiaguinho. Lucas Lima rolou na entrada da pequena área, afasta, sobrou de cabeça Alan Ruiz, agarrar o goleiro William, fazendo uma ótima partida, como disse o João Vítor William por aí, João Vítor. Meu amigo, agora a primeira observação, Santa Cruz dormiu no ponto, a jogada começou na cobrança de lateral de Fabrício Domingues, e o passo para Lucas Lima, quando o Lucas cruzou, que cabeçada forte agora de Alan Ruiz, ele estava fora da área, tem uma cabeçada que parecia um chute, bola veio no canto direito, o goleiro do Santa pegou, 0 a 0. 24 minutos decorridos de futebol na primeira etapa, 0 a 0 é o placar do jogo, futebol é na Jornal. Urquesa Alimentos, a melhor qualidade em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz, turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Amanhã, bola rolação, está aqui na Arena, 4 da tarde, Retro e Náutico, primeiro jogo, o time do Náutico venceu o placar de 1 a 0 nos aflitos, amanhã tem um outro jogo, vale e vaga na finalíssima do Campeonato Pernambucano, Retro e Náutico na Jordão e na JC, a bola vai ser movimentada com Haroldo Costa, Igor Moura, João Vítor, Raul Dinei Alves e Marcelo Araújo, e quarta-feira, quarta-feira tem Copa do Nordeste aqui na Arena, na gigantesca Arena de Pernambuco, em São Lourenço na Mata, e na tela da TV, Jornal SBT, clássico dos clássicos, Esporte Náutico, lamentavelmente sem a presença do torcedor, Esporte Náutico, mas você não quer nada não, fique tranquilo, você acompanha tudo, na TV, Jornal SBT, na Rádio Jornal e na JC, jogo está parado, diga aí João, Houve um choque de cabeça, acredito que cortou o supercírio ali, o Barleta, agora você falava do jogo contra o Náutico, eu até informei aqui no pré-jogo, por enquanto sem torcida, mas o Esporte está tentando o recurso, na segunda-feira o Esporte vai dar uma entrada no STJD, para voltar a ter públicos em jogos, com competições nacionais, o Esporte vai apresentar, tudo o que a polícia fez, e os presos também, para o STJD, para tentar, conseguir um efeito suspensivo. Olha aí, então fica no alerta, né Ralf, essa expectativa de contar com o torcedor, se não puder, se não for liberado, a TV, Jornal SBT, conta tudo, a Copa dos Clássicos é aqui, diga aí Ralf, eu queria chamar a atenção no jogo, porque o adversário, é sempre estudado pelo time, mas no caso do Santa Cruz, já se sabe que, o lugar preferido do esporte, é jogar nas costas de Felipinho, o Santa Cruz fez uma jogada boa, e não voltou a jogar pela direita, e insiste pela ponta esquerda, onde está lá o João Diogo, e esquece a ponta direita. Lançamento de bola da esquerda para a direita, a Negra de Aérea vai embora para o time Tricolor, ela passa para a meta do goleiro Kaique França, bola inteiramente dominada pela intermediária do Leão, atenção torcedor, torcedora do Brasil, olha o tempo! Oferecimento, feijão turquesa, são 26, primeiro tempo de espetáculo aqui na arena, campeonato peredambucano, semifinal da competição, o placar está marcando para a Esporte Santa Cruz, clássico das multidões do futebol, peredambucano nordestino e brasileiro, 0x0 o grande Marcelo! Olá, grande Alexandre, campeonato paranaense, intervalo de operário 1, Atlético também 1, no Goiano, Aparecidense 2, Vila Nova 0. Campeonato peredambucano, é na jornal! Alexandre Costa! Olhando a bola para você, na Jordão e na JC, anunciando para amanhã, arena! Retro e náutico no campeonato peredambucano, outra semifinal da competição, fique ligado, na Jordão e na JC, Arudo Costa, Igor Moura, João Vítor, Raldinei, Alves e Marcelo Araújo, logo após o domingo esportivo, comando o Edinaldo Santos e as feras do Scrat! Futebol é na Jornal! E atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa! Que tal agora, Salsichão Tony, para vibrar com seu tímido coração? Tony, toda hora é hora! 27 minutos de futebol na primeira etapa, para o dominado aqui pela intermediária, aqui na saída do jogo da intermediária, é botando bola pela direita, vem soltando para Luciano Cassiano, agando bola pela direita, vem para Alisson Cassiano, dominou, trabalhou, procura espaço no campo de ataque, na marcha, domina o movimento da bola pela direita, fez o lançamento da direita para a esquerda, ela vem para Romarinho, dominou, já fez a receptividade, larga no comando de ataque na esquerda, Romarinho, marcada por dois, bateu bola para cima do Tiaguinho, foi desarmada no meio do caminho, rebota da bola pela direita, ela vem para o time Tricolor, vai embora para o campo de ataque, mais uma vez, rompe a demarcatória, compartimento de ataque, larga pela direita, ela vem para Caio Melo, rolou aqui na esquerda da grande área, buscou o João Diogo, trabalhou, dominou, tentou colocar na boca do gol, bateu travado, perdeu o combate, ela voltou para Romarinho, e vai para a contra-ataque agora, Romarinho, largando a bola pela esquerda, ele vem caminhando, pedalou, trabalhou, tentou passar a marcadora para cima dele, veio Caio Melo, perdeu o combate, ela voltou aqui na direita da grande área, vai embora o time do Spont, boa bola para a Cristian Barleta, rolou na pique na área, sobrou o Coutinho, vai bater, bola travada, o João Vitor mais atrás, afasta de qualquer maneira, bola volta, novo levantamento na entrada da grande área, na pique na área, o Coutinho passa, a bola desviada para a última linha, levantamento do Lucas Lima, no setor de entrada da pique na área, escanteio para o time tricolor aí, João Vitor, ou melhor, eu vou logo dizendo, escanteio para o esporte, e eu vou logo dizendo, viu Alexandre, que não foi nada no Gustavo Coutinho, no primeiro lance, ele nem reclamou, e eu estou do lado da jogada, ele se joga claramente, tentando simular um pênalti, a Débora está pedindo para o VAR, dar uma olhada, claro, mas não foi nada no Coutinho, escanteio para o esporte, Alain Ruiz na cobrança, o Coutinho empurrou o zagueiro do Santa Cruz, quer dizer, se fosse falta, seria do esporte, é, o Santa Cruz saiu jogando errado, e o Coutinho quase, conseguiu a abertura do placar, 0 a 0 aqui na arena, vai embora, para a cobrança, Luiz colocou na entrada da grande área, bola desce, a drame do caminho, Rambo, tira a bola com o Felipinho, recolheu o trabalho, o garotão Felipinho, procura espaço no campo de ataque, na marcha, vai conduzindo o pé na esquerda, tirando a bola da direita para a esquerda, bola viajou, entra na entrada da grande área, Castanho escolou no peito, para ninguém, bola desce, abre no meio do caminho, vem num golpe de karatê, roubada da bola agora do Felipinho, pega a falta, falta do Felipinho, para cima do João Diogo, o jogo está parado aqui na intermediária, tricolor, futebol é na Jordão, Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar, Pixbet, e atenção, torcida brasileira, olha o tempo, Oferecimento, Feijão Turquesa, 30 minutos cravados de espetáculo, 30 minutos decorridos, este é o primeiro tempo na arena, semifinal do campeonato, Pedro Delocano, placar, Jordão e JC, Sport Santa Cruz, 0x0, primeiro jogo no Arruda, foi 1x1, Marcelo, Alô Alexandre, campeonato cearense, primeiro tempo de Ceará, e ferroviário 0x0, no catarinense, o segundo gol do Havaí, Havaí 2, Joinville 0, Estete de ouro, Rádio Jornal, Alexandre Costa, Tiaguinho aqui na direita, grande área movimentou, trabalhou para a Bortoluso, rola a bola de bola para Tiaguinho, colocando pela direita, vem para a Tote, larga pelo meio, bola com Caimelo, emendou para a Bortoluso, e Bortoluso perdeu o combate, bola volta, desarmada pelo Luciano Castan, rola a bola para Felipinho, aqui pela esquerda, já fez a atirada, já da defesa para o ataque, Coutinho, dominou, trabalhou no meio de quatro tricolores, vai embora Coutinho, rola a bola pela direita, agora para a Barleta, buscou aqui na linha, lateral de entrada da grande área, pode colocar a Bortoluso, preparou o tiro, não deu para cruzar, pé na direita, atirou, afasta de cabeça, tira essa bola lá da entrada, na pique na área, chega na interceptação, Lucas Siqueira, rebota da bola pela esquerda, ela vem para o time tricolor, tentou imprimir velocidade, na saída do jogo pela esquerda, Matheus Melo caiu, pediu uma falta, não aconteceu, desarmada, a intermediária pelo Felipe, tem alguém caído aí, do time do esporte, o jogo está parado, hein João? Coutinho ficou reclamando na área, teria tomado uma pancada na cabeça, na jogada com o zagueiro do Santa Cruz, a Débora para para que ele seja atendido, porque foi um lance na cabeça, mas ela está dizendo ali, ô Coutinho, não foi nada, levanta, e ele está argumentando, mas já vai, já está tudo bem na verdade com o Coutinho, viu? Futebol é na Jordão, conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time, acesse fricom.com.br e saiba mais! Ô Alexandre, Oi Ralf, você vê, já tem, já estamos com 32 minutos, o esporte está com 62% de posse de bola, contra 38% do Santa Cruz, os números do jogo falam por si, o esporte já chutou 8 bolas, o Santa Cruz 3, sendo que o esporte acertou 4 no gol, e o Santa Cruz nenhum até agora, ou seja, o Santa está perdendo bola na saída de jogo, e não está saindo, não está marcando alto, a saída de jogo do esporte, marcou no princípio, mas parou de marcar, então o esporte está solto, e está jogando o Santa Cruz, para dentro do seu próprio campo, a equipe rubro-negra, está melhor, e está mais perto do gol. Quarta-feira, aqui na Arena, a bola vai ser movimentada pela Copa do Nordeste, fique ligado, clássico dos clássicos, para você ligado aqui na TV Jornal, no SBT, na Rádio Jornal e na JCFM, esporte náutico na Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos é aqui, fique ligado, em quarta-feira, nove e meia da noite, aqui na Arena de Pernambuco, a bola dominada pelo time Tricolor, avanço para a câmbio de ataque, na esquerda da grande área, vem para a bola, vem para o combate mais uma vez, tentativa de toque, bola para a esquerda, ela vem para Matheus Melo, e rouba o toque, na linha de entrada da grande área, foi desarmada, era o Lucas Siqueira, caminhava com a bola dominada, foi desarmada, é bom, toda a bola pela direita, ela vem sobrando para o time do esporte, rolou aqui na entrada da grande área, bola para a Barleta, dominou, trabalhou, chamou para a perna, esquerda vai bater, rola a bola para o meio, torta a luz do Coutinho, chobou agora para Alan Ruiz, bate travado, bate em cima da marcação do Lucas Siqueira, é botando a bola para Alan Ruiz, aqui pela esquerda, rolou na entrada da grande área, entregou para Romarinho, preparou a perna direita, passa para o alto, linda bola, tabela do esporte, na entrada da grande área, e o chute do Romarinho, João Vitor, quando recebeu a bola do Filipinho, Romarinho girou de fora da área, olha, surpreendeu todo mundo, viu, surpreendeu os jogadores do esporte, e também o goleiro do Santa, que não esperava esse chute, se vai no gol, um abraço, bola para fora, tiro de meta, 0 a 0 na arena, futebol é na Jordão, futebol é unir um monte de gente, num só propósito, de ver seu time ganhando, e o adversário levando lapada, com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu no Instagram, 34 na primeira etapa, 0 a 0 o placar do jogo, recalou a bola, o time intercola pela direita, ela vem para o Ortoluso, escorou de cabeça, o Pedro Ortoluso, foi travado no meio do caminho, voltou o Alan Ruiz, solta a bola no comando de ataque, ela fez deseado, rebate melhor para o time do esporte, reorganização da casa, saída de jogo da defesa, para o ataque, ali, o Luciano Castan, colocando para o Alisson Cassiano, rola a bola para a sua intermediária, colocando para Felipe, aqui pela peça direita, colocando no espaço, no campo de ataque, na marcha, rola a bola de volta na direita, ela vem para o Alisson Cassiano, dominando a bola para a sua defesa, abre a jogada mais atrás, para Kaique e França, recomeça tudo aqui na peça intermediária, futebol é na Jordão, na Tupã, você é de casa, compre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas, para construir ou reformar, E atenção, torcida brasileira, Emílio Bezerra, com Edilson Lima, chamando, olha o tempo, olha o tempo, o oferecimento, feijão turquesa, são 35, 35 minutos jogados, agora o Tupã, no ataque, linda, a bola, Coutinho, bateu travado, na entrada da gana de área, perde o combate, reboteu a bola pela esquerda, ela vem se oferece para Felipe, recolheu, trabalhou o garotão, tendo o toque na entrada da gana de área, rola a bola de volta aqui na direita, ela vem agora para Alain Ruiz, Alain Ruiz, rolando a bola curtinha na peça direita, para Alisson Cassiano, vai tentar manobrar para a gana de área, manobrou aqui para a esquerda, a bola com Coutinho, matou na barriga, meio esquisito, rolou a bola para a esquerda, ela vem soltando agora para a entrada da gana de área, Lucas Lima colocou para Romarinho, afasta Tiaguinho, manda o sapato na bola para o alto, está marcado o escanteio, chegou para o desvio, escanteio, vai mudar, vai mudar, vai mudar ali a marcação, a árbitra, ela deu o escanteio, mas o auxiliar número 2, José Romão, fez o gesto para Débora, dizendo que foi tiro de meta, e quem acertou na minha visão, foi o Bandeira, a bola realmente foi para fora, sem tocar no jogador do Santa, tiro de meta, já cobrado, 36 no oferecimento do feijão turquesa, Sport Santa Cruz, aqui está 0x0, grande Marcelo Araújo, alô, alô Alexandre, primeiro tempo de jogo do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Tombense, 0x0, início no espanhol, e já tem gol do Atlético e Bilbao, Bilbao 1, Alavés 0, Campeonato Pernambucano, é na jornal, Alexandre Costa, quarta-feira, Copa do Nordeste, aqui mesmo, na Arena tem Sport Santa Cruz, Clássico dos Clássicos, é só ficar ligado aqui na tela da TV, Jornal SBT, cobertura completa no sistema Jornal do Comércio de Comunicação, a Copa dos Clássicos é aqui, reclamar pelo time do esporte, pela sua intermediária, Castanho colocando para Alisson, Cassiano pela direita, ele rola a bola de volta na esquerda, ela vem solta aqui na intermediária, vai embora o time do esporte, para o campo de ataque mais uma vez, dominando aqui pela peça, esquerda Felipe, trabalhou por dentro, solta a bola para Lucas Lima, atirou, trabalhou, se desincilhou, escapou no marcador, rolou na esquerda da grande área para Felipinho, vai atrás da bola, não, a bola correu mais que ele, foi embora para a última linha, agarrou ele no cruzamento do Felipinho, já havia ultrapassado as quatro linhas, futebol é na Jornal. Turquesa Alimentos, a melhor qualidade em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz, Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Oi Ralf, você chamou Ralf? Não chamei, mas aproveito, o Santa Cruz fez um planejamento errado, para o primeiro tempo, quando viu escalar do Fabrício, mandou jogar na ponta esquerda, para jogar nas costas de Fabrício, e não tem buraco, Fabrício está bem, está voltando, Alain Ruiz está jogando de volante, na hora que perde a bola, o Sport também está bem na marcação, quem não está é o Santa. Futebol é na Jornal, e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa, que tal agora, Salsichão Tony, para vibrar com seu time do coração, Tony, toda hora é hora. Rapaz, que saída perigosamente aí do goleiro William, quase que ele deu a bola para o Coutinho, vamos ver o time do Santa Cruz do ataque, Tote emendou para Thiaguinho, a bola foi de graça para a meta do goleiro Kaique França, recomeça o lance pela sua intermediária, futebol é na Jornal, Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar, Pixbet. Sport no campo de ataque, vim pela direita, a bola retroagindo tudo, recomeça o Alisson Cassiano no setor de intermediária, Kaique França, largando a bola para Felipe, colocando a bola pela direita, ela vem, solda agora para Alisson Cassiano, curte o momento do iniciador no campo de ataque, vai embora pela direita, ele ganha de área, tentando toque a bola para lá e para cá, fez o giro, trabalhou, dominou, fez o giro na marcação, rola a bola de volta na direita, ela vem agora para Felipe, entrega a bola para a sua defesa, recomeçando com Luciano Castan, Castan abre, jogador capitão aqui na entrada, jogador grande área para Romaninho, rolou a bola de volta aqui na esquerda, para Alain Ruiz, colocando a bola para Lucas Lima, Lucas Lima para Alain Ruiz, olha para a grande área, Alain Ruiz suspendeu no ataque, direto para a meta do goleiro William, agarra, desfaz a trama rubro negra, futebol é na jornal. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time, acesse fricom.com.br e saiba mais. 39 na reta final do primeiro tempo, recomeça o lance pela intermediária Felipinho, largando a bola para Kaique França, aqui na peça de defesa, vai lá no compartimento de defesa, vem da defesa para o ataque, reconstrói o lance, o time do esporte vem na peça intermediária, dominada pela treinta, Alisson Cassiano vem caminhando aqui para o campo de ataque, ele dividiu a marcação do primeiro passo, é na treinta, bola para Cristian Barleta, rolou, entrada da grande área, domina ou trabalhou, Barleta chamou para a linha de fundo, vai para cruzamento, bateu na linha de fundo, passa a bola direto para fora. Bola foi embora para a última linha, acabou o campo ali para o Barleta, tiro de meta. Na entrada da grande área lá pela direita, era o Fabrício Domingues que vinha, lá na ponta direita, acabou o campo para ele, Barleta ficou mais atrás, bola foi embora para a última linha, tiro de meta a ser cobrado pelo goleiro William. Atenção, torcida brasileira, olha o tempo. Oferecimento, feijão turquesa, quarenta cravados de futebol na primeira etapa, reta final do primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco, semifinal do Campeonato Pira do Bucano, placar está marcando, clássico das multidões, esporte Santa Cruz do zero a zero, Marcelo. Foi Alexandre, anulado o gol do Atlético e Bilbao, agora Bilbao zero, Alavés também zero, tem gol no Mineiro, é gol do Cruzeiro, Cruzeiro um, também c zero. Amanhã, bola rolação, está aqui na Arena 4 da tarde, tem Retro e Náutico, outra semifinal do Campeonato Pernambuco, a Fênix foi eliminada na Copa do Brasil pelo Fortaleza, o Náutico vem de uma semana de descanso, venceu o primeiro jogo, placar de 1 a 0, amanhã, você vai ouvir, Haroldo Costa, Igor Moura, João Vítor, Raundin, Alves e Marcelo Araújo, você havia chamado aí para fazer observação, né Igor? Isso, exatamente, o Santa até aqui empatando com o Sport, né, e o retrospecto do Santa fora de casa nessa temporada não é ruim, o único time que conseguiu bater o Santa com o Santa jogando como visitante, foi exatamente o Sport na primeira fase, 2 a 1 com o gol do Fábio Matheus, na falha do Luiz Felipe, no mais, o Santa ganhou de Porto, Petrolina e Central fora de casa, e empatou no primeiro jogo da temporada com o Autos em Teresina em 2 a 2, sendo eliminado do Nordestão nos pênaltis. Olha aí, observações do Igor Moura, informações importantes para você, ligado aqui na Jordão e na JC, futebol é na Jordão! Futebol é unir um monte de gente num só propósito, de ver seu time ganhando, e o adversário levando lapada, com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu no Instagram! Barleta, colocando pela direita, vem para Alisson, Cassiano dominou, trabalhou, tenta a bola de volta, aqui na peça direita, entrega no comando de ataque, bola dominada, Fabrício Domingues recolheu, aqui na direita no setor, de entrada da Grandiánia, coloca no campo de ataque, ela vem sobrando, quase invadiu a Grandiánia pela direita, o Coutinho, rebote de bola aqui pela direita, voltou para o time tricolor, diga aí, João! Eu vi um toque de mão, viu? É o jogo de VAR, o José Washington está no VAR, mas eu vi um toque de mão, não sei se você viu daí, do lateral esquerdo, João Vitor, houve um toque de mão, quando a bola parar, o VAR vai chamar, provavelmente, se de fato, eu vi bem daqui de trás do gol. E teve. Estou tendo aqui também o recurso do Ralf de Carvalho, teve o toque lá do João Vitor, a Débora Cecília está aplicando o amarelo agora, para quem? Diga aí, João! Lucas Siqueira. Lucas Siqueira. Futebol é na Jornal. Na Tupã, você é de casa, compre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas, para construir ou reformar. O toque de mão foi, foi do próprio Lucas Siqueira, mas, eu já tive a impressão aqui, que foi João Vitor. Eu acho que foi do João, viu, Ralf? Sim, mas, a imagem, mostrou, mas vamos ver, ela não deu não. Não, foi no peito, eu estou com imagem aqui também, viu, Ralf? Tem. Mas foi no peito, né? Foi no peito. E lá vem bola, enfiada para a grande área de cabeça, bola desviada para Escanteio, pertence ao time Tricolor, o time do esporte, vem para a cobra, o senhor Escanteio, intercepta lá atrás o time Tricolor, vai tentar chegar na grande área, últimos minutos do primeiro tempo, do placar de 0x0 aqui, viu, João Vitor? E Lucas Lima vai cobrar, vem cruzamento muito fechado, porque quando um canhoto bate, do lado direito, é bola fechada. Lucas Lima, prepara-se para a cobrança, agora de um escanteio, no placar está marcando, aqui na arena, 0x0, esporte Santa Cruz, vem para a batida, é da direita para a esquerda, ele bate, bola com a esquerda, vai colocar essa bola com efeito, no interior de grande área, garotão Lucas Lima, vem para a cobrança, aquele empurra, empurra tradicional, ali na próxima marca do pênalti, Lucas Lima, está autorizado, garotão, o placar está marcando, aqui na arena, 0x0, Lucas Lima bateu, enviesada, bola na entrada, na pequena arendesia, bola de cabeça, vem para a conter, o avanço, tira essa bola de cabeça, lá atrás, o Lucas Siqueiro, Caio Melo, fez a interceptação, é botando a bola aqui pela direita, ela vem, se oferece para o time de esporte, vem agora para Felipinho, enfiada, ele bola no ataque, caindo pela direita, ela vem, Fabrício Domingues, ajeitou no peito, na caixa do terreno, vem para a distribuição, armou a jogada pela direita, na grande área, tentou a batida, travou, pediu uma falta, não aconteceu, para cima do João Diogo, bola volta, Lucas Lima, emendou para a grande área, afasta de cabeça, aí pelo Melo, bola volta, Alan Ruiz, trabalhou a entrada na grande área, desarmada no meio do caminho, afasta, sai jogando o time do Santa Cruz, e já foi uma falta, e aí o jogador, esse coletivo naquele enroscado, e a Débora Cecília, aponta a falta, para cima do Matheus Melo, futebol é na Jornal, Turquesa Alimentos, a melhor qualidade, em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz, Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar, vamos até os 50, reta final do primeiro tempo, aqui na Arena, Placar está marcando 0 a 0, atenção torcida brasileira, olha o tempo, oferecimento, feijão turquesa, 45, reta final do primeiro tempo, aqui na Arena, semifinais do campeonato, Pernambucano, semana passada no Arruda, Santa Cruz 1 em Sport 1, aqui na Arena de Pernambuco, vai encerrando o primeiro tempo, o placar está marcando, Sport 0, Santa Cruz também no 0, aí Marcelo, grande Alexandre, campeonato alagoano, segundo gol do CRB, na semifinal, CRB 2, olha o Matheus Melo, no meio da rua, passa o chute de esquerda, uma curva, vai para fora, mandou o sapato, esquerdo na meta, no Kaique França, Igor Moura, quase um golaço, tricolor aqui na Arena, o Sport saiu errado, o Lucas Lima recebeu uma pedrada, ao invés de um passe, no que o Santa recuperou a pós com o Tiaguinho, ele tocou voltando para o Matheus Melo, que viu que o Bortoluz e o Tiaguinho, estavam marcados na intermediária, Matheus de peito de pé, acertou uma varada, uma borrachada, a bola passou a centímetros do ângulo direito, do Kaique França, que pulou e não achou nada, quase um golaço, 0 a 0. Complemento no giro do placar do Escrata, aí Marcelo. Oi Alexandre, o segundo gol do CRB, no Alagoano, CRB 2, Muricy, 0, no Catarinense, o terceiro do Havaí, Havaí 3, Joiville 0. Campeonato Pernambucano, é na Jornal. Alexandre Costa, quase que chega pela direita, o Cristian Barleta, rebota da bola pela esquerda, ela vem para o time do Tricolor, João Diogo dominou na peça intermediária, enfiada da bola pela esquerda, seria para Pedro Bortoluzo. Xande. O remor escapou do pé dele, vai embora para a linha lateral, está marcado, Ardemense, peça da direita na intermediária, para o time do Esporte, fazer a cobrança, fala João. Eu já ia dizer que a Débora estava errada, se não desse cartão para o Fabrício Domingues, ele deu uma pancada muito forte no Matheus Melo agora, e ela está, ela esperou a jogada ser concluída, mandou muito bem a Débora, esperou a jogada ser concluída, quando a bola saiu, aí ela deu o cartão para o Fabrício Domingues, pancada sem bola no atleta do Santa Cruz. O jogo está parado, futebol aí na Jornal. E atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa. Que tal agora? Salsichão Tony para vibrar com seu time do coração. Tony, toda hora é hora. Ralf de Carvalho, as diretorias não, mas por parte da torcida, algumas críticas, quando foi anunciado o trio de arbitragem, Débora Cecília, Francisco Chaves Bezerra, José Romão, para este clássico entre esporte e Santa Cruz. E a Débora até o momento na sua visão, hein Ralf? Olha, tem erros, mas são erros passáveis. A própria FIFA, cataloga 24 erros possíveis, que não atrapalham o jogo. Então, ela deixou de dar uma falta de castanho, segurou pela camisa, ela deixou passar. Teve uma falta agora, no ataque do esporte também, que o jogador fez o zagueiro rodar com ele. Então, isto ela está deixando rolar. É a chamada de pequenas faltas, para não matar muito o jogo, e não tirar a velocidade da partida. Quer dizer, a própria FIFA não considera que isso seja um erro. Então, ela está bem, olhando por esse aspecto. Futebol é na Jornal. Pixbet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Pixbet. Forte no ataque, Coutinho, colocando a bola pela esquerda, ela vem para Alan Ruiz, larga a bola pela esquerda, era grande área para Romarinho, trabalhou, o garotão pedalou, chamou para a linha de fundo, vai para cruzamento de bola, tentou colocar na grande área, afasta a Tote, rasga de qualquer maneira, rebotando a bola pela direita, ela vem para o time Tricolor, tentativa de arrancada para a contraba, que já falhou. Vim aqui pela direita para Pedro Bortoluso, com ele, Luciano Castanho intercepta, manda a bola para a linha, a lateral está marcado, arremesso na direita, na intermediária do Santa Cruz. Fala, João. Esse placar de 0x0 não é normal nos jogos do esporte na temporada, não houve um jogo em que terminou 0x0, e o esporte dos 18 jogos contando com esse, o único que ele não fez, claro que além desse, foi o jogo com o Náutico, quando ele perdeu por 1x0 nos aflitos. Todos os outros jogos, o esporte fez gol, e o esporte é um time que faz mais gols no segundo tempo que no primeiro. São 18 gols em segundos tempos, e 16, aliás, e 13 nos primeiros. É, você ouviu as informações do João Vítor aqui, vai acabar, ela deu mais um, em cima dos 50 mais um, futebol é na Jornal. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time. Acesse Fricom.com.br, e saiba mais. Oi, Ralf. Não, tudo bem, depois a gente fala no intervalo. Tá certo, Ralf, Filipe Carvalho, vai embora o time do Santa Cruz, João Vítor colocou para João Diogo, esquerda na grande área, rolou para o meio, agarra o goleiro Kaique França. Do João Vítor para o João Diogo, que colocou na grande área, Kaique França, agarra, desfaz a trama tricolor, 50. Já estamos partindo para os 51. Um minuto além dos 50 na primeira etapa, vai embora o time do Sport, para o campo de ataque, bola com o Coutinho, travada pelo Torte, a bola ficando aqui na intermediária, Rafael Pereira atingido pelo Coutinho. Falta do Coutinho, atacante vai lá para tentar roubar a bola, comete a falta, é falta marcada aqui na intermediária, tricolor vem para a cobrança. Débora Cecília já vai observando ali os últimos segundos. 51, reta final do primeiro tempo, 0x0 clássico das multidões. Amanhã tem Retro Ináutico, aqui mesmo na Arena 4 da tarde, Haroldo Costa, Igor Moura, João Vítor, Raundin, Alves e Marcelo Araújo. Recomeça o lance do time tricolor, peça intermediária para a cobrança, agora de uma falta, Rafael Pereira colocando para Matheus Belo, não há mais tempo para nada na primeira etapa. Apita o fim do primeiro tempo, Débora Cecília. Placar do intervalo do clássico aqui na Arena, Sport e Santa Cruz, 0x0. Destaques dos repórteres da Jornal e da JC, João Vítor, Igor Moura. Bom, pelo lado do Sport Clube do Recife, Alexandre, a expectativa por alguma alteração, nesta temporada, o Mariano Sosso já fez 83 substituições, sendo que 10 na Copa do Brasil, 23 no Nordestão e 50 no Campeonato Pernambucano. O Arthur Kaique, que está no banco, é o atleta que mais vezes foi substituído nos jogos. E o Pablo Diego é o jogador mais acionado no banco, já entrou nove vezes, mas não foi acionado nas últimas partidas. A torcida do Sport aplaudiu o primeiro tempo do time. Igor Moura. Jogadores do Santa Gia nos vestiários, ao lado da comissão técnica, encabeçada pelo Itamar Schulli, detalhe que o Itamar Schulli deve conversar com o Caio Melo, que fez um teste antes da bola rolar aqui no Clássico, para ver se conseguia reunir condições de jogo, condições físicas para esse duelo diante do Sport. Se não der para o Caio Melo, provavelmente a entrada do Henrique Lordelo, que vem entrando em todos os jogos do Santa Cruz, depois que foi regularizada. As opções do Itamar Schulli, Ró Kennedy, João Pedro, Juan Luiz Felipe, Lordelo, Juan Tavares, Claudinei, Gilvan, Felipe Cardoso, Carlos Welleson, Gabriel Cardoso e Dudu Ferraz. Santa, com esse empate, vai forçando a decisão dos tiros livres da marca do pênalti para ver se consegue voltar a uma final. Coisa que não acontece desde a temporada 2020, quando perdeu na decisão por pênaltis para o Salgueiro, treinador na época, Itamar Schulli. Voltando com ele para o intervalo O Explosão do Escrete. Alexandre Costa Repórteres da Jornal e da JC, João Vitor, Igor Moura. Intervalo de espetáculo para você ligado aqui na Jornal e na JC Arena de Pernambuco. Anunciando para você aqui mesmo amanhã, a bola rola quatro da tarde, logo após o domingo esportivo, grande jornada esportiva. Com a marca e a credibilidade do Escrete de Ouro para Retro e Náutico. Primeiro jogo nos aflitos, o time do Náutico venceu o placar de 1x0 semana passada, domingo passado. E no sábado passado, houve empate entre Santa Cruz e Esporte, placar de 1x1 no Arruda. Aqui sai o primeiro finalista e amanhã, mais um finalista do confronto entre Retro e Náutico na Arena de Pernambuco aqui mesmo, quatro da tarde. Haroldo Costa, Igor Moura, João Vitor, Raul Dinei Alves e Marcelo Araújo vão rolar a bola com qualidade no campo do seu rádio. Agora, intervalo de espetáculo, meus amigos, minhas amigas do Brasil. Às cinco da tarde, vinte e cinco minutos em Pernambuco, cinco da tarde, vinte e cinco minutos em São Lourenço na Mata. Agora, é com esta fera do Escrete, o professor! Valeu, Alexandre! Primeiro tempo de jogo, semifinal, jogo da volta no Campeonato Cearense. Ceará e Ferroviário vão empatando por 0x0, resultado que classifica o Ceará, que venceu a primeira por 3x2. No Gaúcho, intervalo, primeiro jogo, Caxias 0, Grêmio 1. No Mineiro, Cruzeiro vai vencendo o Tom Benz por 1x0, é primeiro tempo, Campeonato Espanhol. Primeiro tempo de Atlético Bilbao e Alavés 0x0. Pelo Campeonato Italiano, primeiro tempo, Frozinone 0, Lazio 1. No Campeonato Alagoano, semifinal, segundo tempo de CRB 2, Muricy 0. Tem gol nesse instante na semifinal baiana, é gol do Bahia. Bahia 2, já que é 0, no agregado, Bahia 3x0 vai classificando para as finais do estadual. Intervalo no Campeonato Catarinense, Havaí 3, Joinville 0. E a partir de agora, para a análise completa do primeiro tempo, de Esporte 0, Santa Cruz também 0 pela semifinal do Pernambucano, jogo da volta, vem aí o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Olha, torcedor, o jogo está 0 a 0. Terminou o primeiro tempo, o Esporte chutou mais, foi melhor em campo do que o Santa Cruz. Acho que o Santa Cruz teve uma estratégia equivocada, apesar de que o Santa começou marcando alto, mas não sustentou a marcação pela pressão do Esporte, e até porque o Esporte começou a ganhar a bola no meio campo, e o Santa, então, voltou, baixou as linhas, involuntariamente, obviamente, pela pressão do Esporte, e o Esporte chutou, chutou e chutou, mas não fez o gol. É dizer, o Esporte está tendo dificuldade com relação a essa questão da finalização. Foram 10 chutes nesse primeiro tempo contra 5 do Santa Cruz, dos quais 4 aleatórios. Eu vou explicar, o Santa Cruz não fez o goleiro do Esporte tocar na bola, a não ser uma vez, numa bola que diretamente não ia para o gol. Foi agora, como último lanço do primeiro tempo, jogada pela esquerda, e aí, o João Diogo pegou essa bola e cruzou por trás da defesa do Esporte. O goleiro foi e recepcionou no primeiro pau. Recebeu a bola sem dificuldade. A intenção do João Diogo do João Diogo era ver se alimentava o Bortoluso que deveria estar lá, mas estava cercado pela marcação. Então, o time do Santa Cruz, ele foi ineficiente no primeiro tempo em termos de ataque e principalmente das finalizações. Mas o Esporte também não logrou êxito nas finalizações, nas 10 bolas chutadas no primeiro tempo de jogo. A gente viu que o Santa Cruz, quando eu digo que o Santa Cruz errou estrategicamente, foi porque, mesmo jogando reativo, porque quando o Santa baixou um pouco as linhas, recuou um pouco, o Esporte ficou com 62% da posse de bola contra 38% do Santa Cruz neste primeiro tempo. Aí, o time do Santa Cruz, eu acho que quando vi o técnico Mariano Sosso, lá no princípio, porque a escala, ela foi liberada uma hora antes do jogo. Então, tanto o técnico Itamar Chuli tomou conhecimento da escala do Esporte, como o Mariano Sosso tomou conhecimento da escala do Santa Cruz. E eu acho que o Itamar Chuli, ele deve ter dito, vai jogar com o Fabrício Domingues de lateral, que o Esporte entrou com o Fabrício Domingues e deixou dois laterais de ofício no banco, o Roberto Rosales e o Lucas Ramon e preferiu entrar com o Fabrício Domingues. Eu já expliquei lá, antes da bola rolar, de que talvez a escolha foi porque esse treinador, ele gosta do futebol ofensivo e se ele pode usar um jogador que ataca mais, mas que sabe se defender, ele prefere a usar só aquele que se defende. Então, ele já fez isso antes, está fazendo hoje. Alan Ruiz é meia, está jogando de volante, o Fabrício já jogou de volante, mas o Fabrício tem um detalhe, jogou de volante, jogou de ponta, jogou de meia e está jogando hoje de lateral. Aí, o Santa Cruz pensou, vai ser mole, porque esse cara só tem jogado atacando, então mete bola ali. E aí, preparou, você vê que o jogador Matheus Melo caiu ali pela esquerda, não é porque ele é canhoto, não, porque ele como meia pode jogar mais centralizado e distribuir a bola melhor. Ele encostou lá justamente para jogar com o João Diogo explorando o que poderia ser as costas de Fabrício Domingos, só que não teve essa chance. Não só porque o meio campo do esporte, o Felipe e eventualmente o Alan Ruiz dá um apoio ali, como o próprio Fabrício não está deixando o buraco à avenida nas costas. Está voltando, está jogando como lateral só com a característica de apoio. Então, o Santa Cruz poderia ter feito um jogo pela ponta direita, mas foram poucas as bolas e só uma prosperou. Logo no início da partida, com cinco minutos, o Tiaguinho foi lançado e aí o Tiaguinho driblou o Filipinho, e meteu a bola para o João Diogo que vinha pelo meio. E o João Diogo bateu na bola, a bola bateu no zagueiro e acabou indo para escanteio e ele não pôde finalizar. Mas foi a melhor jogada do Santa Cruz a não ser naquele chute que eu vou falar nele que o Matheus Melo deu de frente para o gol que foi a bola mais perigosa. Assim mesmo foi por cima. Então, vejam, esse lance do Filipinho deixava claro que o Santa Cruz poderia explorar. existe uma estatística que mostra que o esporte tem tido finalizações dos adversários com bolas que vêm do lado de Filipinho. Ou seja, Filipinho por jogar ofensivamente, ele eventualmente oferece as costas, como também não é um exímio marcador. Então, em cima de Filipinho ficaria mais fácil. Mas o técnico deve ter feito uma estratégia que não funcionou. mas observando o fato de que o Santa Cruz teve uma bola boa, teve sim, mas já agora no final. Aos 46, uma bola que acabou para o Matheus Melo pela meia, ele estava na frente da área, um pouco pela direita, e ele viu clarear. Não houve marcador do esporte em cima dele. Ele ajeitou na perna esquerda e bateu. Se a bola vai mais baixa, ela poderia ter entrado, ela passou tirando tinta, mas por cima do travessão. Foi batida forte, foi uma bola que eventualmente se mais baixa poderia ser uma bola de gol, mas foi a única bola perigosa do Santa Cruz durante todo o primeiro tempo, foi essa aí. E foi por cima, portanto foi para fora. Agora, o time do esporte chutou, teve hora que deu até certa blitz, mas o time do esporte esbarrou no goleiro William Asma do Santa Cruz e no fato de que o esporte não está conseguindo tirar do alcance do goleiro. Foram dez chutes, cinco dos quais o goleiro espalmou ou pegou. Mas vamos aos chutes para ver se dá tempo agora no intervalo. Que o goleiro teve a ação. O Fabrício Domingos, Domingues, na direita, cruzou uma bola na área. Bola venenosa. O William se antecipou e pegou. Depois, Lucas Lima jogou uma bola meio que, digamos, para tentar chegar no centroavante ou a entrada de Romarinho. Ele fez o cruzamento da direita. O William também pegou essa bola. Aliás, o que eu quis dizer era que era meio chute para o gol, meio cruzada. E o goleiro pegou essa bola. foi uma jogada de área, uma jogada difícil. Lucas Lima está jogando muito bem. Teve uma pressão do esporte aos 15 minutos de jogo. Aquela bate e rebate que a bola volta, mas as das bolas que bateram e voltaram, todas dentro da área. O Santa Cruz está com... O time do esporte está conseguindo jogar na área do Santa Cruz e teve uma pressão e Lucas Lima acabou chutando a bola. O goleiro William não conseguiu segurar. deu rebote, o rebote sobrou para Romarinho e Romarinho chutou, bateu na perna de alguém ali e acabou no escanteio. Bombardeio do esporte e a bola não entrou. Barleta rolou uma bola lateralmente para Romarinho que estava por dentro e Romarinho finalizou. O William espalmou a bola. Era a bola de gol de Romarinho. O William realmente foi a grande figura do primeiro tempo botando a bola para escanteio. O Alain cobrou um escanteio pingando na área. O William se antecipou e pegou esta bola no caminho. E aí teve outra de Romarinho. Romarinho ele serviu para o Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho finalizou. O William espalmou de novo e botou a bola para escanteio. Quer dizer, o time do esporte esteve com a possibilidade do gol mas o goleiro tirou as que pôde e as outras o esporte não conseguiu botar fora do alcance. foram bolas que foram para fora. Alain Ruiz por exemplo pegou uma bola 24 minutos de jogo uma bola que veio da lateral. O Alain Ruiz entrou de cabeça e mandou. É aquela bola de susto mas o William foi lá e conseguiu também pegar essa bola. Aos 29 Lucas Lima recuperou uma bola uma saída errada do Santa Cruz e chutou tentou meter para Coutinho o Coutinho não alcançou ele ele chutou a bola pingando na área para o Coutinho o Coutinho não alcançou alegou falta chute que também não foi para dentro e acabou se perdendo pela linha de fundo Filipinho passou numa combinação com Romarinho uma bola Filipinho estava pelo lado de fora ou seja pela ponte esquerda na quina da grande área do Santa Cruz e Romarinho estava fechado por dentro ele rolou para Romarinho que ficou mais de frente para o gol Romarinho tinha um marcador nas costas ele estava de costas para o gol do Santa Cruz aí girou mas aquele giro rápido para representar a surpresa e quando ele bateu a bola subiu passou raspando também por cima o Sport tentou teve uma de Alain Ruiz de novo um balãozinho aquela bola pingada Alain Ruiz trouxe a bola na intermediária a marcação do Santa Cruz estava adiantada havia um espaço entre as costas dos zagueiros e o goleiro o goleiro também se adiantou e aí o Alain Ruiz tentou aquela que ele levanta a bola faz aquele arco pode cair por trás do goleiro ou não mas não caiu o William também se antecipou e pegou essa bola então a gente viu ali que estava difícil para o Sport conseguir o gol e não terminou terminou aliás não fazendo o gol isso significou o que? que o time do Sport jogou mais teve chance o goleiro defendeu cinco das dez bolas chutadas mas o gol não saía e está tudo igual quando está tudo igual tudo também pode acontecer no segundo tempo Santa Cruz reestudar o jogo que para mim foi uma escolha errada de como atuar no contra-ataque pode remontar isso aí e fazer um jogo melhor agora o que a gente também pode dizer para vocês é que o Sport jogou melhor e impediu também o Santa Cruz de ter aquele futebol fácil de sair jogando Santa Cruz errou muito espaço errou muitas bolas na saída de jogo o Sport teve algumas saídas erradas no início com Alisson Cassiano porque naquele momento o Santa Cruz estava marcando alto mas foi uma bola ou duas depois o Sport começou a ver que o sair pelo meio estava tendo a oportunidade da marcação de Santa Cruz atrapalhar começou a sair pelas laterais o Sport hoje tem jogadores que pode sair fazendo a transição a partir da defesa pelo eixo central ou pode sair por qualquer um dos lados do campo e o Sport alternou e depois que o Santa Cruz parou de marcar alto o time do Sport saía pelo meio com o Alisson com o próprio Castan saía pelas pontas com o Fabrício com o Filipinho e o jogo fluiu o que aconteceu foi que o Santa Cruz não teve marcação suficiente para impedir o Sport de chutar da sua própria área e quem impediu da bola entrar foi o goleiro o William Asma este impediu a bola entrar por cinco vezes então o jogo vai ser jogado eu contei o que vi nesse primeiro tempo jogador do Sport que eu achei que teve a atuação mais efetiva o Lucas Lima Lucas Lima marcou produziu boas jogadas para os atacantes e finalizou também com oportunidade inclusive de gol agora eu vi de um modo geral com exceção do Gustavo Coutinho que chutou pouco o Gustavo Coutinho precisa chutar mais como centroavante o Barleta chutou mais que ele o Romarinho chutou três bolas ele chutou uma então acho que ele tem que tentar ver como centroavante como goleador se consegue o dele agora o time jogou bem no meio campo Felipe ficou plantado para ajudar a defesa eventual contra-ataque Lucas Lima ficou projetado na frente mas Alan Ruiz jogou como um segundo volante ajudando na marcação inclusive do jogador João Diogo que estava como ponta do Santa Cruz pela esquerda então esses jogadores se destacaram no time do esporte o Santa Cruz não teve a rigor destaque ninguém fez uma partida como no primeiro jogo então o Santa Cruz está devendo para o segundo tempo e da Débora a gente fala depois porque a palavra volta para o narrador explosão do escrete Alexandre Costa Ralfre Carvalho Santa Cruz primeiro jogo no Arruda foi 1 a 1 entre Santa Cruz e esporte mexe na bola o tricolor começa o segundo tempo Alexandre Costa olhou para você na jornal e na JC primeiro lance de ataque caindo aqui pela esquerda vinha para o time do esporte vem para a linha lateral do gramado está marcando lá para a esquerda é a remessa pertence ao time do esporte que vem para a cobrança repórteres da jornal e da JC informando alô João alô Igor olha Alexandre Santa Cruz sem mudanças substituições uma mudança tática aconteceu o Ralf vai poder falar um pouco mais depois Tiaguinho já foi para a ponta esquerda e o João Diogo para a ponta direita o esporte não mexeu para o segundo tempo valeu João valeu Igor informando para você no início da etapa complementar bola colocada vim pela esquerda da canteira deseada para o meio do caminho caindo aqui pela linha lateral está marcado arremesso pertence ao time tricolor vem para a cobrança lá direita na sua defesa no compartimento de defesa vem para a cobrança do placar de 0x0 um minutinho este é o segundo tempo de espetáculo aqui na arena mais de 45 mil torcedores do esporte marcando presença eu confesso a vocês que é histórico ver a arena lotada vou levar isso para a minha história ver uma arena de Pernambuco estádio que eu gosto de fazer os jogos aqui admiro muito parece que estamos aqui em outro estado pelo palco que é a arena de Pernambuco e uma arena lotada é uma imagem que vai ficar na memória aqui no clássico do futebol perdoabucano olha o esporte no ataque a da esquerda da grande área bateu travado na esquerda da grande área tentou a batida bola volta vinha para o Alan Ruiz bola volta rebotei pela esquerda da grande área emendou em cabeça Felipe trabalhou aqui pela linha lateral de entrada da grande área tentou o time do esporte na carga de falta diz a Débora é falta no setor de ataque vinha para o time do esporte falta apontada pela Débora Cecília futebol é na jornal futebol é unir um monte de gente num só propósito de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada com Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu no Instagram estamos com dois de futebol este é o segundo tempo reclamou o time tricolou aqui pela sua intermediária saída do jogo da defesa para o ataque no placar está marcando na arena 0x0 é o placar do início do segundo tempo para o dominado Caio Mello inventou aqui na esquerda da grande área vinha para a Bortoluso escuro de cabeça linha lateral da entrada da grande área Thiaguinho dominou rolou na pequena área Caio que França agarra desfaz a trama tricolor futebol na jornal na Tupã você é de casa cumpre na loja no site ou no app e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar diga aí João Vitor Débora Cecília deu cartão amarelo para o Sosso é a quinta vez que ele toma cartão por reclamação na temporada olha o Sosso tomando amarelos aí também é o técnico que está lá reivindicando na área técnica do esporte e também tomando amarelo ele aprendeu falar português ele aprendeu falar português então tudo que ele está falando o pessoal está entendendo em campo e ele tem que se comunicar com os jogadores aí se comunica em português no Brasil aí dança porque a Débora ouve tudo arremesso lá da esquerda ele ataque João Vitor vai colocar aqui na esquerda na área de área fez o toque de bola pela esquerda vem caindo aqui na lateral de entrada na área de área porque é zagueiro né Alexandre de fato um chute horroroso do Italo Melo mais se livrou da bola do que tentou arrematar no gol finalizar segue 0 a 0 Futebol é na Jornal Turquesa Alimentos a melhor qualidade em feijões farinhas milhos sal e arroz Turquesa é do Nordeste é da gente pode confiar forte no ataque Lucas Lima para Romarinho serviu de volta agora para Romarinho Lucas Lima rolou para Romarinho aqui na entrada da grande área quase passa rebateu a bola para o time intercoulo aqui pela esquerda vinha para a criação jogada Matheus perdeu o combate voltou para o time do esporte vem para Alan Ruiz rola a bola pela esquerda da grande área boa bola para Felipinho caprichou tentativa de cruzamento de bola para a grande área colocou de volta aqui na esquerda Alan Ruiz limpou a marcação dois dribles em sequência coloca a bola três dedos na grande área toque de cabeça escapando aqui na pequena área agarra o goleiro William tentativa do Lucas Lima na verdade o Romarinho vinha aqui na direita na lateral na entrada da pequena área a bola foi embora para a meta do goleiro Kaique Franz é o melhor goleiro William do time Tricolor futebol é na Jornal e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo hora do Salsichão Tony na Brasa que tal agora? Salsichão Tony para vibrar com seu time do coração Tony toda hora é hora e atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa são cinco minutos jogado assistiu o segundo tempo aqui na arena placar marca campeonato perdo do Bucano semifinais da competição semana passada empate pela cara de uma 1 no Arruda aqui está dando empate novamente até o momento tem muito jogo pela frente Sport e Santa Cruz 0x0 Marcelo Aroxande Aroxande intervalo de jogo no Cearense Ceará 1 Ferroviário 0 no Gaúcho segundo tempo de Caxias 0 Grêmio 1 campeonato pernambucano é na Jornal Alexandre Costa amanhã 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 aqui mesmo na arena 4 da tarde retro e na Áudio fique ligado na outra semifinal do campeonato perdo do Bucano você vai ouvir Haroldo Costa Igor Moura João Vítor Raul Dinei Alves e Marcelo Araújo recolhe bola o time do Santa Cruz peça intermediária pela direita ela vem para a reconstrução do lance que saída lenta ele vem valorizando a posse de bola o empate né Marcelo Santa Cruz está valorizando o empate aqui empatou semana passada roubada de bola pela direita da grande área vem para a bola agora para Lucas Lima recolheu lado direito no comando de ataque ele vai para cruzamento perna esquerda chamou para a jogada boa bola o Marinho tabelou de volta para Lucas Lima bateu travado bola volta recolhe de bola pela intermediária vem para o goleiro Kaique França abandona a grande área tapa na bola sai com qualidade largando a bola pela direita ela vem e solta Fabrício Domingues tentou escapar o marcador tentou sair daqui de jogo pela direita vem para cima dele Matheus Melo bola desviada caindo aqui na linha lateral Fabrício já cobrou arremesso deu bola para Alan Ruiz lado direito no comando de ataque ele vai se mandando aqui na marcação tapa na bola pela direita serviu Lucas Lima trabalhou dominou chamou contra o marcador tentou toca na grande área volta tudo recomeça lança pela esquerda Felipe coloca no ponto de ataque na esquerda na grande área vem para a bola para a Felipinho recomeça a bola pela esquerda ela vem e solta agora para a Felipe emendando a bola da esquerda para a direita de cabeça escorou Fabrício Domingues para Alan Ruiz entrada na grande área Alan Ruiz protegeu tentou a batida chegou para disputar a posse da bola mais atrás rouba a bola o Santa Cruz está jogando errado ela volta Lucas Lima serve de novo o ataque Barleta vai embora ela aponta a esquerda linha de fundo cruzou na pequena área a bola passou para todo mundo toque espalma William que jogada seria a abertura do placar na arena João Vitor lá vem esporte de novo vinha para a entrada na grande área afasta atira de qualquer maneira Rafael Pereira que linda jogada e linda defesa também do goleiro William até aqui William em tarde de Thiago Cardoso fechando o gol aqui na arena um foguete do Lucas Lima depois do cruzamento do Barleta detalhe que Lucas Lima pegou de direita na bola e outro detalhe Lucas Lima já roubou umas quatro bolas nesse segundo tempo ajudando também na marcação e olha o gesto do Ítalo Melo está pedindo para mudar Rafael Pereira sentiu e vai sair olha repare que o Santa Cruz errou duas saídas de bola duas saídas de jogo seguidas com Matheus Melo e agora por último com Ítalo Melo o time está nervoso não está conseguindo sair e o Sport teve chance de fazer o gol mas esse goleiro é como diz o João ele realmente está impressionante nesse jogo defendeu mais um agora o Santa está errando muito eu acho inclusive que o Matheus Melo está fazendo um jogo muito fraco hoje teve aquela finalização dele no primeiro tempo mas ele na marcação é preferível até usar um volante do que usar um jogador que falha tanto e é impressionante né Ralf depois da renovação contratual com Matheus Melo ele teve uma queda de certo que se machucou mas voltou para o time e não tem rendido a expectativa do técnico da Machule é verdade ele perdeu a vaga para João Pedro que eu acho que já deveria entrar no jogo e vai embora time do Sport vem para a bola Fabrício Domingues colocou para Romarinho e entrou na grande área Romarinho chamou para a perna esquerda para lá e para cá tentou a batida bateu travado rolou na marca do pênalti afasta de cabeça Totti rebote no bolo para o time do Sport Castan emendou aqui na linha lateral da entrada devolve no comando e ataca ela vinha para o Romarinho fechou a porta lá atrás ela volta Fabrício Domingues pegou o rebote largando a bola pela esquerda ela vem para Alan Ruiz vai largar o sapato no meio da rua bate em cima da marcação e pelo menos intercepta tiro do perigo rebote quer levar o time e trecolou vem da defesa para o ataque bola falta Portoluso foi puxado público na frente da Débora Cecília falta está marcada e vai pintar amarelo aí é na sua área João Vitor deixa eu trazer primeiro o público público histórico maior público da história da Arena de Pernambuco 45.492 torcedores 45.492 torcedores renda 1.320.130 reais 1.320.130 reais e o amarelo foi para Luciano Castan que coisa impressionante né 1.320.130 reais 45.492 ultrapassou a expectativa alteração aí no time tricolor diga Igor forçada forçada Itamar Chuli já tinha perdido Paulo César para hoje perdeu agora Rafael Pereira lesionado e não colocou Luiz Felipe né que foi o autor da falha que ocasionou o gol da vitória do esporte na primeira fase aqui mesmo na arena o garoto Juan de 20 anos ganha a oportunidade de fazer dupla com o Italo Melo uma dupla de zaga agora formada no Arruda nesse clássico na semifinal Juan 13 no lugar do Rafael Pereira 4 já já vou com Ralf de Carvalho atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa estamos com 11 minutos jogados na etapa complementar 11 minutos decorridos este é o segundo tempo aqui na arena placar está marcando semifinal do campeonato pernambucano no esporte Santa Cruz 0x0 professor Marcelo alô Alexandre segundo tempo de jogo no campeonato baiano quarto do Bahia Rafael Ratão Bahia 4 GQE 0 no Potiguar final de Força e Luz 1 Santa Cruz 2 quarta-feira aqui na arena clássico dos clássicos pela Copa do Nordeste fique ligado a TV Jornal SBT transmite tudo pra você TV Jornal SBT na Copa do Nordeste pra Sport Náutico na quarta-feira nove e meia da noite a Copa dos Clássicos é aqui reclamando o time do esporte no campo de ataque ela vem pela direita da grande área Fabrício Domingos dominou chamou contra esse marcador vai tentar levantar essa bola pra grande área perna direita atirou pra marca no pênalti bola viajou linda bola tentou a roubada bola na esquerda no comando de ataque perdeu o Coutinho afasta-se jogando a zaga tricolor e no remoto o Alisson Cassiano mandou uma bola ligação direta Santa Cruz é o detalhe na bola antes dessa questão ali da falta o jogador do Sander tá reclamando pedindo cartão o Juan que entrou agora ele falhou nessa bola aérea o Gustavo Coutinho dominou no peito nas costas dele e se não fosse o Totti complicaria a vida do garoto é Ralf de Carvalho Santa Cruz tem uma temporada difícil também no quesito zagueiros tem o Rafael Pereira saiu machucado o Italo Melo o Paulo César não pôde jogar vetado aí tem o Luiz Felipe que não oferece confiança e o Juan que entrou falhando nervoso no clássico né Ralf o Felipe o Luiz Felipe ele já mostrou que não tem condições de ser titular no Santa Cruz nem por 15 minutos agora o Juan tá entrando agora pode ser que ele aqueça no jogo é uma observação a se fazer porque o Rafael Pereira ajudou muito no primeiro tempo a segurar o 0x0 futebol é na Jornal Pixbet vale a pena se jogar pode apostar Pixbet 13 minutos jogados este é o segundo tempo aqui na Arena placar marca 0x0 para Sport Santa Cruz semana passada uma ruda placar de 1x1 entre Santa Cruz e Sport e o Náutico venceu o time do Retro placar de 1x0 amanhã faz aqui mesmo na Arena o jogo da volta contra o Retro amanhã 4 da tarde você ouve na outra semifinal do campeonato perda bocão a bola vai ser movimentada Haroldo Costa Igor Moura João Vítor Raul de Alves e Marcelo Araújo Sport no campo de ataque na direita da Grande Ária Lucas Lima dominou protegeu trabalhou rola a bola na ponta esquerda ela vem aqui solta na entrada da Grande Ária Alan Ruiz põe o ponto futuro na esquerda da Grande Ária para Felipinho dominou chamou para a marcação largando a bola para a esquerda tentativa de cruzamento de bola para a Grande Ária vem agora para a Barleta chamou para a linha de fundo para lá e para cá balançou contra o marcador rolou a bola para ninguém afasta de qualquer maneira vem Torte na interceptação no rebote ela foi embora quicando aqui na linha lateral é remessa pertence ao time do esporte lá da esquerda no ataque vem para a cobrança futebol é na jornal conheça a mini cervejeira Premium Fricom cerveja sempre gelada para comemorar a vitória do seu time acesse fricon.com.br e saiba mais esporte vinha na esquerda grande área o armês cobrado pelo Felipinho desviado lá para a última linha está marcado escanteio ganha um escanteio o time do esporte importante aqui no início do segundo tempo hein João o incansável Tote veio para a linha de fundo conseguiu tirar essa bola do Barleta mas mandou para fora escanteio para o esporte arma do esporte durante toda a temporada na cobrança o líder de assistências Alan Ruiz 14 minutos jogados este é o segundo tempo para a cobrança Alan Ruiz partiu para a bola perna esquerda levantou na entrada roda na pequena área fecha a porta lá atrás e cabeça intercepta Pedro Bortoluso é botando a bola pela esquerda ela vem servida no campo de ataque mais uma vez vem para a bola vem para a Romarinho trabalhando bola pela ponta esquerda tendo o cruzamento da bola para a grande área não achou espaço ele rola balaboração intermediária e começa tudo aqui na peça da defesa Felipinho com o goleiro lá atrás o Kaique França atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa são 15 minutos cravados de espetáculo 15 minutos decorridos este é o segundo tempo aqui na arena semifinal do campeonato pernambucano esporte Santa Cruz é o clássico das multidões 0x0 professor Marcelo Alô Alexandre segundo tempo de jogo no campeonato paranaense atlético de Cajazeiras 2 Botafogo 0 tem gol no gaúcho segundo do Grêmio Caxias 0 Grêmio 2 campeonato pernambucano é na jornal Alexandre Costa forte no ataque sapatado aqui na entrada na grande área desferindo em cima da marcação rebota pela direita vem sobrando esquerda melhor dizendo Felipinho enfiado na bola para a entrada na grande área tentou castando está enfiado no campo de ataque tentativa de finalização bola sobrou aqui pela direita ela vem para a saída de jogo vai embora o time tricolor falta para cima do Pedro Mortoluso o João Diogo escapava pela direita pedia a bola falta no Mortoluso marcada aqui no compartimento de defesa futebol é na jornal futebol é unir um monte de gente num só propósito de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada com Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu no Instagram Alexandre durante esse jogo agora muita discussão da Débora com o Lucas Lima e ela fez um gesto para o Lucas como se dissesse não vou mais deixar você ficar reclamando se reclamar vou dar cartão depois de muita reclamação do Lucas Lima olha aí a bronca para cima do Lucas Lima Débora Cecília nossa árbitra FIFA apitando o clássico momentaneamente placar de 0 a 0 vai embora o tricolor para o campo de ataque Lucas Siqueira trabalha o movimento a bola para cima intermediária largando pela direita ela vem solta agora na peça na defesa Juan passa na direita vem colocando aqui na linha de entrada da grande área Totti esticou bola para João Diogo na ponta direita ele vem para domínio vai soltar essa bola para a grande área preparou o toque soltou para o meio boa bola para tentar a finalização aqui na entrada da grande área foi desarmado afasta a bola que vinha dos pés do Matheus Melo reboteu a bola aqui na intermediária vem para o time do tricolor fecha a porta mais uma vez João Vítor saiu jogando atabalhadamente perdeu a bola rolando aqui pela direita da grande área Romarinho recuperou trabalhou a bola para aqui na direita vai embora para o ataque bola colocada na pequena área gol do Leão Eduardo Leão Barleta aos 17 minutos de futebol na primeira da segunda etapa da partida placar da arena etapa complementar placar do clássico das multidões aqui está aberto na arena de Pernambuco em São Lourenço na mata esporte abre o placar com Cristian Barleta jogada arrancada aqui na direita na grande área para a esquerda Barleta é o nome da fera história do gol João Vítor na jogada um gol muito obrigado pelo esporte obrigado literalmente os jogadores que são lideranças técnicas botaram pé de ferro na jogada o lance começou com Alain Ruiz depois Romarinho Romarinho deu para o Lucas Lucas quase perde a bola entrou com o pé duro na dividida e deu passe para Coutinho Coutinho meio que desequilibrado fez o pivô ganhou na força e deu passe para o Fabrício Fabrício foi levando para a área conduzindo a bola e bateu cruzado ela passou pelo Coutinho agora aqui na arena Christian Barleta e o posicionamento do Barleta aí Ralfri Carvalho eu acho que o problema está no nascedor da jogada com relação a Gustavo Coutinho se ele estaria em uma posição irregular teria interferido na jogada não está no Barleta que o Barleta entrou do meio dos zagueiros correndo fazendo o carrinho na bola para ela entrar e o cruzamento do Fabrício Domingues ele foi legal e perfeito então o VAR está aí analisando a jogada anterior e a nesse momento a Débora Cecília está aguardando diga mas a análise do Coutinho é de impedimento ou de falta? Impedimento vamos aguardar um pouco mais para ver qual o posicionamento do VAR e o gol agora foi um gol de oportunismo a zaga do Santa Cruz ela ficou esperando alguma coisa e aí o Barleta foi e empurrou a bola aquele jogador que tem iniciativa ele tem mais chances esse gol do esporte estava maduro desde o primeiro tempo ô Ralf uma outra dúvida Ralf você falou que possivelmente Coutinho né mas foi do primeiro lance daquele lance que ele faz o pivô ou na hora do cruzamento do Fabrício bom eu vou ver agora porque o Coutinho também apareceu na área na hora do lançamento do Fabrício entendeu sim ele é o primeiro jogador antes do Barleta pois é eu acho que ali está a questão do posicionamento dele é o que está sendo analisado neste momento e não estão disponibilizando as imagens ainda daí a gente vai esperar o VAR soltar para poder concluir agora tudo indica que foi ali o esporte ele ele na verdade começou como terminou o primeiro tempo melhor nesse segundo tempo deu uma pressão e o Santa Cruz ficou errando saída de bola o time do Santa Cruz realmente está sem um jogo de transição quando o Santa corta a bola por um ataque do esporte o esporte recupera a bola com uma facilidade incrível quer dizer o time do Santa Cruz está numa tarefa difícil que é cortar a bola o tempo todo para evitar entrar porque não está ameaçando ao time do esporte já vamos com 4 minutos gente é muita demora para o VAR analisar um lance exatamente eu acho que muito demorado agora o VAR é todo de Pernambuco José Washington é isso aí atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa campeonato pernambucano semifinais aqui na arena de Pernambuco 22 decorridos na segunda etapa eu vou ter que dizer o placar né Marcelo por enquanto esporte 1 Christian Barleta Santa Cruz 0 pode tudo ser modificado no balanço das horas como diria Edinaldo Santos tudo pode mudar hein Marcelo é isso Xande no clássico de Campina Grande segundo tempo de 13 3 campinense 0 tem gol do nacional de patos nacional 1 CSP 0 amanhã aqui mesmo na arena 4 da tarde a bola rola solta no seu rádio torcedor do Brasil retroináutico fique ligado hein logo após o domingo esportivo com Edinaldo Santos e as peras do Scrat você vai ouvir Haroldo Costa Igor Moura João Vitor Raul de Real e Marcelo Araújo fala aí João Xande o comentarista é Ralf agora se pelo menos isso independentemente de sair do esporte do Santa tá mas se tem 5 minutos analisando o lance já tá na hora de dar a decisão do campo né porque se não tem imagem conclusiva porque 5 minutos para analisar o lance mais de 5 já chegamos em 6 é muito tempo gente o gol foi aos 17 minutos estamos aos 23 6 minutos vai pingar 24 agora então de 17 para 24 são 7 já estamos com 7 minutos de espera realmente é um tempo muito grande para José Washington e Clóvis Amaral pergunte se eles querem mais um para ajudar porque tem que sair esse lance é o jogo que está parado aqui na análise ainda do VAR e Clóvis Amaral ela vai agora para a tela viu foi chamada e Clóvis Amaral é bandeirinha né o VAR está atrasando o jogo mas deve ter curso de VAR porque só vai para o VAR quem faz o curso deve ter curso do VAR ele não foi ele não chamou a Débora não viu Xande quem está chamando ali é o quarto árbitro para ela dar cartão a alguém do banco do esporte e dar água também a Débora né ah tá bom então está indo lá a Débora vai conferir portanto um cartão amarelo futebol é na Jornal na Tupã você é de casa compre na loja no site ou no app e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar a partida está paralisada o Barleta fez o gol mas há uma pequena análise na verificação do lance para saber se estava impedido e se estraga o clássico viu Xande estraga o ritmo do clássico para o esporte e para o santo isso é ruim são 10 minutos praticamente com o jogo parado esperando a análise de um vídeo né é verdade seja para o esporte ou seja para o santo porque o santo também vai precisar de tempo para recuperar né então é muita demora né sem dúvida clássico parado aqui na verificação do VAR para validar ou não o gol marcado pelo Christian Barleta se fosse se fosse se fosse há 20 ou 30 anos atrás eu diria quebrou a fita eles estão emendando a fita mas agora tudo é digital gente para voltar a imagem para adiantar para botar no ponto é tudo digital é uma coisa que você faz até num telefone celular então não há não há justificativa para uma demora tamanha já são já são 26 minutos foi 17 9 9 17 para 26 9 então vocês observem como é que está isso gastar 10 minutos isso vai ser assunto nacional essa decisão aqui estão se não tem lance se não tem nada conclusivo tem que dar a decisão de campo gente não pode a gente deve ficar até que horas aqui esperando o VAR achar uma imagem que dê para para confirmar se José Wostro e Clóvis Amaral estão em dúvida torcida vaiando chama Débora e diz Débora decide conforme você viu enfim ela vai decidir 26 e 38 vamos fazer o segundo giro do placar e não tem uma definição futebol é na Jornal Turquesa Alimentos a melhor qualidade em feijões farinhas milhos sal e arroz Turquesa é do Nordeste é da gente pode confiar Alexandre por essa demora os jogadores vão ter que fazer um novo aquecimento porque é muito tempo gente muito tempo parado é uma vergonha né é parece mais um problema no estádio quando se tem aquele problema de iluminação quando está chovendo mas não é nada disso não viu é apenas a verificação do VAR para validação ou não do gol do Cristian Barleta e a Débora Cecília está ali no meio do gramado no círculo central ao lado de jogadores do Santa Cruz do Esporte dois jogadores ainda tirando dúvidas sobre o gol dois jogadores pressionaram ela o jogador Fabrício Domingues e o camisa 10 o Matheus Melo e ela explicou não depende de mim estava aqui fazendo a leitura labial não depende de mim agora eu estou dependendo do VAR começou o aquecimento eu avisei os jogadores agora estão começando um aquecimento por conta dessa vergonha que é o VAR aqui em Pernambuco não tem outra palavra gente 10 minutos para decidir se é um gol ou não isso é uma vergonha mude aí são 11 minutos agora 28 minutos e aconteceu aos 17 então são 11 minutos já de paralisação para que a comissão do VAR decida pode ser até 25% de um tempo de jogo Ralf 25% um quarto de um tempo de jogo e depois esperem o acréscimo final vão dizer já já um minuto de acréscimo não é possível vai até uma hora de jogo aqui na etapa complementar futebol aí na jornal e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo hora do Salsichão Tony na brasa que tal agora Salsichão Tony para vibrar com seu time do coração Tony toda hora é hora ainda o jogo parado aqui na arena de Pernambuco placar de 1 a 0 para o esporte para cima do Santa Cruz gol marcado pelo Cristian Barleta é justamente desse gol que a Lebra está dependendo para seguir ou não fala João eu estou chamando eu particularmente estou chamando de vergonha porque a gente não tem acesso a imagem do VAR não tem acesso ao áudio do VAR não tem acesso a nada disso e o repórter tem que ficar parado aqui por conta das limitações mas eu acho agora é achismo e eu estou errado em até trazer achismo mas só pode ter acontecido algum problema ou no vídeo ou na comunicação ou um problema com o próprio José Washington porque não tem sentido algum essa demora toda não tem sentido né bom se foi defeito de equipamento ele já deveria ter comunicado e aí nessa hipótese é porque a gente não tem nenhuma comunicação aqui a decisão dela de campo mas a verdade é que não foi comunicado nada ninguém sabe realmente o que está acontecendo muito bem jogo parado aqui na arena de Pernambuco eu aproveito e anuncio para você amanhã quatro da tarde a bola rola solta aqui mesmo na arena tem o Náutico contra o time do Retro Retro e Náutico o Retro que foi eliminado na Copa do Brasil diante do Fortaleza nos pênaltis na última quinta-feira pela Copa do Brasil lá na arena Castelão faz o jogo da volta contra o Náutico que venceu o primeiro confronto nos aflitos placar de 1 a 0 fala aí João eu vou tentar com algum jogador aqui saber se teve algum problema no VAR porque não é possível só pode ter acontecido um problema no VAR que não tem sentido algum o árbitro passar 12 minutos analisando com certeza deu algum problema e nesse momento a arena vaia a demora do VAR uma vaia gigantesca ouça vaia para o VAR de Pernambuco é jogo parado aqui há um bom tempo aguardando portanto a definição da Débora Cecília impedimento ou não no gol marcado pelo Cristian Barleta Ralf de Carvalho até o momento do gol como é que você estava fazendo análise da partida que nasceu aos 17 do segundo tempo estamos com 30 agora da etapa complementar Ralf o Ralf vem já já Oi Alexandre eu estava aqui eu estava falando até o momento do gol qual a sua análise da partida que parou aos 17 da etapa complementar diga aí Ralf o esporte voltou como fez o primeiro tempo melhor que o Santa Cruz a gente viu o Santa Cruz nesse segundo tempo até errar atenção impedimento anulado o gol do esporte anulou Ralf de Carvalho pois é falta liberar as imagens para a gente ver qual é a anulação tem jogador de Santa Cruz passando mal se abaixou com a sensação de que ia vomitar mas se recuperou mas não não liberou o VAR de Pernambuco está deixando muito a desejar olha 31 minutos de jogo de 17 para 31 são quantos vê aí nós estamos agora com 32 sim mas está passando agora vamos lá é estaria impedido no lance o Gustavo Coutinho então por isso é que foi no lance já na área do Gustavo Coutinho quando fez a bola chegar no lado direito bola que foi para que houvesse o cruzamento de Fabrício Domingos está no lado e atenção torcida brasileira olha o tempo Caio Melo pediu para sair oferecimento feijão turquesa 32 reta final do espetáculo aqui na arena semifinal do campeonato perda bocana em destaque para você na jornada na JC placar do clássico das multidões está no zero o Parleta abriu o placar mas não valeu impedimento para cima do Coutinho Sport Santa Cruz 0 a 0 professor Marcelo alô Alexandre campeonato gaúcho segundo tempo de Caxias 1 Grêmio 2 no Mineiro Cruzeiro 2 Tom Benci 0 e tem gol no Paulista Palmeiras 1 Ponte Preta 0 Alexandre Costa Lenda bola para você na Jordão e na JC olha o Santa Cruz João Diogo na direita da grande área escapou da marcação vai chutar para lá e para cá driblou tentou cruzar não deu certo ele vem chamou para ali de fundo rolou para o meio afasta tira dali o Alisson Cassiano fecha a porta está jogando pela intermediária rebota da bola com o meu lacando bola pela direita vem soltar aqui na linha lateral vem para a bola vem para o combate que é lacando pela direita Lucas Lima dominou trabalhou tentou chamar contra si a marcação larga a bola por meio agora para Alan Ruiz tentativa de lançamento ele volta o jogo para Felipinho Felipinho habilitando-se no campo de ataque largando da esquerda para a direita nova bola para Lucas Lima emendou para Fabrício Domingos aqui na ponta direita cruzou na marca do pênalti bola viajou afasta de cabeça lá atrás tira essa bola Italo Melo chega na interceptação rebota na bola para o time do esporte caindo para Lucas Lima ajeitou para Fabrício Domingos voltou para Lucas Lima linha lateral de entrada da grande área tentou o cruzamento dançou para lá e para cá e se desvencilhou da marcação rola a bola para Romarinho colocando para Alan Ruiz vai bater bateu travado bola sobrou agarra o goleiro William desfaz a trama do Leão na entrada da grande área vai mudar e tem jogador tricolor despencando aí fala Igor tem jogador do Santa Caído e vai mudar o Santa Cruz logo atacado são três alterações sai Tiaguinho com a 17 e entra João Pedro camisa 11 sai o Tiaguinho com a 17 entra João Pedro camisa de número 11 o Gilvan está pronto para entrar e quem vai sair é o Pedro Bortoluso com a camisa 9 está inclusive caído com o Cainbras Pedro Bortoluso 9 vai sair para a entrada do Gilvan camisa 19 o jogador que quando entra geralmente deixa a marca dele e também quem está pronto para entrar é o Henrique Lordelo e quem vai sair Caio Melo camisa 8 que era dúvida para o jogo fez um teste no aquecimento jogou Caio Melo 8 entra Henrique Lordelo 15 então vamos lá resumindo sai o Caio Melo 8 entra o 15 Henrique Lordelo sai o Tiaguinho 17 para a entrada do João Pedro 11 e sai o Bortoluso 9 para a entrada do Gilvan 19 futebol é na jornal Pixbet vale a pena se jogar pode apostar Pixbet reta final do jogo aqui na Arena 35 atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa são 35 reta final do clássico das multidões semifinal do campeonato pernambucano em destaque para você na jornal e na JC na Arena placar do jogo está tudo igual está 0 a 0 placar do primeiro confronto foi 1 a 1 no momento placar está 0 a 0 alô Marcelo grande Alexandre campeonato maranhense segundo tempo de Sampaio correia 0 Maranhão 1 no paraense remo 1 Santa Rosa 0 campeonato pernambucano é na jornal Alexandre Costa e vem o time do esporte na esquerda ganha de área bola travada vai embora para a escanteta marcado aí para o Leão vem para a batida hein João Filipinho ganhou esse escanteio depois também o passe do Barleta tentando a bola na área escanteio para o esporte mudou o batedor Lucas Lima na cobrança tomada posição para a cobrança agora de um escanteio da esquerda para a direita vem Lucas Lima levanta a bola para a entrada da pequena área afasta ele cabeça fecha a porta Juan rebote da bola para o time do esporte arremate de longe passa para fora pegou para arrematar aqui da entrada da grande área chutou para o alto ela foi embora para fora tiro de meta para William fazer a batida futebol aí na jornal conheça a mini cervejeira premium Fricom cerveja sempre gelada para comemorar a vitória do seu time acesse fricom.com.br e saiba mais anunciando quarta-feira aqui na arena tem clássico dos clássicos do nosso futebol válido pela Copa do Nordeste é só ficar ligado a TV Jornal SBT transmite para você na quarta-feira nove e meia da noite esporte não ó Tico fique ligado na TV Jornal SBT a Copa dos Clássicos é aqui recola a bola time do esporte pela sua intermediária pela direita a bola vem trabalhada vai embora para o campo de ataque mais uma vez Alisson Cassiano tapinha na bola servindo a bola pela direita ela vem caindo no campo de ataque Lucas Lima trabalhou rola a bola para a sua intermediária colocando para Felipe largando pela direita procura espaço no campo de ataque na marcha devolve para Lucas Lima articulando a jogada pela direita ele rompe a da marcatória vai embora para o compartimento e o ataque larga no pela direita a bola passou de graça vai embora para João Vitor protege a bola mais atrás no goleiro William sai para sair jogando mas a árbitra já havia apontado uma falta no lance anterior fala João falta no Lucas Lima no início da jogada ele pediu a bola para cobrar futebol é na Jornal futebol é unir um monte de gente num só propósito de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada com Pitú o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitú no Instagram esporte no campo de ataque Felipinho para Barleta rola a bola para a sua intermediária recomeça o lance pela esquerda ela vem solta agora para Castan coloca a bola de volta no campo de ataque para Barleta servindo jogada para Felipinho Felipinho devolve a bola para Barleta lado esquerdo no setor de meio tentativa de cruzamento tendo a bola para a grande área volta tudo recomeça o lance pela ponta esquerda no campo de defesa compartimento de defesa bola com Luciano Castan largando pela ponta esquerda vai embora linha lateral já próxima a grande área tentativa do toque de bola roubada de bola para o time do Santa Cruz vinha para João Pedro foi ludibriado na marcação vem para a roubada de bola a árbitro pegou uma falta é falta marcada para o time do esporte lado esquerdo na sua defesa fala aí João até agora nenhuma mudança do esporte no jogo viu? nenhuma alteração é verdade nenhuma modificação por parte do Mariano Sosso está gostando do jogo 0x0 para a esporte Santa Cruz futebol aí na Jornal na Tupã você é de casa cumpre na loja no site ou no app e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar Fabrício Domingues para Lucas Lima voltou para Fabrício largando pela esquerda bola viajando cai na lateral de entrada da grande área Alan Ruiz cruzou na boca do gol afasta a rua manda o sapato na bola para o alto bola desviada João Diogo pegou rebote na bola largando pela direita para a torta ele vem dominando aqui na linha de intermediária enfiada de bola pela direita seria para a chegada do João Pedro bola foi embora muito longo Gilvan estava lá no ataque também bola vai embora para a meta do goleiro Kaique França desfaz a trama tricolor recomeça o lance pela sua intermediária trinta e nove lembrando que vamos passar de uma hora de jogo aqui viu porque tivemos aí uma paralisação gigantesca na verificação do gol do Barleta viu Ralf o acréscimo deve ser de mais de vinte minutos porque foram dezesseis minutos de paralisação pelo VAR e as substituições devem dar mais cinco Romarinho articulando isso no campo de ataque largando a bola para Fabrício Domingues bateu travada voltou aqui na entrada da grande área Vão Vitor não dominou perdeu a bola para Romarinho recolha a bola para dentro vem aqui pela peça direita vai tentar colocar a ação e bola para a grande área bate travada a bola sobrou tentou Coutinho chegou com ele para conter o avanço rasga de qualquer maneira na peça intermediária Lucas Siqueira rebote na bola pela direita na volta se oferece para Lucas Lima rola a bola para a sua defesa trabalha a bola no compartimento de defesa mais atrás vem soltando para Alisson Cassiano colocando mais atrás ela vem soltando aqui no setor de defesa abre jogada para Luciano Castan larga para Felipinho e que drible do Felipinho desvencilou-se na marcação do João Diogo coloca aqui na esquerda na grande área vem para o combate levantamento na boca do gol bola viajou passa para fora o lance do drible foi bonito mas a sequência da jogada o Felipinho mandou para fora essa bola João uma caneta no João Diogo um drible desconcertante no camisa 15 Henrique mais um cruzamento horrível do Felipinho bola para fora tiro de meta zero esporte zero santa fala aí Ralf rapaz tudo indica que esse tempo que o VAR levou para poder dar o resultado é justamente o medo dos times daqui de errar por se tratar de um VAR eu acho que tem que botar hábito de fora no VAR dos próximos jogos porque eles aí não vão ter esse receio é com medo de anular um gol do esporte ou se fosse do Santa Cruz também a política interna e atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa 41 reta final do jogo reta final do clássico aqui na arena semifinais e o campeonato perda bocana em destaque para você hoje tem o esporte contra o Santa Cruz amanhã aqui mesmo na arena tem o Náutico contra o time do Retro Retro e Náutico aqui na arena 42 na reta final do jogo no placar do feijão turquesa esporte Santa Cruz 0x0 professor Marcelo foi Alexandre no Maranhense o gol de empate do Sampaio Corrêa Sampaio 1 Maranhão também 1 segundo tempo no Paraibano Atlético de Cajazeiras 3 Botafogo 0 amarelo quarta-feira aqui mesmo na arena 9 e meia da noite na tela da TV Jornal SBT esporte náutico clássico dos clássicos fique ligado na tela da TV Jornal SBT quarta-feira 9 e meia a Copa dos Clássicos é aqui pintou amarelo aí pra quem João? Gilvan do Santa Cruz fez a pauta em cima do Alan Ruiz levou amarelo 19 e tricolor placar da etapa complementar já na reta final do jogo 0 a 0 a persistir o resultado primeiro jogo foi 1 a 1 estamos acompanhando aqui a reta final do jogo 43 bola dominada aqui pela esquerda vai embora o time do esporte para o campo de ataque bola com o Luciano Castan recolheu trabalhou o garotão tenta municiar o campo de ataque tenta municiar o campo de ataque ele vem pra ponta esquerda trabalha o movimento a bola pela esquerda agora pra Felipinho recolheu volta a bola pra Castan aqui na ponta esquerda volta tudo recomeça o lance pela intermediária bola com o Alan Ruiz coloca a bola pra Alisson Cassiano na direita ele vem articulando o lateral de entrada da grande área Lucas Lima devolveu pra Alisson Cassiano Alisson Cassiano transitando aqui no sistema de ataque ele rola a bola pela direita pra Romarinho Romarinho dominou voltando a bola para a jogada pra Alisson Cassiano manobra jogada pela direita procura espaço no campo de ataque na marcha rola a bola mais atrás recomeça tudo aqui na peça de defesa futebol futebol é na jornal turquesa alimentos a melhor qualidade em feijões farinhas milhos sal e arroz turquesa é do nordeste é da gente pode confiar o balde de bola do time tricolou aqui pela ponta esquerda ela vem sobrando Matheus Mello tentou sair jogando é falta falta marcada vai mudar Lucas Siqueira na peça esquerda de defesa fala aí Igor Moura Itamar Schule surpreendentemente chamou Gabriel Cardoso com a 23 que vai entrar daqui a pouquinho centroavante formado na base força física Gilvan já está em campo vai sair o Matheus Mello camisa de número 10 vai jogar com dois centroavantes agora o Santa futebol é na jornal e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo hora do salsichão Tony na brasa que tal agora salsichão Tony para vibrar com seu dímido coração Tony toda hora é hora Ralfre Carvalho o que você achou dessa alteração do Itamar Schule hein Ralf olha o Itamar ele já vem jogando reativo desde o primeiro tempo o que ele vai fazer é justamente manter o bloco de trás na marcação e mandar a bola cumprida lá pra frente é mais um jogador de finalização olha o João Diogo escapou da marcação aqui pela esquerda rolou a bola pro meio afasta tá na grande área tira Felipe chega na interceptação reboteu a bola para o time do esporte ela vem pra Coutinho matou o peito solta a bola rapidamente ela vem pra Lucas Lima travada pelo Henrique Lordelo a caindo aqui na entrada da grande área rolou pra João Diogo na boca do gol preparou o toque na grande área caiu escorregou sozinho bola volta pra ele trabalha o movimento a bola pela esquerda ele fez o lançamento mais atrás Gilvan habilitando-se no ataque rolando a bola pela direita pra Totti escapou Totti pra lá e pra cá tentou girar larga a bola pro meio Henrique Lordelo coloca a bola mais atrás Lucas Siqueira tentou rondar a grande área volta a bola pra Lordelo trabalha o movimento a bola para o time intercolou rola a bola pela esquerda ela vem para o João Vitor ajeitando a bola no comando e ataque na ponta esquerda vai cruzar na grande área levantamento de bola na pequena área afasta de cabeça Castan e no rebote chuta pro alto o lateral Totti a bola foi embora pra fora fala aí João Vitor eu conheço a arbitragem daqui olha só 15 minutos de acréscimo subiu a placa passamos quanto tempo com o jogo parado foram 15 minutos de jogo parado mas tem tem as substituições tem outros só deu 15 minutos ela deveria dar no mínimo 20 é o tempo aí acho que ela fez o cálculo errado hein gente tá tudo errado aí atenção torcida brasileira olha o tempo no oferecimento do feijão turquesa 46 reta final do jogo mais 15 poderia ter sido mais hein Débora 15 minutos de acréscimo placar do feijão turquesa Sport Santa Cruz aqui na reta final do campeonato Pedro do Bucano semifinais da competição primeiro jogo foi 1x1 agora vai sendo 0x0 mas tem jogo ainda pela frente hein tem muito jogo ainda nos acréscimos Sport Santa Cruz 0x0 ao professor Marcelo alô Alexandre final de jogo no Gaúcho jogo de ida da semifinal Caxias 1 Grêmio 2 no Paulista o segundo do Palmeiras Flaco Lopes Palmeiras 2 Ponte Preta 0 campeonato pernambucano é na Jornal Alexandre Costa olhando a bola pra você na Jornal e na JC anunciando quarta-feira nove e meia da noite arena aqui mesmo hein a bola rola dos nove e meia da noite pela Copa do Nordeste a Copa dos Clássicos é aqui você já sabe na TV Jornal SBT o clássico dos clássicos esporte na ótica o maior gol do mundo Haroldo Costa vai transmitir pra você aqui na TV Jornal SBT estaremos nessa noção da Jornal e da Jornal vai sair Lucas Lima viu torcida não gostou não viu tá saindo Lucas Lima torcida na bronca vai sair o melhor jogador mas ele pode ter cansado ele pode estar exausto entrando Zé Roberto camisa aliás é entrando Zé Roberto camisa 99 e saindo também Alan Ruiz camisa 10 entrando Titi Ortiz 59 e aí Ralf rapaz eu acho que são substituições de jogadores que estão bem no jogo mas a gente não sabe se houve um pedido de substituição por questão física mas a grande verdade é que Lucas Lima e Lucas bate pênalti né Ralf e é o principal articulador e Alan Ruiz tá fazendo uma função de volante na proteção e tá chegando como meia no ataque jogadores que estão atuando bem essa é a grande verdade mas o cansaço faz o treinador tomar atitude que às vezes ele próprio não quer futebol é na Jordão Pixbet vale a pena se jogar pode apostar Pixbet 48 na reta final do jogo vamos passar dos 50 aqui na reta final da partida já tivemos aí a paralisação do VAR aos 17 do segundo tempo com aquela dúvida lá no gol do Cristian Barleta que foi invalidado não valeu tava no impedimento do Coutinho 49 na reta final do espetáculo a Remesp tem seu time de esporte na direita vai caminhando para o campo de ataque mais uma vez bola dominada aqui pela direita giro de bola pela intermediária Tite Ortiz tapa a bola pela esquerda ela vem servida aqui no setor de intermediária vem embora para Luciano Castan recolheu trabalhou vai para a linha divisória do gramado fez o passe na ponta esquerda ela vem para Cristian Barleta escapou se desvencilou da marcação rola a bola pela esquerda jogando de área tenta o toque de bola para Coutinho bate travado volta para o time do Santa Cruz recolhe a bola para a sua intermediária perigosamente bola dominada aqui pela intermediária João Vitor gira o jogo na direita entregando para Juan deu uma tapa na bola para a direita ela vinha para a Tote disputando a posse da bola para a linha lateral lá pela direita tentativa de domínio do time tricolor a bola foi embora para a linha lateral e a Remesp pertence ao time do esporte lá na esquerda na sua intermediária já para a cobrança futebol é na jornal conheça a mini cervejeira Premium Fricom cerveja sempre gelada para comemorar a vitória do seu time acesse frecom.com.br e saiba mais eu sei que hoje tem uma limitação na questão dos treinos o esporte não teve muito tempo também porque jogou aí no meio de semana pela Copa do Brasil o Santa Cruz passou um pouco mais de tempo descansado mas a pergunta que não quer calar treina-se pênaltis João Vitor o esporte disputou pênaltis inclusive na quarta-feira sim, sim, sim Igor Moura sim o Tote foi perguntado sobre isso ele falou não só treinar essa semana como todo treino do Santa Cruz tem penalidades a serem treinadas um detalhe você vê que o esporte depois da paralisação não está conseguindo mais Santa Cruz conseguiu se arrumar com a renovação do fôlego trocou alguns jogadores está marcando melhor está impedindo o esporte de chegar na área como estava até então quer dizer está forçando levar o jogo para a cobrança de pênaltis é, e vinha para o campo de ataque o time tricolor foi travado João Pedro perdeu a posse de bola recupera a posse de bola pela esquerda ela vem, soldou pelo time do esporte na peça intermediária a bola com o goleiro Kaique França recomeça tudo aqui na peça de defesa já tem dois caídos ali um do Santa Cruz outro do esporte é na sua área viu Igor Moura Felipinho começando a acusar cãibras na perna esquerda já está dura e o Gabriel Cardoso que dividiu forte agora nessa jogada caiu com a mão na altura da barriga caiu a Débora falou com ele disse não vou aceitar você fazer cera ele já levantou bonzinho futebol é na jornal futebol é unir um monte de gente num só propósito de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada com o Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu no Instagram esporte vinha por campo de ataque perdeu a posse de bola recupera a posse de bola o time intercou pela direita ela vem agora para a Tote largando no comando de ataque mais uma vez Gabriel soltou aqui na entrada da grande a bola viajou para João Diogo passa a bola vai embora para a última linha vinha para o domínio na linha de fundo bateu travado ela foi embora tocou por último no João Diogo é tiro de meta para o time do esporte fazer a batida agora tem três caídos dois do esporte e o João Diogo do Santa Cruz fala João o Mariano Sosso chamou dois jogadores para mudanças daqui a pouco um é Rosales o outro é Pablo Diego um dos jogadores caídos é o o Fabrício Domingues eu acho que o Rosales deve entrar no lugar dele ele também está meio que exaurido fisicamente o Fabrício o Ralf foi uma pancada no rosto quando ele conseguiu agora atrapalhar a ação do João Diogo os dois trombaram e o Fabrício caiu com a mão no rosto porque foi uma trombada o Felipinho que pode sair para a entrada do Rosales também vai sair está saindo com a perna duríssima de câmeras é porque Lucas Jamont que vai entrar no lugar do Fabrício então o Rosales deve jogar na esquerda como disse o Igor e tem então Rosales Pablo Diego e Lucas Jamont já já no esporte pois bem 53 futebol é na jornal na Tupã você é de casa cumpre na loja no site ou no app e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar vamos lá o João para as alterações no time do esporte o time do Mariano o Sussu sai Felipinho 6 entra Lucas Jamont 2 Lucas Jamont camisa 2 agora sai Romarinho camisa 11 e entra Pablo Diego 27 vamos agora ver a outra mudança Oi não não é você João vamos a outra mudança fechando entrando Roberto Rosales 28 saindo Fabrício Domingues 8 Ralf de Carvalho o Romarinho está deixando espaço aí para o Pablo Diego viu Ralf de Carvalho olha convenhamos o Romarinho joga mais mas deve estar cansado correu muito fez um bom primeiro tempo e aí o Pablo Diego vai ter sua chance de repente num jogo desse que ninguém consegue fazer gol ele pode ter a sorte dele mas a grande verdade é que o Santa Cruz ele melhorou a marcação o Santa Cruz já está saindo para o jogo que não saia e equilibrou mais o jogo com o esporte isso aí é uma perspectiva de ficar no 0x0 viu a vez o esporte no campo de ataque bola pela esquerda da grande área arrematada passa a esquerda do goleiro William a tentativa aqui na esquerda da grande área vinha o time do Leão lá pela ponta esquerda bola chutada de longe ela passa vai embora para fora futebol aí na Jordão Urquês Alimentos a melhor qualidade em feijões farinhas milhos sal e arroz turquesa é do Nordeste é da gente pode confiar 55 reta final do jogo aqui na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata futebol aí na Jornal e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo hora do Salsichão Tony na brasa que tal agora Salsichão Tony para vibrar com seu time do coração Tony toda hora é hora Pablo Diego vinha pressionando aqui na entrada da grande área chegou Itano Mello fez a proteção na bola foi embora para a última linha tiro de meta pertence ao time tricolor que vem para a cobrança fala Igor ainda tem alguns minutos de bola rolando agora é bom lembrar que o Santa começou a temporada com decisão por pênaltis pode começar a temporada e terminar por pênaltis se não lograr êxito no jogo de hoje começou no empate 2x2 com o Autos em Teresina naquelas penalidades o Santa foi eliminado na seletiva do Nordestão olha faltam 14 minutos para o jogo acabar se ela não der mais alguns minutos de acréscimo é está quase acabando 56 futebol é na jornal Pixbet vale a pena se jogar pode apostar Pixbet e atenção torcedor do Brasil olha o tempo 56 na reta final do espetáculo no oferecimento do feijão turquesa placar do campeonato pernambucano semifinais aqui na arena de pernambuco e o placar aponta esporte e Santa Cruz 0x0 é o placar do jogo professor Marcelo alô Alexandre cruzeiro 3 tombe-se 1 final de jogo no mineiro cruzeiro vai para as finais do campeonato e no cearense o ceará também está caminhando a sua classificação encaminhando com a vitória por 2x1 em cima do ferroviário campeonato pernambucano é na jornal Alexandre Costa olhando a bola para você e anunciando para amanhã 4 da tarde aqui mesmo na arena de pernambuco a bola rola a chuta na outra semifinal do campeonato pernambucano retro e náutico fique ligado aqui na jornal e na JC Haroldo Costa Igor Moura João Vitor Raund Alves e Marcelo Araújo rapaz que esse povo vão aqui na arena hoje 45.493 10 da noite vai ter gente que não tem chegado em casa ainda viu é muita gente lotada a arena para a semifinal do campeonato pernambucano e vem o time do esporte na esquerda a bola já foi embora para o time tricolor está parado o lance lá atrás recomeça o lance pela intermediária time do Santa Cruz 57 está caminhando aqui na reta final dos acréscimos com o placar de 0x0 para a esporte Santa Cruz o Santa Cruz teve uma semana de descanso o esporte jogou no meio de semana pela Copa do Brasil e eliminou o time do Muricy nos pênaltis futebol é na jornal conheça a mini cervejeira Premium Fricom cerveja sempre gelada para comemorar a vitória do seu time acesse fricom.com.br e saiba mais arremesso pertence ao time do esporte lá do esqueleto e ataque vem para a cobrança já lançando bola pela esquerda da grande área vem para o combate tentativa do Rosales bola explotando marcação caindo por dentro vem para a interceptação larga o sapato na bola vem para o desvio o time tricolor rebota da bola caindo aqui pela direita vem na pressão entrada na grande área tentou Coutinho bateu travada voltou caindo aqui pela lateral do gramado vai embora tenta roubar a bola para João Pedro ele vem pressionando trabalhando roubada da bola para o time do esporte é falta marcada vinha o Lucas Ramon tentando escapar da marcação sofre a falta aqui na peça direita de ataque vem para a cobrança já para a batida 58 na reta final do jogo já para a cobrança lado direito no campo de ataque pertence ao time do esporte vem para a cobrança vai colocar essa bola para dentro da grande área já autorizado para a batida placar marca 0 a 0 já cobrou bola levantada entrada da grande área o toque vai entrando passa na pequena área vai embora para fora grande chance o torcedor chegou a gritar o gol aí João Vitor cruzamento de Tite Ortiz cabeçada de Pablo Diego ela foi entrando mas beijou a trave e bateu na trave e saiu do outro lado tiro de meta perdeu a chance e o esporte quase gol de Pablo Diego mas olha não seria de Pablo Diego não a cabeçada foi do zagueiro querendo colocar para fora e meteu no poste expulso Mariano Sosso Sosso está expulso oh rapaz aí pediu para ser expulso para não ver os penaltis aí João Vitor saiu chateado já está no vestiário inclusive nem relutou não ficou discutindo foi logo para o vestiário Ralf de Carvalho o argentino Mariano Sosso perdeu a cabeça aí Ralf de Carvalho é muitos treinadores o Mariano Sosso está copiando a Bel aquele técnico do Palmeiras quer dizer que não consegue se conter no banco ele fica de um jeito que não se controla e ela já tinha dado um amarelo para ele e acabou a decisão para a finalíssima do campeonato pernambucano vai para a pênaltis na Arena de Pernambuco e a Débora está distribuindo amarelos por ali fala João goleiro do esporte todo o time do esporte está reclamando o acréscimo que ninguém viu na hora da emoção do jogo ninguém viu quando subiu a placa então agora que eles estão sabendo que ela só deu 15 todos os jogadores do esporte entraram ali para reclamar com a Débora e um detalhe o goleiro do Santa William veio aqui onde fica a organizada do esporte e disse vocês vão sair agora é comigo agora é comigo bateu no peito e foi para o abraçar o outro goleiro reserva Alexandre e a reação dos jogadores do Santa claro que os jogadores do esporte estão até agora conversando com a Débora Cecília só o Henrique Lordeiro do Santa Cruz está ali próximo e o Tote conversando nesse momento com o José Romão o auxiliar os jogadores do Santa alguns se abraçaram e o detalhe né o William com essa autoconfiança que João acabou de citar ele sabe que fez disparado o seu melhor jogo com a camisa do Santa Cruz né foi reserva do André Luiz durante muito tempo e hoje fez pelo menos quatro defesaças importantes nesse jogo zero a zero empatado o Matheus Melo dá um abraço forte no Tote jogadores do Santa se abraçam alguns auxiliam seus companheiros balançando as pernas para tentar diminuir a exaustão dos que estavam em campo Alexandre é meus amigos do Brasil a primeira decisão aqui para a finalíssima do campeonato perdoa-bocano o primeiro para a finalíssima do perdoa-bocano vai sair aqui da arena e nos pênaltis como dizia aqui Ralf de Carvalho Sport fez um jogo contra o Muricy que teve lá o Palácios perdendo o último pênalti mandando a bola para o alto propiciando o time do esporte avançar para a terceira fase na Copa do Brasil mas também não fez uma cobrança de pênaltis ruim os finalizadores foram lá e conferiram e vai para a pênaltis contra o Santa Cruz que teve uma semana de descanso aí treinou o pênalti também viu Ralf olha o esporte na cobrança de pênaltis foi 100% ele converteu cinco pênaltis que cobrou contra o Muricy o Muricy só converteu quatro e foi aí como você disse que Palácios no quinto pênalti que era para começar aquela série de quem perder sai no quinto pênalti o Palácios isolou e Haroldo narrou que ele botou a bola fora do estádio e foi realmente uma cacetada na bola furaria até a rede se entrasse só que ele botou por cima então o esporte teve bons os batedores ali agora veja você porque é que o esporte não está levando favoritismo e para esse jogo não levou porque o esporte não está conseguindo ganhar as partidas apesar de dominá-las na maioria das vezes no primeiro jogo com o Santa Cruz o esporte não dominou o Santa Cruz até esteve melhor mas hoje aqui o esporte foi bem melhor no primeiro tempo que é a referência desse jogo porque no segundo o esporte fez o gol que foi anulado por impedimento de Gustavo Coutinho então veja bem a partir dali o jogo mudou o time do esporte parou perdeu o pique jogadores referiram cansaço o tempo que o Santa Cruz também mudou botou três naquele momento e sustentou o esporte e o esporte já não teve mais chance dentro da área como vinha tendo então o time do esporte na hora que teve oportunidade de fazer gol porque chutou dez bolas no primeiro tempo contra cinco do Santa Cruz das dez bolas eu citei isso no intervalo cinco o goleiro o William Asma defendeu e foram bolas difíceis bolas que poderiam entrar então o goleiro ele é corresponsável e bote bote responsável por isso por estar agora o Santa Cruz caminhando para os pênaltis os pênaltis na minha visão leva grande parte da qualidade técnica do jogador mas tem uma componente de sorte no meio pega bem na bola não pega às vezes um cara é um grande jogador mas na hora de bater um pênalti pode dar uma farrapada chega mais é primeiro ponto o esporte começa batendo a decisão por pênaltis e as cobranças serão feitas para o lado esquerdo das cabines de imprensa o lado contrário aonde fica a principal organizada do esporte o lado do rio capibaribe o lado da cidade de São Lourenço seria isso Igor? perfeito isso tá bom aí dá uma orientação para quem estiver ouvindo então vamos lá o semblante dos jogadores é de cansaço é de exaustão na maioria deles está lá o Santa Cruz do outro lado está o esporte todo mundo sendo massageado nas pernas nas coxas e a gente está vendo que os auxiliares estão abanando os jogadores que é para melhorar a respiração então agora eles fazem aquela rodinha de que vai dar certo e quem está conversando por último é o Itamar Chuli diz olha agora um detalhe curioso aqui é que com toda a tensão todo o clima tenso da arena um rubro negro acaba de pedir a namorada em casamento estão trocando alianças agora de noivado toda a torcida do esporte aplaudiu quebrou um pouco o clima de tensão aqui da arena foi bem perto onde estou estão agora trocando anéis de noivado ficou com medo de esperar os pênaltis e estragar a festa ninguém sabe vamos lá agora veja que o Santa Cruz conseguiu mesmo tendo um time menos técnico que o esporte levar para o pênalti onde eles se nivelam essa é uma questão que a gente tem que levar em conta o Santa Cruz conseguiu um grande feito evidentemente o esporte é um time com valores técnicos individuais que representa hoje o elenco representam hoje o elenco mais técnico do futebol de Pernambuco está num pé de igualdade para decidir uma classificação vamos aguardar daqui desses pênaltis que vão ser cobrados vai sair um finalista do campeonato esse finalista ele leva também uma vaga para a Copa do Brasil e pode estar levando a vaga do campeão para a Copa do Nordeste torcida do esporte em peso gritando o nome de Kaique França que renovou com o esporte até 2026 e detalhe como o esporte já bateu pênaltis essa semana o esporte já tinha batido pênaltis esse ano com Zé Roberto e com Gustavo Coutinho agora na quarta-feira cobraram na ordem Gustavo Coutinho Lucas Lima Tite Ortiz Barleta e Fabrício Domingues e todos fizeram gol olha aí informações importantes do João Vitor teremos então a definição aqui do primeiro finalista do campeonato pernambucano 2024 a decisão nos pênaltis aqui na Arena de Pernambuco amanhã aqui mesmo na Arena a bola rola solta tem retorno e náutico o jogo das 4 da tarde é mais uma super decisão é só ficar ligado aqui na jornada e na JC Arondo Costa Igor Moura João Vitor Raul Drey Alves e Marcelo Araújo fala aí Ralfir e Carvalho ali tem um jogador de Santa Cruz com duas bananas na mão o cara não só tá com fome como dizem que banana ajuda é potássio a eliminar a cãibra né é verdade então o jogador já segurou duas bananinhas é eu já não posso sair na banana viu Ralf se tiver problema de cãibra eu danço aí porque tem uma arada que tem realmente porque você não gosta de banana não não é isso já tem um intestino preso aí pra comer banana viu Ralf aí fica difícil ah sim é a banana tem efeitos colaterais é pesado mas é boa pra é boa exatamente pra cãibra jogadores do Santa encerraram agora aquela reunião com a força que um dá pro outro jogadores corais agora vão ficar perfilados João primeira batida do esporte né Gustavo Coutinho já pediu pra bater é o artilheiro do time na temporada olha aí abre as cobranças o esporte através do Gustavo Coutinho e um destaque no jogo sem dúvida todo mundo concordou aqui o goleiro William defesaças em Ralf de Carvalho evitando o que seria um placar até maior pro time do esporte em cima do Santa Cruz viu Ralf de Carvalho sem dúvida um grande cotado pro melhor em campo as atuações as defesas as defesas dele sustentarem esse 0 a 0 Coutinho pegou a bola pra pra bater o William goleiro do Santa passou do lado pegou no braço dele falou alguma coisa o Coutinho encarou o goleiro do Santa o William que foi amarelado a catimba começou com o William Asman goleiro do Tricolor do Arruda e o Francisco Chaves experiente pra evitar problema e evitar a perda de tempo ele chamou os dois goleiros pra fazer orientação pra não ficar pulando antes pra não pular antes da linha então ele chamou logo os dois pra não ter que parar depois na cobrança do Santa Gustavo Coutinho vai cobrar lá vem ele Gustavo Coutinho abre as cobranças de pênaltis aqui pra definir decidir quem vai ser o primeiro finalista do campeonato perda bucano Gustavo Coutinho a bola e o destaque no jogo William partiu Coutinho perna direita bateu gol do Leão canto direito alto do goleiro William que não viu a cor da bola João Vitor Gustavo Coutinho mandou no lado direito e ficou dançando pro goleiro do Santa dizendo você fala demais fala demais ficou dançando imitando o goleiro dizendo que ia pular pro lado esquerdo e comemora indo agora pros outros atletas Gustavo Coutinho esporte 1x0 Lucas Siqueira o William foi querer tirar satisfação com o Coutinho a Débora Cecília mandou ele ir pro lado já tem amarelo Lucas Siqueira vai bater capitão com a saída do Rafael Pereira Lucas Siqueira aquela vaia tremenda porque só tem rubro negros da ilha aqui na arena de Pernambuco vem pra bola Lucas Siqueira perna esquerda partiu pra bola bateu gol o Tricolor ainda tocou no Kaique França e viu Igor Moura por muito pouco o goleiro do esporte não pegava a cobrança do Lucas Siqueira foi a meia altura um pouco mais pro lado direito do goleiro rubro negro o Kaique França pulou antes da batida passou da bola e no que tentou recuperar ela tocou no seu corpo e entrou 1x1 Zé Roberto é o próximo a cobrar pelo esporte Zé Roberto que entrou no segundo tempo lá vem ele vem pra autorização ele é bom ali o goleiro William que tentou fazer uma graça lá pro Coutinho e tomou o gol Zé Roberto tomando posição pra cobrança agora vem no placar tá tudo igual nos pênaltis 1x1 Zé Roberto experiência vem pra bola vem mantendo uma regularidade nesta temporada é o cara que oscila entre titular e reserva lá vem ele pra bola partiu Zé Roberto na perna direita vai bater pro gol do esporte bateu no cantinho com segurança hein João Vitor bateu muito bem goleiro se jogou pro lado esquerdo Zé Roberto bateu no lado direito Zé Roberto que bateu como segundo quem bateu quarta-feira contra o Muricy em segundo foi Lucas Lima que já foi substituído Zé Roberto esporte 2x1 o goleiro William caiu pro lado a bola foi pro outro William pegou a bola e entregou dando uma força pra Gilvan Gilvan 19 vai bater o segundo do tricolor foi o primeiro chute do Zé Roberto no jogo é verdade João primeiro chute dele e o Gilvan que quando entra modifica o panorama das partidas autorizado vem pra cobrancelha a bola e Kaique França bateu o tricolor Gilvan colocou no alto Kaique até deu uma caidinha mas a bola foi pro alto na meta aí viu Igor frieza de um iceberg né deu uma paradinha uma sambadinha e mandou a bola no ângulo direito do Kaique França nem dois goleiros pegariam esse ótimo pênalti do Gilvan dois a dois Tite Ortiz é a mesma ordem é na mesma ordem do jogo contra o Muricy Tite Ortiz também foi o terceiro a cobrar na quarta-feira Tite Ortiz vem para a cobrança tá tudo igual tá dois a dois os batedores convertendo os goleiros ainda não conseguiram evitar Tite Ortiz ele contra William vai partir para a bola perna direita Tite Ortiz autorizado para a cobrança bate gol do Leão no alto no canto alto uma bola bem batida do Tite Ortiz hein Joel e o goleiro William ainda tocou na bola viu foi no sofrimento para a torcida do esporte e o goleiro tá dizendo eu vou pegar uma eu vou pegar uma Tite Ortiz mandou para a rede vibrou com a torcida 3 a 2 para o esporte o Kaique França agora pega a bola deixa ela próxima marca penal porque quem vai bater agora Tote um dos mais identificados com a camisa do Santo um dos mais experientes Tote lateral direito vai para a batida olha o Tote responsabilidade agora nos pés do lateral direito Tote foi o titular do time do Santa Cruz nesta campanha até o momento do campeonato pernambucano Tote autorizado para a cobrança muita vai aqui na arena já que só tem rubro negro só tem docedor do esporte Tote partiu para a bola toma distância ele vem para a pancada Kaique França telegrafou a comprensa o Tote bateu rasteira Kaique França e Igor Moura batida cruzada rasteira lado direito mas o Kaique França se antecipou imaginou que a batida seria cruzada e pegou sem dar rebote praticamente firme o Kaique França coloca o esporte na vantagem Pablo Diego mudou o que vinha acontecendo na quarta-feira quem bateu foi Barleta o quarto pênalti Pablo Diego vai cobrar olha o Pablo Diego vem para a responsabilidade ora entra nesse time do Mariano Soussou vem para a cobrança autorizado Pablo Diego perna direita bateu gol o Rubro Negro o William foi até para o lado da bola mas foi um chute forte do Pablo Diego aí Joel foi o primeiro gol de Pablo Diego com a camisa do esporte na temporada não tinha feito o gol ainda fez agora de pênalti pênalti forte um foguete na direita e abraçou o ex-companheiro dele de ponte Kaique França que se pegar acaba Gabriel Cardoso 20 anos ele vai ter a missão de permanecer com o Santa Vivo na disputa por pênaltis Gabriel Cardoso se o Kaique França pegar acaba vamos ver Gabriel Cardoso autorizado ia bater com a perna desistiu vem com a perna direita bateu gol tricolor no alto da meta do Kaique França ele deu um giro ali na indefinição mas bateu ludibriando a perícia do goleiro do esporte Igor Moura melhor cobrança do Santa Cruz até aqui essa do Gabriel Cardoso chapou a bola mirou o ângulo esquerdo e a bola foi lá foi lá cobrança perfeita de Gabriel Cardoso se o esporte converter Barleta vai bater o pênalti Fabrício foi o último a bater contra o Muricy mas já saiu então Barleta pode colocar o esporte na final do Pernambucano é isso que você ia dizer né Ralf exatamente esse pênalti se convertido acaba a cobrança Cristian Barleta vai tentar colocar o Leão na finalíssima do Campeonato Pernambucano primeiro finalista aqui na arena vem pra bola Barleta perna esquerda na bola bateu gol gol do Leão gol gol barleta Boa e o Sport na finalíssima do campeonato pernambucano Cristian Barleta, última cobrança, perna esquerda Uma sapatada na bola para a meta do goleiro William O Leão está na finalíssima do campeonato pernambucano Com o Vitor e o Gormoura, repórteres do Escrite no gramado da arena Pênalti de segurança, com muita qualidade O Sport fez de tudo para trazer o Barleta há muito tempo Conseguiu trazer esse ano e o ex-atacante do Ceará Manda o Sport para a final do estadual O Sport segue no campeonato pernambucano E agora aguarda na ulti corretrou Cristian Barleta é o nome do gol da classificação para a final Igor Moura, do lado do Santa Cruz, a frustração por não ter passado para a finalíssima do pernambucano Eliminado nos pênaltis aqui na arena para o time do Sport, hein, Igor Moura? Exatamente, Alexandre, jogadores do Santa pouco a pouco deixando, claro, um apoiando o outro O Gilvan está orando, rezando, agradecendo a campanha do Santa O Tote conversa com alguns jogadores e eu vou tentar escutar alguns dos personagens do Santa Nesse pós-jogo, já que os jogadores do Sport, os torcedores estão fazendo festa com os jogadores Vamos ver com o que a gente pode falar aqui Desse elenco do Santa Cruz, a campanha do Santa termina aqui no campeonato pernambucano Pedro, falar rapidamente aqui, um jogo em que o Santa conseguiu levar para os pênaltis O que é que faltou para classificar para a final? Acho que detalhe, cara, acho que clássico, semifinal, é isso aí Nos detalhe a gente acabou perdendo nos pênaltis, só que a gente sai de cabeça erguida Obrigado então, Pedro Bortoluso conversou conosco com o Henrique Lordelo, bateu um papo aqui O time teve brilho, o time brigou, até o fim teve inclusive alguns contra-ataques para matar o jogo, mas perde nos pênaltis Qual a sensação que fica do elenco com esse objetivo da Série DL menos cumprido? Chateado, né? Muito chateado, a gente trabalhou muito para poder chegar nessa final Colocar o Santa Cruz de novo numa final Infelizmente não deu, o nosso time brigou, viemos aqui, lutamos de igual para igual Fizemos um grande jogo, primeiro jogo Infelizmente, num detalhe lá, a gente acabou tomando gol no empate e custou caro Mas agora é a cabeça erguida A gente sabe que agora, o restante do ano, a gente não tem calendário, mas A gente vai trabalhar firme agora, para ano que vem a gente conquistar esse acerto na Série C Obrigado Henrique Lordelo O detalhe aqui, o detalhe aqui, é que o Itamar Schulli, um gentleman, passou aqui cumprimentando todo mundo E fez questão de cumprimentar diretores do esporte Um por um, Itamar Schulli apertou a mão, parabenizando a passagem de fase aos diretores do esporte A gente vai ver se consegue aqui ouvir mais jogadores do Santa O Caio Melo, vamos ouvir o Caio Melo então aqui, para falar conosco Dentro da estratégia, até que vocês nos cavam no jogo de hoje, vocês conseguiriam cumprir no sábado de fluxo? Cara, acredito que sim, esse time é muito batalhador, esse time é guerreiro E acho que a gente mostrou os três no início do campeonato É, a gente merecia mais, acredito até pelo jogo, tivemos chance também de matar, com um jogo equilibrado ao meu ver Mas, pênalti é isso, treinamos bastante, não tem essa de crucificar o Cote, muito pelo contrário, é um ídolo nosso E é, tá todo mundo junto, eu acho que a gente merecia algo a mais Obrigado Igor, Lucas Lima está por aqui, o peso nessa classificação, uma análise um pouquinho do jogo E vocês não viram quando subiu a placa, mas houve uma surpresa do grupo quando subiu a placa com apenas 15, né? Ficou muito tempo paralisado, eu já perdi a noção, pra falar a verdade, de quanto estava a partida Do nada acabou, mas seria um pecado se a gente não sairia classificado hoje pela festa da torcida Pelo ritmo que a gente colocou, pecamos na última bola ali na finalização Mas é isso, feliz pelos companheiros que entraram, contribuíram com o pênalti E é isso, agora é só descansar, continuar a pegada, que estamos no caminho certo E voltar a disputar uma final pelo esporte, né? Pô, muito feliz, 11 anos atrás pude a chance de disputar e perder Então, eu acho que eu voltei aí pra buscar esse título ainda que eu ainda não tenho E é isso, a equipe está com muita humildade, com muita sabedoria Acho que todo mundo está dando conta do recado, e a pegada é essa Obrigado Lucas, jogador do esporte, aqui o Barleta, vamos ouvir Nossa equipe passou pra final, agora é concentrar que não ganhou nada ainda, mas deram um passo importante Barleta, você imaginava que enfrentar o Santa, mesmo com todos esses torcedores aqui Todos esses torcedores aqui, aqui na arena, seria tão difícil? Cara, a gente imaginava, porque a gente sabia que eles vinham com uma proposta de bloco baixo A gente ficou com a bola a maior parte do tempo, só que a gente não foi tão efetivo assim, né? No tempo normal, mas a gente conseguiu fazer uma boa vitória nos pênaltis É óbvio que a gente queria ganhar no tempo normal pra não ter que passar por isso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu suportar bem e, glória a Deus, a gente saiu classificado daqui Barleta, homem do gol da classificação Vamos nos esperar aqui, daqui a pouco a gente vai conversar também com o Kaique França Goleiro do esporte que pegou um dos pênaltis, daqui a pouco a gente fala com o Kaique Muito bem, o nosso João Vitor e o Igor Moura, fala Igor Aqui os jogadores do Santa todos já passaram... O nosso Igor tá ajustando a comunicação Jogadores no vestiário, Alexandre, jogadores do Santa no vestiário Valeu Igor, vamos eleger aqui o craquetone da partida Vamos começar com o voto do João Vitor, fala João Lucas Lima só não vai ter meu voto porque o William fechou o gol Meu voto é em William do Santa Cruz O William é o voto do João Kaique França tá por aqui, Alexandre? Deixa eu aproveitar que o Kaique tá por aqui Teu sentimento depois de tudo, né? Renovação com o esporte Toda a forma como a torcida te abraçou Torcida do esporte tem um respeito muito grande por você E você defende um dos pênaltis nessa decisão Eu fico muito feliz, é o melhor momento da minha carreira Eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto em casa Pude ajudar hoje nos pênaltis, eu tinha certeza que eu ia conseguir ajudar Eu tinha certeza que eu ia defender alguma cumprança E cara, eu fico muito feliz, muito feliz Porque a gente trabalha bastante, o clube, o time trabalha bastante Todo mundo, os funcionários, pra dar a melhor estrutura pra gente Então a gente merecia essa classificação hoje A experiência, Kaique, de ter um estádio 100% a teu favor Com 45 mil pessoas E claro, relembrando do teu ano passado Que também você foi decisivo na disputa por pênaltis No teu clube anterior Com um objetivo tão importante novamente isso acontecendo Sim, sim, lá era uma final também, com o estádio cheio Acabei pegando três pênaltis, pude ajudar a equipe Hoje pude pegar um, num ambiente desse Numa atmosfera dessa, que nem eu tava comentando lá atrás A hora que eu vou ali, a turista grita meu nome Aplaude, dá um gás a mais, dá uma energia E graças a Deus eu pude contribuir, a favor Kaique França, goleiro do esporte Participou aqui da entrevista Todo mundo do esporte já passou Falamos então com o Kaique, com o Barleta E com o Lucas Lima E o Igor Moura também conversou com os jogadores do Santa Alexandre Muito bem, vamos pro voto do Igor Moura O João votou no William E você, Igor? Alexandre Foi um jogo em que não Não teve nenhum grande destaque Além do goleiro William do Santa Cruz Mesmo o Kaique França sendo decisivo Na disputa do Pênaltis É o microfone do Igor Moura Tá tentando se comunicar com a gente Vai ser o William, o voto no William William Ralph Carvalho, seu voto no crack Tony Ralph Acompanho, também voto no goleiro William Também O esporte passa pra finalíssima É o primeiro finalista Do Pernambucano 2024 Mas sem dúvida o William Goleiro do Santa Cruz Teve uma boa partida Evitando que seria um placar aqui até Não diria extenso, né? Mas um placar de gols pro time do esporte Talvez uns dois ou três gols Pro Leão Aqui na Arena de Pernambuco William, goleiro do Santa Cruz O crack Tony do jogo de hoje Que, como todo craque Também adora saborear a linha completa De produtos Tony Salsicha, salsichão, linguiça calabresa Mortadela e o novo hambúrguer Tony Tony, seu dia a dia com mais alegria Daqui a pouquinho aqui na Arena de Pernambuco Repórteres do Scrat Nosso João Vitor e Igor Moura Estarão aqui na sala de imprensa Entrevistas do expulso Mariano Sosk Não pôde ver aqui o time na cobrança de pênaltis E o Itamar Chuli Tá fora da final, né? Tá fora do primeiro jogo É verdade Expulso, né, João? Vai cumprir a suspensão E um público de 45.492 torcedores Record de público aqui na Arena de Pernambuco Para uma semifinal de campeonato pernambucano Com uma renda de 1.320.130 reais Eu vou passar com o Marcelo Daqui a pouco a gente vai voltar aqui da Arena Com o João e com o Igor Mas vou saber do Marcelão Vaga na Copa do Brasil Reta final se definindo O Esporte espera o vencedor do confronto de amanhã Aqui mesmo na Arena, viu? Retro e Náutico Vamos ver quem é que vai para a final contra o time do Esporte O jogo que acontece amanhã O time do Náutico tá na vantagem Vencendo os aflitos placar de 1 a 0 E passa o jogo da volta contra o Retro Antes do nosso Marcelo tem o Ralfre Carvalho Diga aí, Ralfre Carvalho Só pra fazer uma pergunta A faixa da jovem Da torcida que Já deu um prejuízo de 5 mais 6 Em torno de 11 milhões de reais ao Esporte Botou faixa aí no campo Ela ainda está lá? Olha aí pra direita Não tá porque o pessoal foi embora Mas ficou no jogo todo Você vê que coisa absurda Acontece aqui em Pernambuco Uma torcida que O clube quer eliminar Os seus participantes Do seu quadro de sócios Que a polícia tá encarcerando Botando na cadeia Que o Brasil reclama Pela tentativa de homicídio Num dia de um jogo desse Espalha a sua faixa no estádio Tava lá ocupando um lado a outro Do estádio da Arena de Pernambuco Mas é uma coisa absurda E as autoridades? Ninguém se toca Ninguém mexe com isso Essa torcida tá desafiando tudo E todo mundo Era isso É verdade E vimos muita movimentação Aliás tem os vídeos aí Circulando nas redes sociais De confusão De brigas Lamentavelmente isso se repetindo Tomara que na volta pra casa agora Não aconteça né Esse tipo de situação Pra envolver de novo A organizada do esporte Que já está Punindo o clube Pela segunda vez Pelo segundo ano consecutivo Já que o esporte foi punido Ano passado Naquela invasão lá Na partida contra o Vasco da Gama E nesse ano Na partida contra o Fortaleza Aquela confusão Que todo mundo já sabe É até um acontecimento Muito chato Em uma situação ruim Colocando o clube Novamente No STJD Deixa eu ir com o Marcelo Saber aqui como é que está Então essa reta final do estadual Amanhã tem Retro e Náutico Sai o outro finalista Mas Marcelo já tem Vaga de Copa do Brasil Vaga da Série D Já definida na rodada Anselho do ano que vem Porque o Santa Cruz Encerrou a temporada Neste jogo contra o esporte E você traz pra gente Essas definições Na reta final do estadual Grande Marcelo Araújo Grande Alexandre Costa Com a vitória do esporte O esporte passando pras finais Alexandre O Náutico garante Uma das vagas da Copa do Brasil São três vagas Campeão Vice E a terceira vaga Para a Copa do Brasil Entre os dois semifinalistas Que não alcançarem Então o que acontece O esporte está na final Obviamente será campeão Ou vice Retro ou Náutico Um dos dois vai passar E o que ficar Será o clube que teve A melhor pontuação Durante a primeira fase Então isso aí já está definido Copa do Brasil São as três vagas Esporte, Náutico e Retro Somente faltar identificar As posições Que cada um termina Em relação a Copa do Nordeste A vaga será do campeão E aí tem uma situação A Copa do Nordeste Tem aquela vaga pelo ranking Na Copa do Brasil Não tem mais Pernambuco tem uma vaga pelo ranking Se der esporte O esporte vai pra Copa do Nordeste E o vice vai para a pré Enquanto se der o contrário Se o esporte não for campeão O campeão vai para a fase de grupos Enquanto que o esporte vai para a fase pré Da competição São essas as perspectivas Das vagas da Copa do Nordeste E também da Copa do Brasil De dois mil e vinte e cinco Estamos acompanhando o Xande E também outros jogos Pelos campeonatos estaduais No Paulista O Palmeiras No jogo de ida das semifinais Vai derrotando A equipe das quartas de final Vai derrotando A Ponte Preta Por três a zero Campeonato Carioca Na Taça Rio Boa Vista perdendo Para a Portuguesa Por um a zero No Gaúcho O Grêmio Venceu a primeira partida Das semifinais Fora de casa No Centenário Dois a um Em cima do Caxias Joga pelo empate Na volta Em sua arena No Campeonato Mineiro O Cruzeiro derrotou A equipe do Tombense Por três a um Está nas finais Pouso Alegre dois Itabirito também dois Atletique zero Berlândia zero Na largada Das semifinais Do Paranaense O Atlético venceu Fora de casa O Operário Por dois a um No Catarinense O Havaí goleou Joinville por quatro a zero No Goiano Vitória da Aparecidência Em cima do Vila Nova Por dois a zero O Bahia Está nas finais Da competição estadual Após golear A equipe do GQE Por quatro a um Já havia vencido O primeiro jogo Fora de casa Por um a zero E no clássico Equilibrado Entre Ceará e Ferroviário Primeiro jogo Ceará venceu Por três a dois Com o empate Garante a classificação Para as finais Fica aguardando O Fortaleza O Maracanã O Maracanã Que se enfrentam Amanhã No Castelão Alexandre Costa Muito bem E não teve os mesmos E não teve os mesmos Quem diria Diga Nenhum trauma Hoje não foi O Santa Cruz E não teve os mesmos Que analisam Por isso defendeu Ainda Ainda teve os mesmos Ela precisa Selecionar Voltará para o Arruda O Santa mostrou O Santa mostrou que tinha Como parar Realmente o time rubro-negro De maior investimento No estado Hoje aqui O Santa correu o risco Do gol sair Porque Muitos chutes A gol Só no primeiro tempo Foram dez Que o Esporte chutou O Santa Cruz chutou A gente bota A gente bota de boa vontade Cinco bolas Mas apenas três A gente coloca aí Ralf Chances nítidas De gol Por exemplo Por baixo E defesaças Do William Umas três Pode ser assim Ralf Cinco 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 Sendo que Uma Foi uma bola De cruzamento Que ele se antecipou E pegou Mas as outras quatro Foram bola Tentando sair Do alcance dele E ele foi Atrás E pegou Agora O que eu quero dizer É que o Santa Cruz Não teve Uma jogada perigosa O Santa Cruz Hoje Em termos ofensivos Deixou a desejar Mas defensivo Manteve o empate Era talvez O planejamento Do técnico Itamar Chuli Tanto é verdadeiro Que ele começou Marcando alto O que é marcar alto? A saída de jogo Do esporte E depois Baixou as linhas Porque o esporte Estava saindo Daquela marcação Aí o Santa Recuou Para jogar No contra-ataque Que nós chamamos Do futebol reativo Então o Santa Mudou o plano E o plano do Santa Era não perder Empatar Se der Se deu Então o Santa Ainda teve sobrevida Nos pênaltis Agora o time do esporte Hoje Jogou em campo Amassando o Santa Cruz Espremendo o Santa Cruz Mas voltou a pecar Na finalização Porque O Romário Já dizia isso O cara mais frio Dentro da área Para fazer gol Que eu vi Foi o Romário E o Romário Dizia isso Dizia olha Se não tirar Do alcance Do goleiro Vai ser difícil A bola entrar Então o que acontece É que o time do esporte Ainda não conseguiu isso Com o Muricy Fez um gol Mas levou também Então o esporte Ainda Não saiu Vitorioso Com exceção Daquelas partidas Contra adversários Nitidamente fracos O trem Pela Copa do Brasil E o River Pela Copa do Nordeste Mas as outras Três partidas Pela Copa do Brasil Com o Muricy E duas Com o Santa Cruz O esporte Não conseguiu ganhar Então o técnico Mariano Sosso Que tem um plano De jogo Estabelecido Que tem bons jogadores Vai ter que trabalhar A finalização Pra fazer Como diz Romário Sair do alcance Do goleiro Porque senão A bola não entra Diga João Daqui a pouco Você vai trazer Ralf Sua análise Completa aqui No resumo final Da Rádio Jornal E da JC Queria que você Dicesse rapidinho Com a vantagem Que o Náutico Trouxe da semana Passada pra cá Você vai estar De folga amanhã Mas vai estar Curtindo Acompanhando tudo O que você acha Que acontece Aqui amanhã Entre Retro e Náutico Quem vai ser O segundo finalista Hein Ralf Na sua opinião Olha Sem favorito Mas o Náutico Tem uma vantagem Porque você note Que assim como Aconteceu com o esporte O Santa Cruz Que a gente disse Que o esporte Perdeu o favoritismo Por ter tido dificuldade Deixou o Santa Cruz Jogar melhor A mesma coisa Eu diria O Náutico Já perdeu Deste time Do Retro E já ganhou Em seguida E é por isso Que exatamente Que ele está aí Agora ganhou A primeira partida Então A gente vê Que é um jogo Onde não tem Uma diferença Muito grande Tem jogo Que o Náutico Joga bem Tem jogo Que o Retro Joga bem Agora Qual é a grande vantagem Do Náutico Pegar um Retro Cansado Depois daquele Zero a zero E perdeu nos pênaltis A vaga Na Copa do Brasil Para o Fortaleza O time voltou De viagem do Ceará E vai enfrentar O Náutico amanhã O Náutico tem isso Um adversário Digamos Mais desgastado E ao mesmo tempo Ele tem um empate Porque Na pior das hipóteses O adversário Mete um gol O Náutico ainda Está na competição Porque Mesmo se o Náutico Perder o jogo Um a zero Ele vai para os pênaltis É uma vitória Para cada um Então Isso é uma vantagem Que cria um efeito Psicológico Emocional De tranquilidade Então o Náutico Tem essa vantagem Agora Bola por bola Eu diria que é um jogo Sem favorito Obrigado Ralf de Carvalho Você vai continuar Já já Com o nosso Marcelo Resumo final Aqui na Rádio Jornal E na JC Vai começar a partir de agora Vou me despedindo por aqui Anunciando para amanhã Aqui mesmo Na Arena Quatro da tarde Retro e Náutico O Haroldo Costa Igor Moura João Vitor Raul Dinei Alves E Marcelo Araújo Estarão com você Torcedor Torcedora Que se ligam Aqui na Rádio Jornal E na JC A partir das quinze horas A nossa grande jornada esportiva E faço já o chamado Aqui para quarta-feira Porque teremos Às nove e meia da noite Um jogaço Pela Copa do Nordeste Aí É o clássico dos clássicos Esporte Náutico Fique ligado A TV Jornal SBT Transmite tudo Quarta-feira Nove e meia da noite Jogo da TV Jornal SBT Copa do Nordeste A Copa dos Clássicos É aqui Agradecimentos a quem esteve conosco Trabalho de reportagem Aqui do João Do Igor Do Raul Dinei Também O nosso Ralfre Carvalho Na opinião No plantão O grande Marcelo Comanda com você A partir de agora E os nossos operadores O Rafael Albuquerque E o Eudes Soares Mais cedo Emílio Bezerra Com Edilson Lima O Marcelão Quem é que está na companhia Com você agora? Aldo Leite Olha aí Marcelo Aldo Leite E Elivelto Henrique Olha aí Pão com leite Aldo Leite Vai dividir o pãozinho aí com o Marcelão Grande Aldo Leite Um abraço pro Aldo Leite E o Elivelto Henrique O nosso cacique Bole-bole Está no Master Internacional E o Aldo Leite Na técnica do Rádio Esportivo do Brasil Comandando a nave-mãe da Jornal E as emissoras Do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação Obrigado meus amigos do Brasil Vai começar mais um campeão de audiência Com opinião Com informação Com entrevista Não percam Você que está se deslocando aqui da arena Continua ligado na Rádio Jornal e na JCFM Vai acompanhar agora o que repercute Entre Esporte e Santa Cruz No tempo normal Zero a zero Nos pênaltis Esporte cinco Santa Cruz três E assim o Esporte vai pra final do Campeonato Perdoa Bucano É o primeiro finalista Espera amanhã Agora quem vem de Retro e Náutico Jogo das quatro da tarde Que a Jornal e a JC transmitem com o Aroldo Com o Igor Com o João Com o Raul E com o Marcelo Porque agora ele comanda Está chegando na noite do seu sabadão Está só começando Resumo final Com muita informação e opinião No campo do seu rádio É com o professor Marcelo Araújo Abraço grande Marcelo Boa noite Valeu Alexandre Grande abraço Como sempre dando um show de narração Explosão do escrete Que emocionou a galera As galeras As torcidas do Esporte e do Santa Cruz Durante os Eu ia falar noventa minutos O Ralf foi mais de cem né Ralf Aliás só o segundo tempo foram quinze a mais Foram sessenta E mais os quarenta e cinco E mais três o primeiro tempo Pois é Noventa mais cinco Depois noventa mais quinze Mais dezesseis É Foi extenso Foi extenso E acabou faltando né Pelo tempo que ficou parado Faltou né Ralf Essa foi a Foi a A conclusão geral né É somando tudo É primeiro Segundo tempo Aí nós temos um acréscimo De vinte e um minutos Noventa São cento e onze né Isso Foi o jogo teve cento e onze minutos É isso Ralf Sete horas e vinte e sete minutos E vamos iniciando a partir de agora Rádio Jornal A rádio de todas as copas Copa América dois mil e vinte e quatro Acompanhe a contagem regressiva Próxima semana já tem amistosos da seleção brasileira Faltam noventa e seis dias para a Copa América Copa América é na Rádio Jornal Oferecimento Com Pitú O futebol fica muito mais resenha Siga Arroba Pitú E torça junto no Instagram Escrete de ouro da Rádio Jornal O time que nunca perdeu Resumo final O espaço para todas as torcidas Oferecimento Pitú Cola Junto com você no resumo final E já anunciando que tem gol É lá no campeonato paulista É gol do Palmeiras Gol do Palmeiras O quarto gol Piqueirês Lateral Piqueirês Faz o quarto gol Palmeiras quatro Ponte Preta zero Vou liberar já o WhatsApp da Rádio Jornal Você fica à vontade para mandar sua mensagem para a gente Nove nove um quatro sete oitenta e cinco vinte Inclusive quem está se deslocando agora Quem está saindo da Arena de Pernambuco Sabemos que o dia foi pesado Desde as primeiras horas da manhã E aí ao começar da tarde O trânsito ficou quase que insuportável Só a nossa equipe aqui Girou em torno de duas horas Para conseguir chegar na Arena de Pernambuco Confirma para mim O João, o Igor, o Raldinei O Alexandre Me parece que foi esse o tempo Que a equipe gastou para chegar na Arena de Pernambuco Quase duas horas Foi por aí né João Isso Valeu João Saindo aqui da Rua do Lima No bairro de Santo Amaro Então é importante a sua comunicação para a gente Até para ver se a CTTU Que acredito que deve estar a postos Mesmo sendo num sábado à noite Às sete e meia da noite Mas para fluir esse trânsito né De forma mais rápida Na volta para casa São sete horas e trinta minutos João já está aguardando a coletiva do Sosso né João Isso e ele costuma demorar bastante viu Vamos aguardar então O Igor Moura se posicionando também Para a entrevista coletiva do técnico Itamar Chuli Mariano Sosso Aliás o Sosso que foi expulso No jogo de hoje João só para refrescar a memória Cartões ele já tinha Mas me parece que a expulsão foi a primeira né João Primeira O esporte teve três expulsões na temporada Mariano Sosso Lucas Ramon contra o Retro E agora também teve a expulsão No jogo passado do Pedro Lima Ok ok obrigado João Vítor Amorim Igor Moura se posicionando Junto com nossos técnicos Rafael Albuquerque E também Eudes Soares Para transmitirmos as entrevistas coletivas Do Sosso e também do Itamar Chuli Sete horas e trinta e um minutos Acompanhando alguns jogos Falamos aqui do gol do Piqueires Palmeiras quatro Ponte Preta zero Jogo das quartas e final É jogo único né Palmeiras vai classificando Para as semifinais No Gaúcho Grêmio Tem o jogo da volta Na sua arena Em Porto Alegre Mas venceu o primeiro jogo Fora de casa Por dois a um No Mineiro O Cruzeiro derrotou o Tombense Por três a um No Paranaense Vitória do Atlético Fora de casa Dois a um Em cima do Operário No Catarinense Goleada do Havaí Em cima do Joinville Por quatro a zero No Goiano Aparecidense dois Vila Nova zero Aqui na Rua do Lima Contamos com os trabalhos técnicos De Aldo Leite E também Elivelto Henrique No Campeonato Baiano Bahia está nas finais Fica aguardando Vitória Ou Barcelona de Ilhéus No primeiro jogo Em Ilhéus Vitória O Rubro Negro Venceu Por dois a zero E aí tem uma Tem Administrar Esse placar em casa Ou ainda partir para cima Óbvio que é o favorito Para chegar à final Naturalmente Deveremos ter Bavi Na decisão do Campeonato Baiano No Cearense O Ceará com empate Por um a um O resultado agregado Agora fica Quatro a três Porque foi três a dois No primeiro jogo Jogo bem emocionante No PV Com chamada do Ferroviário O Ceará venceu Por três a dois E hoje empatou Por um a um Campeonato Potiguar O Potiguar de Mossoró Derrotou o Globo Por um a zero O Potiguar Seridoense Perdeu para O Baraunas Por quatro a dois No Alagoano O CRB está nas finais Derrotou o Murici Por três a zero Havia vencido o primeiro jogo Por dois a um Lá no José Gomes da Costa E agora três a zero O mesmo Murici Que empatou com o Esporte Pela Copa do Brasil Por um a um Na quarta-feira E o Leão ganhou nos pênaltis Deixa eu mandar um abraço Aqui aos amigos Que estão ligados com a gente O Sueldes de Vitória De Santo Antão Ele já diz o seguinte Não sei qual o motivo Do Sosso Não colocar o Fábio Matheus Esse cara é titular Em qualquer time do Brasil Pelo Esporte e tudo Deixa eu levantar essa bola Eu estava conversando isso Viu Marcelo Sim João Com outros setoristas Aqui do Esporte Porque se você observar direitinho O Fábio Matheus Não jogou no Arruda Não jogou hoje Não jogou contra o Fortaleza Ou seja Os principais jogos né Não sei se você lembra Um dia que estávamos Num debate É um dos meus Seria um dos meus titulares Já que eu acho que faz Umas três rodadas De todo mundo É né Ralf Também né Ralf Também Agora veja Ele Ele quer jogar Já percebi isso No treinador Ele quer jogar Um time Muito ofensivo Com jogadores Que propõem esse jogo Mas que também Saibam marcar Então ele só tem De contenção Que usa Na função de proteger A dupla de zaga Ele só tem Um volante Que é o Felipe Você note que O segundo volante O segundo volante Ou seja A marcação Com mais volantes Ele faz com os meias Ele já descobriu Que o Alan Ruiz Tem característica De marcação Ele usa Alan Ruiz Também como hoje Funcionou como um segundo volante Grande parte Ele também vê que O jogador Que ele usou hoje Como lateral O Fabrício Domingues Que vinha jogando Ou pela ponta Ou pelo meio Como meia Também é bom volante Então ele abriu mão Evidente Desses jogadores Especialistas Da função Ele usa Um polivalente Que é atacante Então quando ele faz Uma escala Automaticamente A escalação Já é ofensiva Como hoje aqui E o técnico Do esporte Não está errado Eu não sei Se ele vai aguentar Isso Com adversários Mais fortes Mas para o campeonato Pernambucano E para a Copa Do Nordeste Ele pode vingar Fazer a escalação Dentro do esquema Dele com esses jogadores Agora quando chegar A série B A gente vai testar Mas você verifique Que é gostoso Ver um time Que ataca Ou seja Um treinador Que gosta Do time Atuando Com intensidade Buscando gol O tempo todo Isso é uma coisa positiva Este é o DNA Do futebol brasileiro Acontece Porém Que O medo de perder Tem feito Ao longo dos anos Se usar Três volantes Às vezes Quatro volantes Ele chegou Com a coragem A Argentina Para usar Um volante só E usa Repito Jogadores Que atuam Como meia Na construção De jogada Mas que são Mas que são bons Percadores São bons Marcadores Também É uma característica Eu vejo nele Agora se tivesse que usar Dois volantes O outro volante Seria O Fábio Mateus Fábio Mateus Para mim Está atualmente Melhor do que Fabinho Melhor que mais Que a gente tem No meio campo Para poder Colocar como sendo Volante disputando Como Como o Pedro Martins Que é colega Do Fábio Mateus Ambos atuaram Juntos Na base Ele já está Mais adiantado Do que o Pedro Martins Que também é um bom volante O Sport tem uma safra Boa de volantes Mas não tem espaço No time Com essa característica De jogo Do técnico Mariano Sosso E por enquanto Eu acho que o Sport Tem jogado Sem sentir Falta De mais um volante Nos jogos Que ele tem atuado Por isso que eu estou Dizendo Vamos esperar A chegada Da Série B Aí o nível É mais alto Como dizia Jorge Jesus O sarrafo É mais em cima E aí a gente vê Se o Sport vai precisar Realmente de jogador De contenção Além do Felipe Sete horas e trinta e seis O Ângelo de Abril Lima Ele diz Veja bem O lance difícil desse Por que não analisou O lance Da bola na mão Do jogador Do Santa Cruz Questionamentos Arbitragem aqui Do Ângelo De Abril Lima Também com a gente O Gilson Alves De Nossa Senhora do Olhos O problema É que Fábio Matheus Não é bom marcador Ele cerca muito E não dá combate Tem que ter mais raça Mas é bom jogador Também com a gente Agora marcador Para o marcador O Felipe também Não marca ninguém O Felipe Dá dinâmica Na saída de bola Que ele tem um passo Que erra pouco A saída de jogo É importante Hoje o Sport fez Saída de jogo Com Alisson Cassiano Errou no início Depois O próprio Santa Cruz Recuou Já não tinha mais marcação Em cima do zagueiro Mas o Sport Sai pelas laterais E sai pelo ex-central Tem bons jogadores Para sair jogando Inclusive Inclusive Zagueiros Não apenas volantes O Agnaldo Manda mensagem aqui Dizendo Desculpa Mas esse treinador Do esporte É um louco Eu moro em São Paulo Torço pelo esporte Parabéns Rádio Jornal Tem outra mensagem Aqui do amigo O Severino Que diz o seguinte Amigo Tira o chapéu Para todo o elenco Do Santa Cruz Do auxiliar de limpeza Ao presidente Em 2025 Vamos manter essa pegada Um abraço ao amigo Bild Dora Nova Honório Ney E a todos os tricolores De Xande Alegria Ralf eu tenho observado aqui Principalmente nas redes sociais O sentimento do torcedor Do Santa Cruz Óbvio É decepção Pelo que ocorreu O ano passado E não conseguiu O calendário Para esse ano Mas com esse grupo Que está aí E óbvio Se estende a direção A montagem do elenco Me parece que o torcedor Do Santa Cruz Ele sai de cabeça erguida Viu Ralf É verdade E a gente tem que dizer O torcedor Que é uma responsabilidade Nossa Que o Santa Cruz Está vivendo Com outro pensamento Diretivo Você note Que as loucuras Que o Santa Cruz Cometeu Em dois Três anos Para trás O Santa Cruz Está tendo que corrigir Agora Porque Desde Joaquim Bezerra Para cá O Santa Cruz Viveu Não só Inferno político Como má Administração Má gestão O Santa Cruz Chegou a Contratar Cinquenta jogadores Num ano Para ser desclassificado Na Série D Então Isso passou Atual gestão Deu um tiro certo O Santa Cruz Praticamente Acertou Em todos os Contratados Dentro do Objetivo E da condição Financeira Que o clube Tinha Que era Para devolver Porque com o dinheiro Que o Santa Cruz Gastou Com esse elenco Não tinha dinheiro Para gastar Você imaginar Que o Santa Cruz Estava Vai ficar chateado De cara Amarrada Porque não ganhou O título Esse ano Em cima Do Nautic Do Esporte Que investiram Muito mais Não faz sentido Porque quer ou não A qualidade De um elenco É proporcional Ao valor Da folha De pagamento Então Quem gasta mais Tem melhor Possibilidade De ter mais Um time Mais técnico Mais aplicado Em campo Claro que Ali aqui Tem exceções À regra Acontece De um time Fraco Ganhar de um forte Dizem que isso É o encanto Do futebol Isso acontece mesmo Mas como regra geral O Santa Cruz Ele não estava Com o time montado Para ganhar O campeonato estadual E assim mesmo Ele fez proeza Porque conseguiu Jogar melhor Do que o time Que investiu Que foi o Esporte No primeiro jogo E hoje Não jogou melhor Mas resistiu Teve fibra Se fechou Foi um time Muito valente E contou Com a inspiração De William Asmo Goleiro Que nós já falamos Que foi o melhor Jogador em campo A propósito Até O João está na linha O Igor também Eu Se não tenha havido A atuação Soberba Do William Eu teria votado Em Lucas Lima Como o melhor Em campo Porque foi o jogador Do esporte Que desde que chegou Está articulando Esqueceu a história De meia Do 10 De um meia Construtor Ele faz tudo isso E ajudou o time A ter esse senso Ofensivo Ele bota A bola na área E o tempo todo Ele está servindo Barleta Está servindo Também ao Gustavo Coutinho Então Lucas Lima Ele se tornou Imprescindível É tanto Que na hora Que ele saiu Do jogo Hoje Eu não vou falar Sobre isso O Alexandre Nos perguntou Como ficaria O esporte Porque Na medida Em que saiu O Lucas Lima Saiu também O Alain Ruiz Aos 47 minutos 47 Ainda tinha Mais de 20 minutos Para jogar Então Eles Ao saírem Deixaram uma certa Temeridade Que os dois Estavam jogando bem Muito embora O Tite Ortiz Tenha entrado bem O próprio Zé Roberto Zé Roberto Não chutou em gol E o esporte Saiu da área Do Santa Cruz Depois da saída Desses jogadores Quer dizer Você vê a importância Deles No time Especialmente Do Lucas Lima Então o esporte Contratou Jogadores confiáveis E de qualidade Mas vai precisar De mais um tempo O time está tendo Dificuldade De ganhar as partidas E não adianta nada Você jogar Bonito E não ganhar O jogo Ralf de Carvalho Que já vai iniciar Seu comentário Aliás Ralf que tem De gente ansiosa Para ouvir você Falar da arbitragem Tanto os rubro-negros Como os tricolores Falamos agora Através De um ouvinte Sobre a questão Da possível Mão na bola Ou não A questão do gol Também Que foi anulado Pelo VAR Isso do lado Dos rubro-negros Do lado dos tricolores Uma cobrança A gente pode dizer Isso agora Opa Então Na hora do jogo A gente falou Deixa ele passar Logo as outras duas A imagem Liberada Mostrava que a bola Bateu no peito Deu a ilusão Que teria batido Na mão Não tem mão Nessa aí Não teria mão Pela imagem Que o VAR Deixou ali Me parece Foi o João Vitor O lateral Seria do João Vitor Sim E o gol Anulado Pelo VAR Demorou 14 minutos Para se observar Rapaz Na verdade 15 15 Um intervalo de jogo Esse cronômetro De 14 É porque não parou Na hora do gol O intervalo do jogo É mais um intervalo E do lado do Santa Cruz Tem a cobrança Deixa eu abraçar O amigo Charles Lima Está ligado com a gente Ele disse que o Castan Era para ser expulso Estou colocando o Charles Aqui para representar Tem muita gente falando Eu vou no resumo final Eu não falei expulsão Mas pelo menos Um cartão amarelo O Castan Ele acabou levando O amarelo Mas de outra jogada Aqui ele está falando Ele segurou O jogador do Santa Cruz E o derrubou E a Débora Nem viu Seguiu o lance E tem outra cobrança Aqui Ralf No Lucas Lima Uma jogada meio campo Que ele deu uma entrada Por trás Eu não lembro quem é O jogador do Santa Cruz Alguém pode me ajudar aqui Mas ele deu uma entrada Por trás O lance é repetido Mas o Vá acabou não chamando Me parece que foi no Matheus Mello Isso É o Matheus Mello Seria para expulsão Ralf? Não Amarelo né? Seria para amarelo Que ele viria A tomar o amarelo depois Aliás O Luca Lima Não pegou o amarelo Pegou não Então ficou devendo Essa aí a Débora Cecília Ficou devendo Ficou devendo o amarelo Vamos então para o comentário Sete horas e quarenta e quatro minutos João Vitor chama A qualquer momento Com Luciano Com Mariano Eu fui buscar Luciano Sosso Eu não tenho É Mariano Sosso E do lado Do Santa Cruz Itamar Chuli Com Igor Moura Sete e quarenta e cinco Bola de ouro Que diz todas as verdades Muitas vezes Marcelo Tem desgaste físico Por exemplo A gente trabalhar muito tempo Isso leva A troca de nomes Isso foi me explicado Por um psicólogo E uma pessoa que estuda a mente Dizendo o seguinte Se você dormir mal Você no dia seguinte Pode esquecer o nome Do seu colega de trabalho Você está olhando para ele E o nome não vem Ainda bem que eu estou acertando o seu Viu Ralf Não precisa Não precisa tomar remédio por isso É uma questão Agora tem um caso De quem dorme normal Viu Ralf E esquece também Não João Eu acho que o meu esquecimento É quando eu durmo mal O Ralf me salvou agora Viu Não, se você não dorme bem Essa foi indireta Eu estou ligado em João Ralf Eu se não dormir bem Eu posso trocar nome Eu já me flagrei Acontecendo isso Numa noite sem sono Você fica com a mente Assim como se estivesse Embotada Como se estivesse congelada Mas Aldo está me cobrando aqui Ralf Eu já esqueci o nome dele Eu esqueci o nome De Henrique Lencastre Olhando para a testa dele Para ver se passava o letreiro E quando você pensa Que Ralf está esquecendo Ele não está Porque Ralf às vezes diz Quem é ele Mas ele não esqueceu não Isso é para que a vinheta venha E o negócio fica mais bonito Muito bem Muito bem O propósito é isso Então veja Os fatores Falta de sono Não dormir bem Leva você a trocar nomes A esquecer nomes De pessoas Beber demais Quem bebe muito Tem uma tendência De fazer isso Não é o nosso caso No meu caso Já passou uns 20 e poucos anos De nenhum de nós Dinâmico me chamou de Antônio Essa semana Viu Ralf Foi Então Durma mais Estresse Cara cansado Uma jornada longa Uma coisa do tipo Leva tudo a isso Então você vê que A pessoa tem que ter As oito horas de sono Tem que se alimentar na hora E tudo corre bem Ele não vai ter nada disso Então isso pode acontecer com a gente Eu por exemplo Vou contar aqui rapidinho Aconteceu essa semana No dia do julgamento Do esporte Pela agressão Da quadrilha Organizada Ao ônibus do Fortaleza Eu estava assistindo O julgamento E Eu estava ficando Nervoso Até irritado Porque os auditores Eles não diziam Qual era o crime Onde o esporte Só dizia que o esporte Estava em curso No artigo 213 E no artigo 213 Não tem Proteção Ao ônibus Da delegação Na rua Na estrada A responsabilidade do clube É só no estádio E nenhum deles Argumentava E eu fui ficando nervoso E quando vi A falta de De cuidado Dos auditores Em analisar a questão Teve um auditor Que disse Voto com o relator Aí é para lavar as mãos Então eu percebi Que os votos Tinham sido Preparados antes E que no plenário Cada um Deu o seu voto O voto já estava Decidido Não houve argumentação Em cima Do artigo Que incriminava O esporte Porque não tem A figura Da proteção Do ônibus De via pública Só tem coisas Que acontecem No estádio Então como é que você vai julgar O negócio Que foi em via pública Se não tem no texto Nada Que se refira Então é um julgamento Meio hipócrita E eu estava irritado Naquela hora ali E em seguida Fiz o comentário Como é ao vivo Peguei o microfone Entrei E aí eu quis contar A história de Barleta Ou seja Barleta Como Barleta Chegou no esporte E o que está A dependência Do Barleta Porque Barleta Pertence Ao São Bento Acontece Que o São Bento Vendeu para o Corinthians Devolveu Porque O Corinthians Não queria Mas o Ceará Queria Então o Ceará Compou por 6 milhões Pagou 15% Não pagou mais E o Barleta Ganhou o passe livre Os direitos econômicos Porque o Fortaleza Não pagou Ao jogador Que não era dele Fortaleza Vê que pepino Então o Barleta Ficou livre O esporte Pegou a oportunidade Um jogador De 6 milhões O esporte Teve na mão A custo zero Chegou né Chegou Então na hora De contar isso Eu troquei O nome de Ceará Para o Fortaleza Foi só isso Que eu queria dizer E João Vitor Está na Berlinda Parabéns pela classificação O time foi eficaz No resultado Mas como a administração Diz Algumas coisas Ficam na dúvida Para o torcedor E para a gente Da imprensa Por exemplo Eu vinha falando Na última partida Com relação a intensidade Com alguns colegas A gente vinha falando também De algumas substituições Para o senhor explicar E hoje é mais uma explicação Que eu queria que o senhor desse A respeito das substituições Por exemplo Tem jogadores Que a gente fala Que vem jogando Com um ritmo muito melhor Tipo Com a peixa de ser titular E na hora dos pênaltis Antes dos pênaltis O senhor retirou Qual a explicação dessas mudanças De hoje da partida Por gentileza Obrigado E mais uma vez Parabéns pela classificação Entendeu? Sim, entendi Tenho que lembrar Uma pergunta Com muitos componentes Em primeiro lugar Quero Dividir Este triunfo E a classificação Com nossos jogadores Principalmente Com todo o operário Que conforma O clube do esporte Operário Operário Funcionário Diretiva Muita gente Trabalhando Em função De uma nova Final Uma nova final Agora Enquanto A série Eu acho que Nós Fomos melhores Que Santa Cruz E que Houve recompensa Motivo por O qual Hoje Logramos A classificação Enquanto As mudanças Nós Tuvimos Muito desgaste Mas Alguns jogadores Foram trocados Por Uma situação Límite Condicional Fábrio Domingues Felipinho Jogadores Que não Romarinho Que não Podiam continuar Em jogo Agora Enquanto A disposição Que talvez Você tenha Intenção De conhecer O projeto De jogo Eu achei Que Santa Cruz Fechava muito O médio Mas Que tem Que tem Troquei Um jogador De zona média Para jogar Com doble nove E sostener A amplitude Com Barleta E com Romarinho Mas Temos A troca De Titi Ortiz Que jogou Com Ajudas E perto A Felipe Mas Na organização De jogo Eu achei Que Segunda Mitagem Nós Podíamos Imponer Nesse jogo De ataque Pelos Lados No Tandem Lateral Extremo Lateral Extremo Mas Não tanto Por dentro Mas É uma Lectura Que Vocês Podem Dividir Com Comigo Alternava C e Gustavo As alturas Desse C Profundidade Gustavo Gustavo Profundidade Mas Eu acho Que Também La Para De jogo Não Foi Favorable Para Nós Estávamos Jogando Muito Bem Melhor Que Adversário Fiz Fizemos Em Ordem Mariano Boa Noite Sobre O Inicio Da Partida O Time Que Você Escalou Teve Uma Surpresa Pelo Menos Para Maioria Das Pessoas Creio Eu Que Foi A Opção Do Dominguez Como Lateral Direito Pelo Menos Numa Ideia Inicial Eu Queria Saber Da Tua Formação Titular O Que Você Projetava Do Teu Time Como Ideia E Também O Que Tinha Do Outro Lado Do Adversário Que Te Fez Pensar Em Escalar O Time Daquela Maneira Com Os Dois Atletas O Lucas Romarinho Barletta O Coutinho E Também Sobre A Tua Expulsão O Que Aconteceu Para Que Você Fosse Expulso Do Jogo De Hoje Nós Sentimos O Futebol De Uma De Uma Maneira Que Que Com Esse Com Com O Perfil De Nossos Jogadores Fomos E Vamos Fomos E Vamos Construindo Uma Identidade Que Diogo Da Diogo Mais Nítida Sostenimento De Comportamento Mas Nós Pensamos Muito Hajamos Muito Ser Uma Equipe Agressiva Uma Equipe De Construção Uma Equipe Que Construja Combinativamente Su Ataque Agora Hoje Fabri É Um Jogador Que Que Denomino Como Versátil O Joga A Lateral A Interno A Extremo Vocês Olharam Que Fabrício Debutou Como Extremo Direito Mas Hoje A GQ Su Ataque De Atrás De Atrás Da Frente Ou Hacia Adelante Podia Podia Fazer Podia Agredir O Adversário Mas Hoje Santa Cruz Repetiu Repetiu Sua Atuação De Primeiro Tempo De Jogo Anterior Mas É É Trabalho Muito Agressivo Em Marcação Individual Persecuções Marcação Individual Nós Trabalhamos Muito Como Poder Descomponer Desativar Essa Marcação Mas Primeiro Tempo Eu acho Que Tuvimos Jogadas Para Alcançar A Ventaja Mas Também A equipe Sofreu Muito Passe Por Dentro Mas Santa Cruz Estava Fechado Ao Médio Fecha Quita E Ataca Quita E Ataca Mas Eu acho Que Foi Um Partido Complexo Um Jogo Muito Complexo E Valorizo Principalmente A Classificação Sempre Com Um Sentido Muito Crítico De A Produção De Nostra Equipe Mas É Uma Instância Decisiva E Hoje Novamente Dimos Respostas Significativas De Cara A Dos Objetivos Que Temos Enquanto A minha Expulsão Eu Tanto Não 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 Tengo Eu Não Tengo Não Tengo Valoração Valorização Eu Não 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 Falo De Arbitragem Agora Eu Sou Enérgico Mas Felizmente Não Não Me Dirijo Com Falta De Respeto A Nenhuma Arbitragem Eu Não Hajo Não Hajo Com Claridade O Argumento De Expulsão Agora Simplesmente Isso Mariano Boa noite Eu queria Tocar nesse Ponto Que você Estava Trazendo Agora Pouco Sobre A parada Porque O esporte Estava Na intensidade Muito Grande E Aí Parou Ali Ficou Quase 18 Minutos Isso E Querendo Ou não Isso A gente Percebe Que prejudica O ritmo Da partida E No jogo Lá Contra O Santa No Arruda Teve Aquele Apagão E Novamente No momento Que o esporte Do esporte Estava bem Relacionado A essas paradas O que é que Você enquanto treinador O que é que se conversa Porque A gente percebe Que acaba Quebrando aquele ritmo Do jogo A intensidade Que a gente vê Que o esporte Produziu Nessas duas partidas E teve essa parada E essa demora Do VAR Que está ali Para ajudar Acaba atrapalhando Mais do que ajuda Porque Querendo ou não Hoje Se demorou demais Para E Tchau